Oi, no, cadê o negócio? Oi, começa agora, vou ter que carregar aqui, começa agora mais uma entrevista, hoje a música tá gigante e fortemente aqui, mas vocês estão bem? Como é que vocês estão? Então, deu tudo errado, porque eu tô atrasado pra essa gravação. Mas enfim, vamos começar. Deixa aí o like, a machadada no like, o negócio aí. Que a gente nem vestia a roupa. É como se eu vestisse antes. Então, vamos pra entrevista? Quem que será que tem dúvida? Tem essas dúvidas, né? Começa agora mais um, o Entrevista, aqui na Taverna do Zobica. Como assim? Era pra ter alguém aqui. Ah, não, eu me arrumei todo pra não ter ninguém hoje. Sério? Nossa, nem o corvo tá aqui, gente. A taverna tá abandonada, as segundas-feiras, tá? Eu também não vou trabalhar hoje não, tá? Se vocês quiserem, vocês assistem aí os últimos do Entrevista, numa maratona. Vou deixar aí passando. E vocês assistem, tá bom? É isso. Tchau pra vocês, tá? Tchau. Vamos assistir aí. Coloca aí o vídeo. Roda o replay aí. O que tá tremendo essa proposta? Oi. Não, eu não tô devendo esse... Ah, é você, Corvica. Fala. Quê? Quem teve essa ideia? Eu não tava sugerindo, não. Meu programa ia ser de quatro horas. Eu ia ficar a tarde inteira de domingo. Não, eu não vou fazer isso. Você quer que eu entreviste as pessoas pra me substituir? Não. Não é... É pra uma vaga. Mas qual é a vaga? Não tem vaga? Não. Ah, você quer que eu grava? Tá. Quem que vai ser o primeiro? Agora, eu tô aqui trabalhando. Nem... Olha, nem... Nem... Crachar eu tenho, porque você nem me mandou. Você quer que eu grava agora? Tá. Tá bom. Tá bom. Ah, e fazer o quê, né? Vamos gravar. E sejam bem-vindos ao primeiro, o Entrevista. Por favor, curta, compartilhe. Dê machadado no like, porque o machadado no like é muito importante pra esse canal. E etc. Tá? Vamos ver quem é a primeira pessoa que eu irei entrevistar nesse programa. Tô até com medo. Ah, não! Não! Por quê? Ele tá mudo ainda. Ele nem apertou o botão pra colocar o áudio. Tá mudo ainda. Não! Bonito, né, seu Hendrik? Bonito, né? Por quê? Por quê? Eu... Que história é essa do que eu estou me chamando pra participar de um negócio pra se substituir? Não. Eu não sei de que história é essa. Ele falou que não era pra me substituir, não. Eu entendi errado. Ele falou assim comigo, que era pra uma vaga de emprego da taverna. Mas eu não sei qual vaga é. Então eu quero saber, qual vaga que você tá se candidatando, Sorvica? Que agora até eu tô confuso com essa história. O canal é meu. Como é que eu posso estar me candidatando alguma merda nesse negócio? É, mas você... Será que é dona a vaga? Falando que você tá com cabeção hoje, né? O que aconteceu? Eu não sei. Eu não consegui ajustar a câmera. Também o Corvica fica mandando a gente fazer coisa do nada. Eu tava aqui em paz, trabalhando... Com aquela de descarvalho. Fazendo a folha de pagamento. Desde que me colocaram no RH, eu faço folha de pagamento agora. Todas erradas, porque a gente não tem dinheiro. Mas eu faço, tá? Folha de pagamento, tá? Pego a assinatura de todo mundo. Porém, o Corvica disse que eu tenho que te entrevistar de qualquer forma. Que... Papagaio vestido de Corvo. Não, é terrível. E ele que agora ele tá mandando. Você ficou sabendo que ele tá abaixo de você, né? Você sabe que se bobear, ele tá acima de você agora. Corvo maldito. Não, esse Corvo é terrível. Então, vamos lá. Aqui, ó. Eu analisei seu currículo. É um currículo longo. Um currículo longo. Tá falando que você tem mais ou menos um milhão de horas em live. É, eu acho que eu tenho mais minutagens em live, né? Você tem. Você gosta de fazer gravado também? Tu tem essa dúvida. Então, né? Gravar, cara. Sei lá, mano. Gravar a minha voz, eu achei estranha. Na verdade, eu gostava da minha voz gravada. Aí eu falei assim. Eu vou começar a fazer vídeos gravados pra ver se eu posso também. Acabei me viciando. É, é um vício, né? Eu mesmo, esse ano, só tô gravado ao vivo. Vocês vão ver, sim. Quando der. Quando der, vocês tão ouvindo. Seguinte. Ainda faz parte do canal, né? É, ainda faço. Tem gente aí que tá na linha pra cortar, ó. Eu não vou falar quem. Mas tá na minha folha. Tem umas pessoas que vai ter uns desligamentos aí. Eu não queria contar. Não sei se você tá sabendo. Esvi, aqui tem uma pergunta que pediram. É... O que é uma vica para você ser apenas uma? Pergunta estranha, irmão. O que é uma vica? É, mas o que que é... Ó, vou... O que que é uma vica? Porque você é apenas uma vica. Só vica. Aí o que que é uma vica? Hum, é apenas uma vica mesmo. Não, eu quero saber por que você é só vica. Entendeu? Poderia ser um outro vica, né? Outro vica. Será que existem outros vicas? Ou será que tem... Por que é só vica e não apenas vica? Também é bom apenas vica. Olha, tem uma coisa... Uma história muito engraçada pra contar. Bem rapidinho. Cara, uma vez eu entrei numa agência de talentos e tal. E eu falei, mano, eu coloquei na minha cabeça que meu nome artístico seria sou vica. Sou vica. E mas agora você não sabe o que que é uma vica pra explicar, porque você é só isso. Aí foi engraçado. Você se gostou. Tipo assim, qual o seu nome artístico? Sou vica. Sou vica. De onde que é esse nome? Eu falei, é um nome inventado mesmo. Eu gosto de dizer esse nome. Aí o pessoal riu. Sou vica. É o nome só de só vica ou é dois nomes? O sou vica tem sobrenome? Sou vica do quê? Sou vica do quê? Sei que é o fictício mesmo, né? É o sobrenome do sou vica. Porque o nome de você, a gente sabe que é Raimundo Noná. Mentira, não é isso? É Leandro Menezes. Mas o sou vica não tem sobrenome. Qual que é o sobrenome do sou vica? Leif. Sobrica Leif. Que não sei o que significa. Sou vica. Vamos lá. Eu gosto muito de você, mas eu tenho que ser duro hoje nessa entrevista. Eu sou uma pessoa do mal. Eu estou a trabalho. Porque RH é difícil, tá gente? E aí, não sabe. Porque é o dia inteiro fofocando sobre o pessoal da empresa. Que é isso que o RH faz. Fofoca. Basicamente. Cada coisa que vem até mim. Leve e traz. É o leve e traz da empresa. Me fala um ponto forte que você tem. Um ponto forte. Um ponto forte? Cara, eu acho que é acreditar não só no meu sonho, mas no sonho das pessoas, né? É fazer com que as pessoas descubram o seu talento que existe dentro de si. E consigam mostrar para o mundo que realmente elas podem fazer uma coisa melhor. Achei legal. Dá para ser coach motivacional. Só vi que você já pensou nessa possibilidade. Um Lord Angel. É difícil. Não. Se alguém conseguir consertar aquilo, já está ótimo. Um ponto fraco que você tem. Eu tenho vários, mas... Um ponto fraco? Um ponto fraco, assim. Um ponto fraco. Olha, digamos assim. Um tempo atrás, eu melhorei muito. Era ser muito exungão e reclamão. Hoje, talvez, seja ser um pouco... Um pouco frio com algumas questões, né? Eu acho que mudou uma coisa e acabei virando outra, né? Entendi. Mas eu acho que é por conta do amadurecimento também. Mas, por exemplo, se eu pegar uma cerveja quente e colocar no salmão, ela gela, já que você é frio? Não, cara. Todo mundo sabe que eu sou quente. Ah, dedéu. Isso quer dizer... Então como é que você pode ser frio? Não pode. É, faz sentido. Não tinha pensado a esse modo. Já está mentindo na entrevista. Está mentindo? Difícil. Então, segue para a próxima pergunta. Aqui. Está escrito aqui que você é virgem. Que história é essa, cara? Não, não, não estou aqui. Eu não faço parte daquele filme, o virgem de mais de 40 anos. Não, não é isso, não. Está falando que você não é virgem. Ah, desculpa. Desculpa, eu entendi errado. É que muita gente tem a mania de achar, porque eu sou um nerd, que eu nunca transei na minha vida. Mas, enfim. Você já fez a prática do coito? Já, já, já. Já praticou. Você está afim de pessoas que pratiquem o coito com você? É, manda mensagem aí, quem quiser praticar o coito, enfim. A prática do coito. Aí ele vai fazer live, em live lá em outro lugar. Mas, querido. Só me, quanto tempo do seu dia você não está em live? Você está mais em live do que você está em live. Não é uma live, cara. Vai vir um OnlyFans aí seu, agora? Já que a gente está falando aí, já vem. Só se for um OnlyFans e eu vestido de coxinha, né? Pelo meu formato corporal normal nesse momento. Só pode ser eu vestido de coxinha e... É, é isso aí. Entendeu? É difícil. Mas assim, gente. Mas aí você faria... Seria o quê? O OnlyFans seria... Como é que seria? O OnlyFans do Nário. Então o Bernard Sovica ia virar o bordel do Sovica? Não, a gente pode fazer isso agora. Esse aqui é o bordel do Sovica agora. Não, não quero, não. Não, não precisa. Não, não precisa. Gente, ele quer uma vaga. Modo bordel agora. Que medo. Ah, não. Que horas vai passar esse programa? Desculpa aí. É, parceiro, é oito. É oito. Já está falando muita coisa. Biscoito, tá? Se alguém aí assistiu, ele falou sobre biscoito. Sabores, reche... Recheado ou sem recheio? Um biscoito. Balacha recheada. Balacha recheada. Balacha não. Bom, eu falei errado. É que eu não tenho dicção. Não coloco uma pessoa sem dicção para apresentar aqui. Você acredita? E é o que tem que estar nesse cargo aqui. Nossa, Sovica e Mito Raul Gil agora. Valendo. Vamos aplaudir! Faltou o chapéu. Ih, você vai ter esse chapéu para quem aí, o seu Henrique? Eu não tiro o chapéu para o chapéu. Como isso? Porque eu não queria estar nem nesse quadro. Então, é isso. Não tiro. É brincadeira, bicho. Agora, agora, vamos cantar. Eu e você, juntos numa só voz. O Raul perguntou... Você não acertou. Pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Obrigado. Eu achei em nota 4, tá? É, uma cor para ser Ranger. Daquela de um quadro antigo que eu fazia e pediram para refazer essa pergunta. É, então, né? Vamos lá. Eu gostaria de ser o Ranger azul, né? Melhorou. Só que classificação nos pontos. Melhorou. Me fala uma pessoa que você nunca falaria mal. Cita aí o nome. Felipe Pina. Tem certeza? Não. É difícil. Cuidado, hein? Que o Pina, quando a gente discorda dele, ele fica bravo. Ele é o catatal mesmo, para quem não sabe. Manda chupa. Catatal, né? Não, catatal é de qual? Catatal é do Zé Comédio. O Zé Comédio é o... É aquele que é o Batatinha? O Batatinha. É, mas o Pina, é mais o Batatinha ou o Catatal? Tá mais para a Batatinha. Ele tá mais para a Batatinha. Eu tô... Por isso que eu tô com... Eu falei Catatal, mas eu tô com Batatinha na cabeça. Ele ia ser de Batatinha aqui no... Quem é? Você é o manda-chuva, então? É isso aí. Neste momento, eu sou. Você é... Já tá vendo, eu ainda sou. O guarda-belo, vamos lá. Sou Vica. Eu quero chamar... Me falaram que você tem aptidões artísticas para a música. É verdade? É, tenho. Você já participou de uma batalha de rap? Cara, eu nunca participo. Eu nunca participo. Então vamos participar agora. Eu nunca participo. Vai, só uma vez. Olha só esse húmedo que não faz nada da vida. Eu tô com a mesma dor de barriga. É. O meu padrão, eu sou Vica. E disse o que eu disse. E eu não sei fazer rima porque eu sou... E foi isso. Eu ri. Não, isso daqui... Vai. Isso daqui. Que vergonha, Vici. Pra quê, né? Pra quê? É... Sou Vica. Me falaram que você é poliglota. Não, não. Falaram aqui que você é poliglota. Que você fala a língua do P. Você consegue falar a língua do P? Nunca tem que ter na minha vida. Pá... É... Pô... Vô... Pc... Pecô... Não, eu também não sei. Não, eu já pequei várias vezes. Já fui muitas vezes à igreja. É difícil. Não sei. Não sei. Aqui, mas... É... Eles pediram pra você fazer uma pergunta pra mim. Onde todas as palavras... Onde todas as palavras da frase... Começa com a letra P. Agora... Por que... Perdeu... Polícia? Parada. Não sei. Nem fez sentido, Sou Vica. Desculpa. Nem fez sentido. O que faz sentido na sua vida? Aqui, eles pediram pra eu pegar uma carta aqui. A gente tem um baralho aqui com várias perguntas de conhecimento gerais. Aí eu vou pegar uma carta e aí eu vou fazer perguntas pra você, tá bom? Vou sortear uma carta aqui. E aí é aleatório. Aí eu vou fazer as perguntas dessa carta, tá bom? É do jogo Masters. Artes. O ítalo-brasileiro Victor Brecheretti esculpiu o gigantesco monumento às bandeiras. Em qual cidade está essa obra? São Paulo. Certo. A fórmula de Bhaskara é uma fórmula de um solvente químico, de uma fórmula matemática ou uma fórmula de contagem de genes? Matemática. Certo. As joias do infinito são a obsessão do Thanos no filme Avengers Guerra Infinita. Qual é a cor da joia da realidade? Azul, laranja, verde ou vermelha? É, eu acho que é vermelha. Certo. Ah, acertou. Certo. Acertou. O Baltimore Orioles. 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 Ah, Baltimore é alguma coisa. É um time de basquete, de hockey de gelo, de baseball ou rugby? Baltimore, Ohio. Eu acho que é de hockey no gelo. Não, baseball. Baseball. Errou uma. Mas está indo bem. Está melhor. Eu nunca joguei baseball na minha vida. Platô e falécias são tipos de terreno, clima ou cidades? Terreno. Certo. Nossa, Jesus. Ah, Glassnorth foi uma política reformista implantada com a perestroika na antiga União das Repúblicas Soviéticas Socialistas. Certo ou errado? Verdade. A Glassnorth, certo. Se você errar, acessa também, né? Ia ser difícil. Meu nome não é... Meu apelido não é soviético à toa, né? É, não é à toa. É isso. Aqui, Sovika, se você fosse um equipamento hospitalar, qual equipamento você seria? Por enquanto seria o bisturi, né? Para arrumar a cara dos outros. Um bisturi... Tem certeza? Que eu te conheço. Você ia querer cortar o coração. A gente sabe. É verdade. Eles pediram aqui, o Corvika, eu ainda não sei como é que faz. Esse negócio é meu primeiro, né? Corvika pediu para mim, para eu aplicar um teste chamado teste de roxaque em você. Vamos lá. Aí eu quero que você me diz... Você vai me falar o que você vê nessa imagem aqui, tá bom? Vamos lá. Beleza. Então vamos para o primeiro. O que é isso? Para mim é uma mistura de Gildude com o Miu, Miu-Tiu. Isso. Com quatro braços. Tá, vou anotar isso daqui. Na verdade, isso daí não é isso, não. Não? Isso daí é uma parte do intestino grosso. Tá escrito aqui. Que grosseria sua? Ah, meu filho, é o intestino que me importa. O outro, o Delgado, esquecido. Mas o grosso... O Delgado sabe onde vai parar? Ele vai fazer uma piada. Vai. Atrás da vaca. Eita, e é isso daí, gente. Se você estiver rindo agora, procura um psicólogo. Próximo. É um chifre de alça? Eu não sei sobre. Eu não sei. É tipo um chifre de alça e umas perninhas embaixo ali. Ou deve ser bofamé. Talvez seja, mas aqui diz que isso daí é um penhasco. Por isso que tem muita gente caindo ali, ó, os pontinhos. Tem várias. Não, não são pessoas que estão caindo, não. São pedras. Assim como a minha operação. Ah, foi daí que surgiu o Rolling Stones? Exatamente. Foi a banda. Ela formou tocando lá embaixo. As pedras caindo na cabeça deles. E eles tocando. Por isso que o Mick Jagger tem aquela cara. E uma pedra caindo na cabeça dele, vai. É, por isso que a cara é daquele jeito do Mick Jagger. Vamos pro próximo. O que que é isso? Show da Xuxa. Essa daí você acertou. É a nave da Xuxa. E parabéns, acertou. Mas se você acertar essa, mostra que você tem problemas de hemorróita. Tá escrito aqui no teste. Fazer o quê? Não é mesmo? Vamos por onde que sente melhor. Eu mesmo tenho Joanete. Isso, por favor. Joanete. A outra aqui, se você acertasse, você tinha Joanete. Eu acertei quando eu fiz. O Corbica fez. Aí eu acertei. O que voltou pro Penhasco de novo? Vamos agora pro próximo. O que que é isso? Ah, rapaz. Isso aí são dois machados e, claro, um Vick no meio, mano. Não, não é não. Não é. É a face do Corbica venhando de perto. Qual o bico dele? É mesmo. É igual aos irmãos, não é? O Corbica tá usando... Parece que tá com dois machados e asas aqui, né? Ele é a perna. É que o Corbica, ele digi-evolui. Como um digi-vice, digi-escolhido. Que você... Você não sabe o que o Corbica é um Digimon, não? É a minha dúvida, né? É o Cor... Ele suma muito rápido. Aquele... Sabe aquele relógio que você usa? São digi-vice. E aí você usa o poder do grito pra fazer ele te evoluir. Ele fica assim. Olha aí, 10. Você tá bravo? Olha, viu? Digimon. Digimon digitais. Digimon são campeões. E agora a última figura, talvez a mais polêmica dessa lista. É, isso aí, cara. Eu não sei o que é, não, mano. Deve ser algo que tem muito ódio no coração, frieza e... E sair muito rápido nos locais. Facilidade. É verdade. Esse daí, pra quem não sabe, é o ator que fazia o Eric Cartman em South Park. Entendi. Caraca, olha só. Eu tenho a impressão de ter visto ele agora há pouco. Eu também. Mas aí é uma história. Se você, por acaso, vê assim... Aquele cara lá que tá na taverna do Solica também, o... Maurício? Não, é o... Edu Falcon. É a cara... É o Edu Falcon! Edu Falcon! Nossa! Tá escrito aqui. Edu Falcon! É o Edu Falcon! Nossa, foi ótimo. Eu achei que parece. Me lembra. Mas aqui tá falando que é o ator que fazia o Eric Cartman em South Park. E também me lembra um Pokémon, só que ele é difícil de treinar. Qual? O... O Farfetch'd. É o Farfetch'd. O normal ou de Galá? Vamos deixar isso pro público. De Bengala, de Bengala. Porque um tempo atrás ele tá de bem. Era uma outra era, né? Era uma era diferente. Era uma era complicada. Vamos agora pra gente... Deixa eu ver aqui. Olha, é muito difícil. Vamos agora pra gente falar sobre... Como é que se clona o cartão? Conta aí pra nós. Eu não posso fazer isso não. A pergunta é essa. Tá aqui. Não, não era um cartão. Então, né? A gente tem uns motoblogs... Não, não precisa falar, Sobica. Não era pra falar, não. Era pra mostrar que você era uma pessoa íntegra. Você pagou. Com licença, eu vou terminar a entrevista já, né? Não, vamos lá. É, vamos continuar, tá? Mago negro ou dragão branco de olhos azuis? Eu prefiro a maga negra. Ai, mas você parece o dragão branco de olhos azuis. Sou tão feio assim? Não, dragão branco de olhos azuis é bonito. Ah, obrigado. Você... Você já tem minha dúvida, né? Já tem aí. É, café ou chá? Ai, cara, eu adorava chá, mas o chá começou a me trazer muitos problemas em saúde, então vou tentar tomar café. E ele continua me dando problemas em saúde. Eu vou morrer qualquer dia desse. Você errou. A resposta correta era chá pra essa pergunta, tá bom? É pizza ou furadeira? Eu prefiro furadeira. Essa daí não tem resposta certa ou errada. Aqui tá falando que você tem um canal no YouTube. É. Chama... Ninfeta... Mentira, não é isso, não. É o seu canal, chama... Taverna... Taverna no Sovica. Não, esse daí não foi revelado. Chama Taverna do Sovica, que é a taverna que só tem vica. Então, todos que fazem parte da Taverna do Sovica são vicas? Todos são vicas. Todos são vicas. Então, eu sou uma vica. Ou um vica. É vica ou uma vica? Você é um... Sei lá, depende da ocasião que você... Mas o que é vica, gente? Até agora eu tô tentando entender. O que é uma vica? Ah, vocês aí do outro lado da tela, definem o que é uma vica. Define o que é uma vica. Se você sabe o que é uma vica, responde aí um dia. Me fala, o que esse canal é pra você? Esse canal, cara, é uma grande responsabilidade. É um grande sonho que eu tenho. De criança. Eu sempre trabalho com questão de rádio e TV. Sempre fui... Eu ia até perguntar, porque desde criança não existia YouTube lá na Idade da Pedra. É... Nossa senhora. Eu me senti um prédio príncipe. Eu ia pra dúvida. Não, mentira. Eu falei mentira. Na Idade, na Era Nórdica. Que é quando você nasceu. Ele foi criado. Odin, pai. Todos estão olhando por mim. Exato. Ele está olhando. Ele sempre olha. Então, cara... E foi a oportunidade que eu tive. Já que eu não tive a oportunidade de fazer rádio e TV. Nem jornalismo. Tive a oportunidade de fazer. Mas, infelizmente, um problema interno, né? De família. Não deixou que eu fizer acesso tudo. E eu, por ter o jeito de trabalhar com isso, de saber, mas trabalha com parte de TV. Eu estou aprendendo muito na questão de rádio. Ele é mais voltado para a mídia social em geral. Mas o forte dele é a questão do dial. E aí, de repente, no ano de 2001. O canal eu falo que tem oito anos. Na verdade, tem mais de oito anos. Eu falo que há oito anos é o momento que eu comecei a realmente trabalhar. E colocar muito conteúdo bacana. Até ali, antes, eu ficava colocando e apagando. Porque eu não tinha muita segurança. Mas eu peguei quando chegou o ano de 2000. Há oito anos atrás, que até a data é certa. Eu resolvi falar assim, a questão de uma coisa. Vamos lá. Vamos fazer o bagulho acontecer. Vamos esquecer os outros canais que eu passei. E vou fazer só o meu. E graças ao Dinho e a Deus que vocês quiserem, as coisas têm andado da melhor forma possível. Ah, que bonitinho, né? Ou seja, o canal é tudo bonito. Ah, eu acho muito bonito. Porque eu me identifiquei com a sua história, sabe? Uma história de superação. Uma história de uma pessoa que passou por várias coisas nessa vida. Passou por muita coisa. Muita coisa. Você aí passou por muitos anos. Vários anos você passou. Eu lembro que você contou uma história emocionante pra gente. Quando você tinha um ano de idade e ainda não sabia falar. E isso daí é uma coisa que as pessoas não sabem o quanto é difícil. Você não saber falar. Sabe? Isso tocou no meu coração. Até hoje a gente não sabe falar nem como estão tentando. Mas você, assim, você lá seis meses não andava e passou por essa dificuldade. Eu tô ficando emocionado. Eu tô emocionado, gente. Não. Passar por isso, né, seu Victor? Passar por isso é pra poucos. Agora vamos fazer umas perguntas aqui mais sérias. Eu tô assim... Eu tô emocionado mesmo que você contou dessa dificuldade, né? Seis meses lá andava. Aquela mamadeira de hidromel não era fácil. Exato. Era difícil. Vindo por índios com ricos na boca. Muito difícil, tá? Assim, eu espero que você mostre que essa história de superação, que você superou essas barreiras. Porque hoje, né, tá difícil. Então é isso, Sovika. Sovika, o medo que você tem? Medo de não ter uma família. Vai vir a família aí, tá bom? A gente vai... Não a família que eu tenho aqui, que eu tenho a família no canal, enfim, dos meus amigos. Minha mãe, meu pai. Mas a minha família mesmo. Vai vir aí, tá? A gente vai estar providenciando esse ano, se Deus quiser. E ele vai querer, porque eu tive uma conversa com ele. Vai. Eu até fiz um acordo. Mas era ele ou era... Ele era vermelho. Será que eu acordei com o cara certo? Não sabemos. Um sonho. De creme. Ó, eu também tenho esse sonho. Um sonho bom. Um pesadelo. Fred Kruger. Um medo. É, me pegou no todo medo. Tá, me tira. Eu quis saber pra você estar batendo. Olha só. Peguei atenção. É teste isso daqui. Seu maior sucesso. Nunca mais eu vou beber. Seu maior fracasso. Eu achei que você ia falar. Ah, eu lembro aqui. O maior sucesso sim. O maior fracasso. Eu fiquei chateado agora. Nerd 3.0. É esse daí. Jesus. Misturando uma pergunta minha com uma pergunta sua. Quando é que a vida acontece? Quando é que a vida acaba? É uma pergunta. Chama morte. Não sei se você já ouviu. Eu ouvi falar em morte. Existe morte? Existe. Meu Deus. É, aí tem até um negócio que eles fazem com a pessoa. Elas colocam numa caixa de madeira. E aí a gente vai lá chorar. Ah, entendi. Pensei que era tobogã. Vai ser o meu. Quando eu fizer o meu, vai ser no tobogã. O meu corpo vai assim, em velocidade rápida. E vai ser maravilhoso. Caramba. Por fim. E não menos importante. O cara. Mas não, para. Imagina o cara. Só eu. Não sei quem botou fogo nos caras, não. O cara é tão pavarão que pode jogar ele dentro do tombo água. Que fadeira. As farpas. Que horror, velho. Por fim, não menos importante. Sovica. Eu. O que é Sovica? Sovica. É algo inventado para fazer com que as pessoas se inspirem em uma pessoa que pode trazer. Pode ajudar a trazer coisas maravilhosas na sua vida. É isso. É isso. Esse é seu. Ah, que bonitinho, Sovica. Eu gostei. Mas a gente vai ligar para você depois para falar o resultado do processo. Como assim? Falar o resultado não vai ser agora não? É porque a gente quer mandar um e-mail falando que você não passou. O Vica me deu o resultado aqui agora. Mas a vaga era para faxineiro. A vaga era para faxineiro. Faxineiro? Aí você não... Vai ver o faxineiro. Depois a gente conversa no Drops. Não fui eu. Foi o menino Corvica. Ele está no ponto. Ele fica falando. Você acha que essas perguntas foram eu que fiz? Gente, eu sou uma farsa. É o Corvica o tempo todo aqui falando as coisas que eu falo. Hum, entendi. Você é uma malambonete, né? É, e esse foi mais um Entrevista. Hoje eu estive com ele, o menino Corvica, o nosso patrão. E para estrear esse programa que eu queria estar fazendo, obviamente não. Porém, eu estou muito feliz, tá? Você aí que ficou aqui até com a gente. E o Corvica, deixa um recadinho final aí. Uma frase de esperança, de alento para você, pessoal, hein? Claro. Lute sem prejamares de vista. Segue em frente, meu irmão, porque tudo você vai conquistar. Ó, siga o Corvica em todas as nossas redes sociais. Vai estar o link aqui na descrição, tá bom? Por favor, deixe sua machadada no like, porque a machadada no like é importante para o crescimento do canal. Através da Sovica, o canal de cultura pop, onde a gente fala de anime... Não, isso daí é o Drops. Confundindo os programas. É isso! Tá? É isso. Sovica, fala a sua frase final. Você sempre fala. É por isso que eu digo... Celo like a pro... Peraí, não vou fazer... Será que o efeito... Faz direito, faz direito, né? Tá me ouvindo aí com efeito? É, com efeito. Tá com efeito aí? É, com efeito, efeito. Cê, não like a pro... Venha beber na taverna de tio Sovica. Por quê? Por quê? Porque aqui, rapaziada... A loucura acontece! Meu nome é o Ender, que ninguém liga e até nunca mais. Tchau! Cadê bebida? Cadê bebida? Cadê bebida? Não tem bebida, não. O orçamento... Só porque eu trouxe o bordão de volta. Não, não. Bebida nesse lugar. Desliga essa porra! Cadê bebida? 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 Ai, filha da mãe Ô, seu corvo safado Filha da mãe Eu tô trabalhando Fazendo escala Doze por sei lá quanto E o Pina que ganha o prêmio de melhor Ai, tem que começar o programa É, olha Oi, como é que vocês estão? Vocês já se inscreveram? É porque Eu fiquei sabendo que eu não fui o funcionário Do mesmo, desse mesmo, da taverna Foi um tal de Eu não vou falar sobre ele Vamos ver quem que eu vou entrevistar Que eu não sei quem, vamos lá Não! Filho! Pera só um minutinho, Bonnie Pera só um minutinho Desculpa Que eu tô me chamando aqui numa reunião Tá, desculpa Oi, Edric Beleza? Por que você ganhou o prêmio? Eu quero satisfação Não sei Não sei Eu tô trabalhando mais Eu... Resultados eu não dou Mas eu tô trabalhando mais É a frequência? Também não sei Porque eu dei dois atestados simultaneamente Mas todo mundo tá dando atestado aqui Eu pego os atestados Porque eu sou o RH dessa empresa Trabalho muito E eu tenho aquele corvo Maldito Que fica falando Que eu ainda tô fazendo pouco E ainda pediu pra entrevistar pessoas Ele pediu pra entrevistar pessoas E gravar e ainda expor na internet Se é a lei daquela lei GPT lá Já tinha PT, não sei GPT e IG lá SPD Não fala em chat de GPT Que o pessoal que quer matar a IA Sendo que isso não é possível Vai falar Pô, é o Henrique defender Não LGPD Lei Geral de Proteção de Dados G... SPD Emergência É Exatamente Decarenja Exatamente Pina Então, assim Isso daqui é o quê? Você vê esse candidato Tá pra alguma vaga? Porque você já tem contrato Eu não entendo Eu tô em período de renovação Então, qual que é a estratégia? Às vezes se aumenta o cascar E dá uma pingada, né? A gente vai dobrar A gente tá na mesma luta, né? A gente tá na mesma luta ainda Que nós estamos Que nem o pai do Július O pai do Cris O Július Dois empregos Só que nesse caso Nenhum dos dois é remunerado Aí tem alguma coisa Que tá errada nessa bagagem Mas, ô Pina Vou te falar uma verdade Tá O Corvica Pediu Isso daqui Agora Por isso que eu tava brigando com ele Que ele mandou o comunicado Aí eu mandei um áudio Aí eu lembrei Que eu tinha que gravar Seguinte Ele falou que vai dobrar Seu salário Sim E como é? Quero dobrar Exatamente E aquele Corvo Aquele Corvo não Presta E pensar que eu dei Um pacote de pipoca Na manteiga Pra que ele Sem vergonha Olha como é que a gente As coisas É só dar um poder Pro Corvo A gente sabe Como as coisas funcionam Você sabe Que recentemente Chegou uma notificação Aqui no RH Chegou no RH Cartinha Falando Que a briga Com o Jubileu Jubileu Outro Corvo Tá Tá sim Páginas policiais É um processo Parece que ele tá envolvido Em espionagem Industrial Trading Porque você sabe Que esse Corvo Joga na bolsa E jogo do Corvinho Que é o jogo Que ele tá lançando Ele quer ser O concorrente Do Tigrinho É isso É o jogo do Corvinho O jogo do Corvinho Ele vem aí Mas você sabe Que essa história aqui Eu fiquei sabendo A gente não conversou A respeito Mas eu fiquei sabendo Porque essa polêmica Toda Eu não acho ok Eu falei Ah putz Deve ser mais uma fake news Como você falou Agora Eu falei Olha Que coisa Sim Enfim Eu tenho que entrevistar É meu trabalho Eu queria tá fazendo Eu queria tá fazendo Metade Nem nas lives Eu vou mais Então você percebe Como é que tá Tá bom Mas pelo menos Pelo menos Você não vai nas lives Você não vai nas lives Mas Você aprecia Momentos Carismáticos Que acontecem Nas lives Eu vejo Na simpatia Exato Tem que estar Na minha lista De cortes Sério? Tá Facas Guinço Ou é facas Guinço Tem duas pessoas Na minha lista E uma delas Namora com outro Funcionário da empresa Eita E é proibido Você sabe Que não pode ter namoro Entre si Na empresa Sim Conflito de interesse É um conflito de interesse Mas eu não vou citar Essa situação Porque vocês aí Que estão assistindo isso Especuro Pina Então vamos lá Isso daqui Eu tenho que fazer isso sério Uma entrevista séria De emprego Uma entrevista séria Qual que é a sua relação Com o abacaxi Em relação Com o abacaxi Isso Eu gosto dele Mas ele não gosta Muito de mim Porque toda vez Que eu tomo Suco de abacaxi Me dá azia Mas é porque Eu descobri Que Eu fiquei sabendo Isso Daí tava na sua ficha Eu até li Esses dias Que eu tava Na sua ficha E assim Me espantou muito Aquela fase sombria Que você teve Na taverna Você sabe Que eu soube Que eu tive Que encobrir Aquilo do seu rastro Fase sombria Teve Eu não posso Fontar Não posso expor Aqui Mas A gente teve Tem uma parte Do arquivo Do Pina Que é um arquivo Do mesmo número De falas que ele tem É quase uma bíblia sagrada Então esse arquivo Tem uma página inteira Que tá Tá riscada E meio rasgada Top secret E aí A esse dia Foi um dia Muito estranho Tinha Tinha um negócio Envolvendo Montanha-Russa Você sabe Do que eu tô falando É Fake news Porque eu não gosto De montanha-Russa Então se colocaram isso Não era Montanha-Russa Essa é a história Aí não sei Aí não sei Aí você tem que Né Depois eu falo com o Corvica Aí nós passamos A gente pegou Aquele também Aquele período De tempo Que o Corvica Ele contratou Um programa pirata E aí O programa Traduziu o nome De todo mundo Aí ficou Felipe Abacaxi Aí eu queria saber Se tem relação Não Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Enfim Eu gosto Eu gosto da fruta abacaxi Mas infelizmente Ela não gosta de mim Nenhum Piuí 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 Abacaxi Foi bom Num passado Não tão distante Piuí é um canal Bom de YouTube Vamos deixar baixo Próximo Próximo É Um ponto forte Pina Que você tem Que você considera Ser um grande ponto Ou forte Cara É ser uma pessoa Do diálogo Você já falou Que eu falo muito Mas é Não esse diálogo Especificamente Eu acho que Eu tento Ser um tom Conselhador De vez em quando Saio da casinha Sim Né Porém É Eu tento Ter um tom Conciliatório Evito Confronto Às vezes Nas lives Eu vejo que Alguns pares Estão muito É Acima do tom Eu tento conciliar Eu sei que Ultimamente Eu que tenho Botado fogo No parquinho Né Mas é que aí É aquele É aquele É aquele É aquele É aquele combinado Né Alguém tem que Botar fogo No parquinho Alguém tem que Ser o contraponto Se tá todo mundo Falando Ah sim Bem Não bem Alguém tem que Pegar Jogar pimentinha Pra fazer o tempero Do Funcionar Eu fiquei Mas eu tento ser Eu tento ser mais conciliatório Entendeu Porque tem os polêmicas Sempre tem Quem quer fazer polêmica Eu acho que a vida É Não Não temos Eu não tenho vocação Pra ser É Apresentador do futuro Ou agora é aqui Não Não tenho Eu sou low profile Enfim Então é que O Corvica Tá me mandando Mensagem Que é agora E ele falou assim Que você era chato E agora Tá ficando legal É A recíproca mesmo Mas eu gosto Desse curso Eu achei legal Achei importante Um ponto fraco Que você tem Aí um ponto Que você tá Tá fraco Cara Ultimamente Ultimamente Você sabe quando você Começa a fazer as coisas E você percebe Que Não tá legal Você começa Eu sou uma pessoa Que me cobra muito Eu sou um ponto fraco Certo Porque eu acho que Principalmente quando a gente Vai pra Tentar entreter as pessoas A gente tem que ser leve Se você já chega Pra, por exemplo Fazer um podcast Fazer uma live Fazer um vídeo Pesado E não estou falando Do meu peso corpóreo Sim É Certo Quando você tá Quando você tá pesado Você não tem A melhor entrega E eu tenho sentido Que eu tô assim Mas é que É início do ano Você acha? O que? Que eu tô desse jeito? É Segundo O Data Corv Ele mandou um WhatsApp Pra mim Nesse momento Esse Esse Corv Estafado Mas eu quero saber Vai Expõe Não Ele falou Que você tá assim Há Três anos Onze meses Vinte horas E quarenta minutos Você me dá Só disso Você me dá Uma licencinha Rapidinha Aqui Toda Licencinha Seu corvo safado Eu controlo O milho Sem milho Pra você Amanhã Ele mandou Ele mandou risadas Aqui Ele gosta de ver você nervoso Não É a paixão da vida dele Ver o nervoso Eu tô aqui trabalhando Sabe Num trabalho que eu nem queria Nem tô afim de fazer Desculpa Mas é isso Tá Mas eu achei que seu ponto fraco Assim Tem gente que tem ponto fraco melhor Eu achei o seu bem Assim Fraco mesmo É fraco Porque eu acho que é uma coisa Eu acho que é uma coisa temporária Eu acredito que É Eu ainda tô com resquício Daquilo que aconteceu ano passado Sim Ainda tem algumas inseguranças Mas eu vejo Aceitação das coisas que eu estou fazendo Eu vejo que Apesar de não ter grandes números Mas eles são constantes Sim Eu acho que isso é mais importante Eu prefiro ter números constantes Do que ter aquele pico de audiência E depois você perder Jogo do Corinthians Na rede de TV Dá 14 pontos No outro dia Volta a zero É isso Eu não quero isso E assim Eu sei que Isso é muito sensível Que você passou por um momento Assim Que eu acho que Na minha cabeça Se eu tivesse passado por isso Eu estaria muito triste Que foi o fato De ter sido atropelado Por uma bicicleta Calloy Da Hello Kitty E isso te afetou muito ano passado Exatamente Com rodinhas Era com rodinhas E isso foi Eu não pude nem brigar com a criança Porque a criança pensou Pô, eu pensei que era uma barraca Aí eu peguei e falei Tá bom, vou falar o quê? Como é que estava o processo de recuperação Depois desse incidente, Pina? Não, tá de boa Tá de boa Nada que ter a pia Não resolva E geralmente Meus filhos deixam a pia Com muita louça Pra lavar Então Terapia Terapia É um negócio legal Pra dar uma distraída Dar uma dispareada Mas tá indo Tá indo Você já pensou Num quadro Num Não sei qual canal Porque você tem tantos canais Assim Tem Resistência Sovica Somos Tocufan Dente Não sei O que acontece Um desses canais CT ou Terapina Um quadro Onde você faz terapia Com as pessoas Entrevistando-as O pessoal Costuma dizer Que eu Eu consigo tirar Coisa delas Que elas nem imaginavam Assim Verdade Eu acho que o Tocupapo Ele já é um Um pouco de terapia Assim Eu deixo a pessoa Tão à vontade Que a pessoa vai falando Mas é Por que não? Por que não O Terapina Eu acho que é um ótimo nome O Terapina Um nome bom O nome bom O Terapina Pina Quando é que você vai chegar Na forma final Do X-Aid? Não sei Eu não peguei esse cinto ainda Você tá ainda na primeira, né? Tô na primeira ainda E você é o primeiro Que não tem cabelo Exatamente Eu tô na dúvida Se eu sou a primeira forma Do X-Aid Ou eu tô como Minus One Eu tô na dúvida ainda Mas isso é uma fase É a Minus One Mas é uma forma transitória Eu tô fazendo um processo Então o programa Ter o programa Da Luciana Gimenez Ter o programa Das Influências Ele vai ter o programa Emagrece Gordo Que é Eu tô cortando as coisas Que estão me fazendo mal Já tirei o refrigerante Próxima etapa É cortar pão Que eu gosto muito de pão Então eu vou emagrecer Eu vou estar no shape O Mortal Kombat O Mortal Kombat corta bastante Corta bastante Principalmente se você joga Com o Guilau Joga Ele corta bastante E talvez eu esteja Talvez eu faça um projetinho Com o Renato Cariani Ele não sabe Mas estamos na luta Se o Mal Mal Que é três vezes maior Do que eu Tá fazendo Por que eu não? Por que eu não? O Renato, né? Cuidado com o que for Né? Cuidado E a Violeta agora Foi acionada Pelo Corvica Corvica Conversa com a Violeta Tá vendo? É, tem um rasante Na verdade Ele mandou Ele mandou um WhatsApp aqui Só não te mostra Pra não expor Não, eu não quero Eu falo assim O papo tá tão bom Que eu vou dar um rasante Vou picar Dar uma picada Na bunda da Violeta Pra começar na tira Ele falou isso Ele falou Eu tenho que falar Uma única verdade Eu só sofro Na taberna Desde o dia Da carta Do Chaves Eu sou o maior sofredor Essa é a verdade Me conta uma piada E eu vou te defender E eu vou te defender nisso Tava um clima ameno Mas depois que o mal Ficou entre nós É Qual de Vários maus Me conta uma piada Aqui Agora É uma piada? É uma piada É Contra uma piada Muito ruim Muito ruim Você sabe o que é Um ponto marrom Voando no céu? Um pedaço de madeira Que eu taquei Numa pessoa Com uma mochila jato Também poderia ser isso Também poderia ser Um cocô de pombo Vindo direção ao ombro De uma pessoa Mas também não é É branco Mas tem partes marrons É Coliformes fecais São perigosos Pode Mas o que que é Não Mas não é Não é isso É a brown É O cocô do pombo Tinha sido melhor Eu entendo Não Achei engraçado Eu ri Por dentro Por dentro Exato E respeito E respeito Uma cor pra ser ranger Azul A cor que é a boa Se a pessoa escolhe outra cor Ela perde pontos Isso daqui tem uma pontuação Eu to pontuando Sim Qual que é o melhor lugar Para se visitar Na Filipinas Putz Filipinas tem praias Muito bonitas Tem muito bonitas Então Praias da Filipinas Você já foi Você já foi na praia Numa Filipina Filipina Não 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 É meu país Mas eu não fui lá ainda Como é que você lida com esse assédio A Gata Zila chegando agora aqui Acontece a mesma coisa O Corvica deu uma picada na bunda É assim É coisa do Corvica E eles são assim Eles são assim A Gata Zila É bom e ruim ao mesmo tempo Porque é legal a homenagem Mas é ruim Que o imposto que eles pagam Não vem um real pro meu bolso É difícil, né É difícil ter essa homenagem Muito difícil Pina Muito difícil Você não assustou Então vamos pro próximo Saúde Pina Se você fosse Como é que eu continuo Se você fosse Foca Se você fosse Um utensílio doméstico Qual você seria? Cara No meu Eu gostaria De ser uma Uma furadeira De impacto Mas Mas no meu Tamanho Que tô hoje Eu tô mais Pra um botijão De gás Eu tô mais Pra Aqueles globos De 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 lâmpada Entendeu? Eu pensei Que era peso de porta Eu pensei em peso de porta Peso de porta é pequeno Pra eu ser o peso de porta Ele tem que ser aquela De porta vasculante Não dá Aí é outro tipo de porta A porta da Ana Hickman Aquela porta A porta da Ana Hickman Exatamente Aqui eles me pedem Pra testar As habilidades Das pessoas Que vêm cá É uma coisa Que o Corvica pediu E eu sou obrigado a fazer Então não é ideia minha É ideia do E ele quer Fazer um teste De idiomas Com você Pra ver como é que tá Sua inglês Então eu vou colocar Umas frases Na tela Tá bom E você vai ter que Pronunciá-los em inglês Tá bom? Vai vir Mas a trouxa Eu tenho Eu tenho Jig At home É, não é isso? É Eu tenho Dice At home Eu tenho Dice Agora Eu tenho Dice At home At home A próxima frase Champion Of justice Is very boring And the black Masked rider Puts everyone To sleep Because It's very boring Então tá ótimo Gostei Você sabe O que significa isso? Sim 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 Você sabe, né? Tá bom Até porque ele devolveu Very boring Duas vezes Entendeu? Então eu já entendi Mais ou menos Entendeu quem são Sim Eu achei legal Seu inglês tá bom Nesse exato momento Nesse exato momento A pessoa está pegando Escaneando Pelo Google Tradutor Essa frase Quase E tem Tentando Descobrir E aí Quando descobre A rede Do Toku Uma tradução Vai voltar Em polvorosa Vai chegar Lá no Resistance Of Tokusatsu E vai Brigar com todo mundo É isso daí Que é importante Próximo Descobrir To Decade Para a sua versão Eu fiquei sabendo Eu fiquei sabendo Ela é muito aclamada Ela é muito aclamada Não é a primeira A versão final ainda É muito vasto Muito vasto Entendeu? Então Não é É uma versão Fundamentar Friendly Amigável Em breve Em breve Vocês vão ver Essa música Cantada por mim Numa versão Drummond Bass Aí vocês vão ver Aí muda um pouco O patamar É, mas você é um grande Artista Tem um grande Repertório Sim, sim, sim É que os eventos Não me descobriram ainda E não me descobri Mas é E agora Eu acho que é a última É a última Né? Nossa senhora To begin To toboggan First But A toboggan But Don't By Too big A toboggan Too big A toboggan Is too big A toboggan To buy To begin To toboggan To begin To toboggan First Buy a toboggan But Don't Buy To begin A toboggan Que medo Isso daí A toboggan Is too big A toboggan To buy To begin To toboggan Olha Gostei É uma frase bonita É uma melodia É uma É uma música Da Beverly É uma música Da Beverly Pode ser É uma música Ou do Scatman Também Scatman assinaria Vamos lá Então eu e você I'm Scatman Oh Por favor gente Eu gosto do Pedrinha Mas pelo amor de Deus O original é melhor Scatman Boa música boa Essa música é da hora E a Violeta não para Violeta para Deixa eu falar pro Corvica Corvica, para de dar Arrasante na Violeta, por favor Eu não aguento mais esse corvo Na minha vida Vamos pra próxima, eu tenho que fazer aqui o trabalho Eles me deram umas cartinhas com perguntas De conhecimentos gerais E eu preciso fazer uma pra você Vamos lá, vamos certear As cartas O que manda é as cartas Oi, vamos lá Quem ganha a carta Quem manda a carta agora A balalaica Instrumento musical de três cordas Eu achava que era bebida É típico de qual país? Nossa, a balalaica A balalaica Eu achava que era Ela é europeia, agora qual país? Qual país da Europa? A balalaica, gente Pra quem achava Eu Beli, beli Geralmente a pessoa pensaria que era a Rússia Porque era da vodka, né? Mas é... Eu não bebo, mas eu conheço as desgraças É Cara, não sei, cara Eu chutaria a Suécia Eu chutaria a Rússia Tá Você chutou certo É Rússia Ó Como se chama o órgão cilíndrico e tubular Do sistema respiratório Que conduz o ar aos pulmões? Tá difícil Será que é? Acertou Olha, dois Será que vem aí? Porque todo mundo que já fez isso daqui é burro Larissa De Macedo Machado É o nome de qual cantora? Anitta Olha Que time brazuca é conhecido como Colorado? Internacional de Porto Alegre E é isso mesmo Vamos lá, ele vai gabaritar De que país Praga é capital? Putz, Praga Praga Tá indo bem Acho que é Romênia Romênia Não, República Tcheca República Tcheca Eu tava nas dúvidas Não tava na dúvida Será Romênia ou República Tcheca? O dia 21 de abril no Brasil É consagrado A qual importante personagem da Inconfidência Mineira? Tira a dente Parabéns Você foi a pessoa que melhor acertou esse quiz Você acredita? E aí Eu acho que Foi uma praga Essa pergunta que eu tive É uma brincadeira É, Pino Me responde uma coisa Como é que se bate uma carteira? O cara tem que ser bem ágil Tem que aproveitar A pessoa A pessoa não ter Não Era um Não? Não É uma dica Não É uma dica É uma dica É assim Eu perguntei pra saber Entendeu? Mas uma coisa Que você tem que Aí existe Não, pode até falar Não tem problema Porque não tem São Paulo Essa é uma informação inútil É Quando você estiver andando Fique atento Que a sua atenção Faz a oportunidade pro ladrão Essa é a frase aí Eu mesmo Eu fui assaltado em São Paulo Você foi sabendo essa história? Quando eu fui a São Paulo Eu fui assaltado E roubaram meu coração Aí eu sou desalmado desse jeito Por conta disso Eu não vou nem querer entrar nesse detalhe Ninguém quer entrar Nisso que eu sou desalmado Pina Lion Man Ou Ultraman? Putz, pergunta difícil, hein? Lion Man e Ultraman? Olha, eu gosto dos dois iguais Mas se eu fosse pegar Se você for pegar O primeiro Ultraman Ou Lion Man Eu prefiro Lion Man Você errou Era Ultraman Resposta certa Tá bom Desculpa Dessa vez Né? Podia ser Qualquer coisa Se eu tivesse falado Ultraman Ele ia falar Lion Man Então beleza Não ia Estava escrito aqui Lion Man A resposta A resposta errada Você deduziu Só porque Eu sempre falo de Ultraman Ultraman eu tenho um carinho Muito grande com ele Só que o primeiro Ultraman Eu assisti muito pouco Eu peguei Se você tivesse falado Ultraman Tiga E Lion Man Ultraman Tiga Agora Ultraman Ultraman Joaquim Pô É Vai ficar no empate mesmo Nós não temos Empate Pina Pizza furadeira de impacto Depende daquilo que você precisa Se for pra matar fome Dá pizza Se for quiser colocar uma TV De 115 polegadas Na sua casa Furadeira de impacto Eu pensei que você ia falar Se for pra matar fome Pizza Se for pra matar uma pessoa Eu pensei nisso Eu pensei nisso Mas é Não É conteúdo Family Family É É uma pergunta assim Leve Resistência Tokusatsu Ou Taverna de Sovica Mentira Vai responder essa não Não Até respondo Até respondo Eu acho que Eu até respondo Eu acho que Ambas São situações Importantes A Taverna Me deu Me iniciou Nessa vida Sim Nessa vida Regressa E eu digo Que a resistência Foi uma Consolidação De trabalho Certo Então Eu não consigo Separar as duas Eu acho que as duas Somaram Uma trajetória Se eu sou hoje O comunicador Que eu sou Lógico Tem Meus méritos Tem o meu conhecimento Aquilo que eu já fazia Como professor De escola Mas quem deu a oportunidade Foi a Taverna de Sovica E mais pra frente A resistência reconheceu isso E me levou pra lá Então Eu não consigo Escolher os dois Aí se eu tivesse Que escolher os dois Eu faria aquela Sacada genial Tocodoc Entendeu? Sim É um que não tem Sabe? Aliás Aqui o Corvica Acabou de mandar Que a Palma Olive Vai entrar em contato Com você Pelo sabonete Que você acabou De passar Eles querem você Como garoto Tá precisando Tá precisando Melhor sabonete Do que pano Pano tá conando Belo slogan Acabei de criar Nesse exato momento É Pano tá conando Quando vem Aí Que é uma pergunta Que você tava falando Que é um dos anúncios Pra 2024 E eu quero saber Quando Quando é que vem O Only Tocufans Only Tocufans Ainda não temos Não temos Ainda uma expectativa De lançamento A Gadasila Ela tá querendo Fazer poses sensuais Certo? Eu acho que não Você vai ser O primeiro concorrente Contra a Giga? Você vai entrar Nessa briga Contra a Giga? Eu acho que não Porque eu não tenho Nem condição física Pra fazer isso daqui Eu tô mais pra caju Do que pra herói Entendeu? Então não faz muito sentido isso Tem certas batalhas Que a gente não precisa entrar Pra saber que vai perder Mas o Only Tocufans O Only Tocufans A Gata Z Você vê que Nesse momento Ela tá me seduzindo Piscando Ela tá aqui No momento Pura sedução Olha Vamos ver Olha aí Filma Olha Vários Vários Mandachuvas Vão É Frajola Mandachuva Garfield Garfield é gordo Vai morrer rápido Garfield ele não gosta Me fala um medo Que você tem Cara de morrer E um sonho Que você tem? Não construir Aquilo que eu quero Para os meus filhos De duas e quatro patas Um sonho É construir aquilo Isso Isso Porque cara Eu acho que Quando você Quando você é pai Você vai entender isso Quando você for pai Certo? Nem que seja pai de pet É você Ter uma condição É Você ter condição De deixar Primeiro deixar um legado Certo? Porque um homem Um homem Sem legado Ele passou na terra Ele não marcou Não fez nada Parece ser muito Egocentrista Mas É verdade Certo? Então Eu desejo Deixar um legado Para os meus filhos Para eles Olharem E ter orgulho Do pai que eles têm É isso Bonitinho Um amor Um amor que você tem Agatavila Agatavila Que bonitinho Né? Que bonitinho Ah que bonitinho Ela falou Nesse exato momento Ela falou Me faz um pix Não é tudo interesse É Eu acho muito bonito E Um órgão Do corpo humano Um órgão Do corpo humano É sacanagem Os pulmões Cara Os pulmões Que eu não tenho Ele falou Justo de propósito Eu não tenho mais Já que não Foi o primeiro Que veio na cabeça É Ele disse Eu vi assim Qual que é Seu maior sucesso? Cara E por incrível Que parece O que menos dá número É os programas Das rádios Eu acho que É uma realização Do sonho Eu sempre quis ter Trabalhar em rádio E Eu tenho rádio Tenho uma rádio web Na verdade Eu tenho duas rádios web Mas era frustrado De eu nunca ter Trabalhado em uma rádio Ter um programa em rádio E a Toco Hero Club E a Blast Me deram essa oportunidade Então É o que eu menos Tenho Menores números Menor engajamento Geralmente Quando Comparado com o anime Eu vejo Que o pessoal É o que Menos performa De todos os produtos Do Somos Toco Fãs Mas é o que eu tenho Mais prazer de fazer Ah E qual que é o meu Fracasso Meu canal de Gensky Até hoje Tem 19 inscritos Isso é verdade Ah, mas um dia Vem aí Vem aí 2050 Tá logo Tá logo Exato Pina Quando a vida Acontece Acho que quando você Realiza aquilo Quando você Realiza aquilo Que você mais deseja Aí você vê Que a sua vida Tem sentido E por fim E não menos importante O que que é Felipe Pina Cara O Felipe Pina É um Afegão médio Certo Que trabalha No horário normal Que Um dia Se aventurou A criar conteúdo De Tokusatsu Estava escondido Aí Literalmente Eu me propus A fazer isso Tive Alguns anjos Da guarda O Suvico O Joabas E todo apoio Da Tokunete Que me recebeu Muito bem Sério Na Tokunete Você tem certeza Você tem que lugar É esse Às vezes Às vezes acontece É uma província Às vezes acontece É Às vezes acontece Às vezes acontece É E Isso me deixou feliz Porque eu ser capaz De criar Esse tipo de Tipo de situação Criar esse conteúdo E ser aceito Você vê que São quase 3 mil Inscritos No YouTube Mais de 3 mil No Instagram Mais de mil No TikTok Então quer dizer Pra quem não tinha Pretensão nenhuma Ficou grande Tá grande já Lógico Não tem os números Da Resistência Não tem os números Do Tokudok Não tem os números Da Taverna Em alguns players Mas De novo Pra quem tinha Um canal De 19 inscritos No YouTube Um perfil no Instagram Com menos de mil Ao todo Chegar a quase 10 mil Em todas as mídias sociais É muito grande É muito grande Ai Pina Quando eu recuperar Meu coração Roubado Em São Paulo Eu vou ver isso Vou chorar Tá bom Hoje não tem como Eu queria Até tentei Mas não veio Infelizmente Pina Pina De qualquer forma Obrigado Pela sua entrevista Em breve A gente entra em contato Com vocês Pra falar O resultado Ah beleza Mas eu fui bem Eu passei Você passou Passou Opa que legal De 23 Pra 24 Enfim Esse foi mais um Entrevista Pra você Que assistiu Esse infortúnio Esse tempo todo Obrigado Se você ainda Não deu uma machadada No like Não se inscreveu No canal Ainda não viu o vídeo Você viu o vídeo Né Que você deve ter visto Né Se você não fez nada Daquelas coisas Que a gente pede Pra vocês fazerem sempre Que a gente tá cansado De pedir Faz agora Porque foi muito legal Obrigado Filipe Pina Deixa o seu recado Ô Corvica Foi desagradável Pode demitir Ai por favor Corvica Realiza isso Eu quero Nunca te pedi nada Nunca Tá aqui ó Só segue a gente Se eu me aparti E você até a próxima Se eu me demitir Segue na rua E cobra o Pix Tá Se você tem uma bicicleta Calói da Hello Kitty Com rodinhas Por favor Não Tá bom Não me confunda Com uma barraca Não me confunda Com uma barraca É isso Meu nome É o Hendrik Ninguém liga E até nunca mais Tchauzinho Fomos Tchauzinho 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 Ah, não, de novo Ah, tem gente Ah, tem gente, gente, tem gente Oi Desculpa Eu tava jogando Eu tava fazendo folha de pagamento Vocês entenderam Vocês curtem Dar machadada no like Que é muito importante para o crescimento do canal Compartilha esse vídeo com seus amigos Manda pra todo mundo que a gente vai entrevistar alguém Deixa eu ver quem que é Hum Mas eu pe... Vamos ver, Corvica pediu Fala, tá Corvica fala coisas É isso, começa mais agora mais um O Entrevista aqui na Taverna do Tupica Finalmente alguém decente para eu fazer entrevista nesse lugar O Corvica falou Falou assim que era a namorada dele Nossa, o Corvica já tá levando tão a sério assim Mas não pode ter relacionamento na empresa não, é proibido Não, é por isso A gente só tá conversando Tem um caso A gente tinha dois funcionários aqui que estavam tendo um caso Foram demitidos, então? Não, eles estão ainda tendo um segredo Não, eu sei, mas esse pano... Mas a gente tem que ser inclusivo, né? É a diversidade Eu acho que eu já sei quem é Você sabe quem são? Acho Você sabe quem são? Ah, que bonitinho Tem uma leve... Ai, mas o que você tá fazendo aqui nessa vala? Você tá querendo candidatar pra uma entrevista? Me conta É, me chamaram e disseram que tinha vaga Vou play-tear uma aí Mas qual é a vaga que você tá escrevendo? Porque não falaram Uma que eu já passei ali na coisa As pessoas na rua, como diz um certo menino, Hendrik As pessoas na rua estavam pedindo Tá Houve uma votação na taverna E eu ganhei Ah, folguista! É minha folguista Não, folguista e musa do Toconete Eu vim aqui pra fechar minha vaga de musa Vamos ver Mas aí... Mas você já ganhou? Pra que você tá fazendo isso? É, mas eu ganhei Mas eu não fui efetivada Nunca, nunca Mas você é... Agora, vamos ver Mas assim, eu não tenho isso na minha folha de pagamento Então, o que eu faço? A folha de dança De pagamento do pessoal Agora Porque eles colocaram eu pra trabalhar Aqui e agora Tô de home office, né? Porque eu sempre trabalhei Sim Porque ir lá naquele lugar Só alubre pra encontrar alpina Pra encontrar alpina Ninguém quer É que precisa de uma musa, né? Precisa de um apelo visual Não Eu acho que sim O que você faria? Você faria, tipo assim, danças? Como é que seria? Eu também não sei Ah, e a gente vai ter que ver se eu passar Quais são as minhas atribuições É, você já foi passista, né? Então você já tem já atributos Sim, sim Pois é, então eu tenho, eu tenho Eu não fui só passista Eu fui bailarina Formação Bailarina mesmo Bailar? E aí como é que foi? Formada E aí você... Como é que é dançar dentro da caixinha de música? Não, eu nunca fui pra caixinha de música, bem Não foi, não? Não, não, não Mas eu acho que a caixinha de música... Porque eu sempre achei que era um trabalho Que você fazia lá Porque a parte de ficar rodando lá é muito doida, né? A parte de ficar rodando em toda a cabeça Você tem a chave... Pra não ficar tonta e pum Mas você tem a chave que dá corda pra você funcionar? A chave tem que todo dia dar corda em você Pra você fazer as coisas? Essa aí Mas a corda me dá uma chave Então é isso Turmo com a chave O bom é que ninguém sabe desligar essa chave É verdade É verdade Mas a menina chadeira é muito boa, né, gente? Tomara que ela não venha pra esse lugar aqui E deixar no 220, ela é maravilhosa Ela vai É sim, é bom, né? Ela deixa assim Você toma quantos remédios? Aqui eu estou brincando, gente Dois É, dois Dois que por enquanto eu estou controlada Por enquanto... Controladas, né? Sublingual? Sublingual? Não Não é Toma e espera fazer Depois que você entra Não era sublingual, amiga Você desiste Aliás, eles deram café pra você Eles deram café pra você? É água, né? Aqui na entrevista A gente recebe água Nem água Eu tive que comprar garfinha de casa Porque aquele corvo maldito Falou assim Que eu tinha que trazer de casa Não dá Vou conversar com ele Já que você está achando que ele é meu namorado Ele falou aquele corvo safado Eu tenho trabalho Eu vou ter uma conversinha com ele Baixar a bolinha dele Está demais Não, ele está difícil Depois que ele pegou o título de dono da taverna Que você sabe que é dele, né? Tá achando que É Corvica é terrível Seguinte Eu tenho que fazer perguntas aqui Tem um formulário aqui Padrão da empresa Pra essa entrevista Por mim Eu acho que Eu não te passaria Pra você manter a sanidade É a dica que eu dou Tá bom? Depois que você entra Você quer sair Vamos ver Essa é a verdade Mas vamos lá Tá que pergunta Aqui a pergunta é Hoje é seu dia? Hoje é dia de Maria Todos os dias são Ah Mas assim Todos os dias são Por quê? Porque todos os dias Eu tenho que acordar E sou chamada pelo meu nome E tenho que atender por ele Então todo dia é dia de Maria Ah, que bonito É Chama Chama Obrigação Obrigação E como é que é Ser obrigada a acordar? Que eu Às vezes eu não queria Pois é Eu não tinha essa obrigação De ser mãe Se eu não quisesse Eu acordava Passava o dia domingo Mas aí Mas ser mãe É ser bom Não é? É bom ser mãe É É ótimo Mas também Ela pensou Jesus Ela pensou Mas é Hoje foi o dia que Uau Mas pensa Em breve Quando a Xadê Que a Xadê É quase já Uma ícone pop Ela vai te sustentar Pensa sim Que ela vai ficar rica Eu penso Vai ter o próprio livro dela Tal qual Larissa Maniel E você vai pedir Vai dar dinheiro para o mídia Não fica escanagem Ela tem sonhos altos Ela tem E ela vai conseguir Todos os sonhos Vai conseguir todos Nem que ela tenha Que ir à padaria mais próxima Ela vai Ah sim Ela já tem conseguido Bem próxima Qual que é o seu ponto forte Maria? Ponto forte Sou persistente Persistência Mas persistência Não é ser chato? Porque todo mundo Que é persistente É chato Maria E você não é Posso ser chata Mas se eu não tiver Persistência Eu não vou conseguir Nada na vida Eu não sou persistente Eu não sei sozinha Não é Eu não sou Não, não sou não Não sou Você acredita? Eu sou uma pessoa assim Que eu faço as coisas Porque me pagam O multivórtex é pago Sou pago para fazer Você acredita? Agora eu estou nessa era Pago Tanto Que eu estou recebendo Agora Não é uma coisa boa Que eu estou recebendo Mas eu estou Me tirando aqui Enfim Eu também Eu faço as coisas Para ser paga Porque a gente precisa É, a gente precisa A gente chama Capitalismo É assim E um ponto fraco Que você tem? Você tem um ponto fraco? Você acha que você Oi? Ah, minha filha Minha filha Mas ela é seu ponto fraco Ela é seu ponto fraco Ou ela é um ponto fraco Se quiser Se quiser Me abalar Vai nela Vai nela que me abala E me abala Para o bom e para o ruim Entendeu? Mas você ensinou Você ensinou Autodefesa Pode falar Eu tento Mas ela ainda é muito novinha Ela ainda Ela tem que aprender Fantástico o mundo de Bob Mas ela Você já ensinou Ela que ela tem Que se juntar Com mais quatro amiguinhos Que usam cores diferentes E às vezes Resolver tudo Na base do canhão Não É um jeito De ensinar As crianças Hoje As crianças Hoje Eu mesmo ensinei Meu sobrinho A lançar Foto de raio Pelos braços Para ele poder Se virar No mundo E agora Ele fica gigante Mas você Estou deixando mais Para a psicóloga Tentar ensinar Entendeu? Ensina Eu mesmo O sonho Era isso Eu ter quatro Coleguinhas Que eu me juntava Montava um canhão Cada um tinha Parte do canhão E aí Quando A A bibliotecária Falava Que o meu Que eu tinha Que eu tinha Que pagar a multa Por causa do livro A gente resolvia Na base do canhão Mas nunca aconteceu Fácil É tão É tão mais fácil Você poder Pular no alto Dar uma pesada E resolver as coisas O que você acha O que você acha É um rider kick Se você pudesse resolver Um problema seu Na base do rider kick Qual seria? Ai Eu não posso falar no alto Porque minha vizinha De cima era um Que eu ia dar um rider kick Nela Ela é a parada Do funk De 24 horas por dia É o problema Não é O funk Você pode ouvir Mas de 24 horas por dia É complicado Não Ela pode ouvir Para ela Mas não para mim Então ela é metálica É você não quer Mas você já Mas é assim Por exemplo Uma tijolada Na face dela Pois é O problema é que Eu seria presa Minha filha iria para o abrigo É Não é melhor não Emmy Faz um top 3 Seus esportes olímpicos Favoritos Esportes olímpicos Favoritos É 3 Gosto de futebol Futebol Meu preferido Eu fui muito envolvida Com futebol Sim É verdade É Eu fui musa aqui Por muitos anos Ah eu pensei Eu pensei Que você trabalhava Como trave Que o que Estava escrito aqui Você estava Já foi trave Como é que foi Essa era de ser trave Não Não Nunca fui trave Não Mas eu tenho Um amigo meu Que já foi trave Ele era o trabalho Dele ser trave E como é ser trave Como é ser trave Eu queria É por isso que eu fiquei Curioso Porque eu não sei Como é que é ser trave Vamos chamar ele Um dia para conversar Porque eu também fiquei curiosa Eu não sei se ele vai vir Não Ele não vai ser Não Ele fala assim Que ele tem problemas Na época das boladas Isso deixou meio trauma Outro esporte Que eu gosto muito Eu gosto muito De acompanhar Agora já não tanto Mas gostava muito Do atletismo Atletismo? Gostava muito De ver ele correr Eu não sei qual que é o movimento Eu não sei qual que é o movimento Eu não sei qual que é o movimento Que eu consegui fazer É assim Foi um desafio Porque quando eu fiz Faculdade de Educação Física Na minha época A gente tinha que fazer Tudo Tudo É tipo um decátulo Né? A gente tinha que Não Assim ó A gente tinha Aulas Futebol Então tinha que fazer Aula prática E aula teórica Tinha que passar Na prova prática Na prova teórica Tem que ter habilidade Teria que mostrar Natação A gente tinha que Deber nadar Que é que Crao Costa feito Aí faz a prova prática A prova teórica É aqui Era uma faculdade Na época Que ela era muito Concorrida pra entrar Porque ela englobava Duas numa só Não existe mais Tá? Que é licenciatura plena Em Educação Física Que te prepara Pra dar aula Em Academias e Clubes Que é o bacharelado E licenciatura Que te prepara Pra dar aula Em Colégio É E isso não existe mais Porque a carga horária Era gigantesca Tu fazia duas faculdades Em quatro anos Tendo que De secar cadáver Também Porque tu tem que conhecer Muito o corpo humano Era muita carga horária Tchau Você já dissecou o cadáver? Já? Claro Eu precisei Fiz anatomia um e dois E a gente precisava De secar cadáver Pra passar E como é que foi Essa experiência? Como é que foi Essa experiência? A primeira semana E era assim Aulas As aulas de anatomia Eram na faculdade de medicina Onde tu só pega Cadáver De indigente Entendeu? O cadáver Fica pra lá E fica Porque ninguém Quer saber do corpo E tá lá Pra ser estudado E era oito horas da manhã De segunda-feira Das oito Às onze e meia da manhã E tu calca Ele cheirou a fórmula É difícil, né? Eu já tô sentindo gastura Cara Eu saia de lá Eu não tinha mojo De secar De pegar Então que tem balde Enormes Com cabeça Hoje nós vamos Vamos ver o cérebro Então tu pega Assim pelo cabelo Ai, eu não quero Ai, entendeu? Aí tem balde só com mão Tem balde só com pé É, né? E aí tem os cadáveres inteiros Assim Pegadão Entende? A gente pegava os piores Por quê? Porque os alunos de medicina Ficavam com os melhores cadáveres Nossa Tem disputa de cadáveres Gente Claro Claro Os alunos de medicina Tinha Cadáver bom e cadáver ruim Você é médico É E a gente pegava os cadáveres bons Então assim Ah, então Para diferenciar Série e veia Era tudo um fiapo, entendeu? Tudo com cor de argila Ai E aquilo Vamos para a próxima Hoje em dia O pessoal que se forma Tá, é E não Eu prefiro Porque a gente tem que praticar A gente na minha época A gente praticava tudo Então assim, ó É Para mim foi muito legal A parte da Da ginástica artística Porque eu tive que aprender A fazer salto mortal Entendeu? A gente tinha que fazer Para fazer um número Você fez Você fez É Para fazer a nossa Ah, você fez o duplo mortal Você faz o duplo mortal Carpado ainda Na sua casa? Não Não Eu nunca fiz duplo mortal Eu fiz um mortal Feito de porta Ai, eu achei Quase ninguém conseguiu fazer Eu, pra mim Você tinha que ter feito O duplo mortal Carpado E ainda dançar Tal qual Daiane dos Santos Dançava Mas você Não, porque naquela época Não tinha Daiane dos Santos A gente nem sabia quem era Isso faz muito tempo Não entrega a idade Não, amiga Não Tá escrito aqui na sua ficha Dezoito anos Mantém Vamos lá pra dezoito Vamos trabalhar no dezoito Que é a sua idade real Vamos Adoro Adoro Maria Maria Em quem você vota E por quê? Quem eu voto? É que eu falho Meu partido político Não Quem você indicará? Não Quem você indica O paredão? E por quê? Tá me falando De Big Brother Cara Eu não Vou ficar te devendo Eu não assisto Mas você não sabe Indicar uma pessoa Eu quero uma futrica Não Eu não assisto Eu não sei Eu não sei Eu não faço Nossa Eu não assisto Maria Eu te amo Você sabe Mas você perdeu pontos agora Porque todo mundo merece Sua dose de futilidade E alienação Você não tem sua dose A minha dose de futilidade E alienação É bobagem Assistir bobagem Tipo Férias boas Oi Entendeu? Ah Também Também Eu tô assistindo Gotchard É Toco Sart E alienação E agora o corte vai Toco Net toda Filme de terror bobo Sabe Mas agora Que pródigo Aquele do É péssimo Você viu o doce O cu Do filme de terror O doce Ainda não É péssimo Não assiste É o vídeo É péssimo Falaram Falaram que mandaram Fazer uma pergunta Daquele quadro Que eu tive Há um tempo atrás Mas a blogueirinha Me roubou Uma cor para ser Ranger Ah é Então Uma cor para ser Ranger Red Red Ah não Aqui É É né Eu pensei que você ia vir Com salmão Uma cor diferente Não é red Porque Porque é adulto Eu acho que sabe Todo mundo sabe Que é red Porque Todo mundo sabe Que é red Porque Quando a Maria Esquece o protetor solar Ela fica nessa cor Essa é a resposta Isso Viu? Inteligente eu Não sou? Muito Muito Faz todo sentido Você É Uma Maria Ou uma Boaria Eu sou uma Maria Quando preciso E uma Boaria Quando necessito Também Isso é as duas coisas Mas você prefere qual mais? Mas quando eu sou uma Maria Eu sou muito Boaria É Ela é uma Boaria Sendo Maria Muito É um biscoito sabor pizza De qual sabor de pizza? De pizza? É A portuguesa Ah não Não Eu odeio pizza Não Estou perguntando Aquele biscoito Que você come escrito Sabor pizza Sabe? Qual é o sabor da pizza? Daquele biscoito Aquele sabor? Eu não acho que ele tenha sabor de pizza não Ele tem gosto De tempero De Sazon Assim Uma coisa É Não tem Tem um Por que eles colocam então sabor pizza? Porque o negócio nem gosto de sabor pizza tem Porque ele está com Acho que tempero de mioja Aquela coisa Acho que Não é igual Por exemplo Batata De sabor Churrasco A última coisa que tem gosto É de churrasco Claro que não Mas cebola e salsa Eu acho que já combina Já está mais próximo É Cebola e salsa Só que o original Eu nunca comi o original Para saber o sabor original Da Huffles Como é que deve ser? A gente quiser comer o original Porque o sabor original A gente não tem como comparar A gente não tem como comparar Se é o original mesmo Porque qual que é o original? Eu não comia o Entendeu? O sabor É difícil O original é quando não se inventar Dessas outras porcariadas aí Era só aquele que ele deu Ele Tinha só aquele Que estava sendo original Maria Supa Sentai Ariete Queiro Yuboku Okoe Ai meu Deus Eu já fico nervosa Eu vou tomar Ai me chegou nessas perguntas Vai chegar agora? Eu coloquei Era para você continuar a música Mas você Ah não sabia Achei que fosse falar dele Já me nervou Não Eu não falei Hoje não temos maravilhas Nessa live Eu prefiro Tá bom Interessante Né? Jorge Casicara Vamos lá Próximo Próximo Eu quero Aqui pediram para fazer um teste Porque Isso aqui é uma entrevista de emprego Então tem testes Para a gente fazer Seu teste de aptidão Trabalha Certo? Tá Aí Aí eles falaram Para a gente fazer Esse teste aqui Que é um teste Qual é esse Pokémon? E é o Pokémon mesmo Vai Tem que adivinhar Ai eu não sei Que Pokémon é Não sei que Pokémon é Abre-se Coisa aí que eu não sei Que Pokémon é Essa sombra Se não é Esse Pokémon Não sei Esse Pokémon é Pikachu de chapéu Ah Ah pô Aquele chapéuzinho ali Não sei como Ah Botou um chapéu aí Qual é esse Pokémon? Ai eu não vou acertar nenhum Eu não sei o que que é Eu não sei qual é Esse Pokémon é O Obafet Para Ai que bonito Agora o último Qual é esse Pokémon? Ai o Ei Não Oi? Não Não Esse Pokémon é Uma Betoneira Eu tenho Betoneira Eu não sabia nem o nome disso É uma Betoneira Eu não sabia o nome disso Eu já fiquei sabendo que é uma Betoneira Eu não sabia o que era uma Betoneira Eu já tinha ouvido você falar esse nome Mas eu não sabia o que era É você perdeu É um negócio que faz o cimento Aquele negócio que faz o cimento Betoneira Ah tá E nem Pokémon é Eu nem sei o que é o Betoneira Eu não sabia hoje Eu tive uma aula Uma pergunta Se você fosse Um material escolar Qual seria? Um apontador? Gostei É uma boa resposta Aqui tá falando que se você respondesse Apontador Significa que você descasca os outros Você descasca com alguém? Ah, eu descasco É direto Ah, eu também, né? É tão bom Eu e a Maria A gente liga pra descascar os outros E a língua E aí vai Igual chicote É assim Porque é bom É apontador É muito bom Apontar o dedo na cara Nossa, é maravilhoso Já sai tonto Entendeu? Sai tonto Tonto, sem casca Sim, verdade Maria Se você tivesse um canal no YouTube Como seria o seu canal? Porque a Maria não tem, tá gente? Ela é a única dessas pessoas Que não tem canal no YouTube E porque ela faz bem Porque é sanidade mental Beleza? Mas como é que seria o seu canal? É porque eu tenho que gerenciar o canal da pequena, né? Então Eu resolvi me dedicar a isso Mas Se tivesse Seria pra falar Que todo mundo fala, né? De Tocatio Porque é É o que eu curto É o que eu mais gosto E seria pra falar de Tocatio Com certeza Mas como tem muita gente falando Ah, ninguém mais menta Mas também Eu vou falar a verdade Eu já falei Esse povo Aí Que fala de Tocatio Eu tenho medo de ser cancelado Eu não vou fazer isso não Não, fala Não, não vou fazer nada Não vou Eu tô aqui Eu que sou o entrevistado Agora A gente tem aqui Um teste de aptidão Que a gente tem um jogo de cartas Onde eu sorteio uma carta E faço várias perguntas pra você De vários temas E você tem que acertar todas Tá bom? Eu vou separar Peguei uma cartinha E é de Jacaré Paguá É a Que sacanagem Na época que o pessoal jogava Jacaré Paguá Belo Horizonte Eu ficava esperando Eu ficava esperando Que a Xuxa pegasse de Pelotas E nunca pegou Eu escrevi tanto Uma cartinha de Pelotas Bahia Mentira Vamos lá Você vai responder Artes Qual era o apelido Do escultor Antônio Francisco Lisboa Apelido? Do escultor Antônio Francisco Lisboa Antônio Francisco Lisboa Que invenção Que invenção moderna É atribuída A Martin Cooper Em 1973 Alternativa A Laptop Alternativa B Os óculos de realidade virtual Alternativa C O celular Alternativa D Videogame Pong Como é que é o nome do cara mesmo Repete pra mim Martin Cooper Como se ajudasse Amigo Sei que você não sabe Não Sei lá Não Eu não ouvi Porque aqui parou Eu não ouvi mesmo Martin Martin Cooper Ele fez isso em 1970 Se não der 70 de novo 73 73 73 Vou por eliminatória Martin Cooper Celular Celular? Acertou Um ponto Qual o nome do filme Em que há uma colônia De aliens Com aparência de insetos Na cidade de Jonasburgo? Um alien Parece que tem que ser Agora só me veio uma coisa na cabeça Mas não é Não é esse filme A aparência de insetos Me veio a mosca A mosca A mosca Responde isso A resposta é A distrito nobre Minha mosca É Porque não tem nada a ver com a mosca No tênis Como se chama O ponto realizado Ao se sacar Essa daí É da sua área Não Mas eu não estudei tênis não Porque era uma era eletiva Como na escola Que não vai ensinar tênis nunca Então tipo Passa reto Se a gente for ver Todos os esportes na vida Não ia dar tempo De fazer vacuidade Então tênis Foi uma que passou rápido Passou a batida E eu nunca me interessei Por tênis Na realidade Vamos ver O nome Do ponto realizado Ao se sacar O idioma mais falado no afeganistão 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 Você pegou só perguntas fácil Fácil? Só perguntas fáceis Afeganistão Afeganistão Afegão médio Qualquer afegão médio responderia essa Ai tá Tá malpina Tá malpina Qualquer um É É inglês Dali E a última é Uma das sete maravilhas do mundo Era a estátua de Hélio O Deus Sol Como ficou conhecida essa estátua? Hélio O Deus Sol É Hélio Hélio É Não Foi Colosso de Rhodes E essas são as perguntas Você pegou Colosso de Rhodes Rhodes É você Ah tá Tá bom Maria Como é que isso só nega imposto? Não sei Não sou do Véio da Vã Pergunta pra ele Oh Gostei Gostei Véio da Vã Te dá uma aula É Véio da Vã Mas se quiser Fazer o patrocínio Aqui desse quadro A gente aproveita Eu vou na Vã E aí coloca a Maria Pegando todos os produtos A gente já aceita Tá bom? Tudo Tá bom? É Maria Giray ou Jaspion? Jaspion Oi? Jaspion Errou Era Giray A resposta correta Errou Era Giray A resposta correta Do que? Agora a pergunta Agora a pergunta Não é alguma coisa Você tinha que escolher? Não Você tinha que escolher? Não Você tinha uma pergunta Giray Ou Jaspion? A resposta era Giray E você? Fazer o que? Não era o que eu tava preferindo Não era a minha preferência Não É as minhas O que que é na tua cabeça Sério Tá Pizza ou furadeira de impacto? Pizza Isso daqui Isso daqui é um formulário Eu vou preenchendo Pra saber As possibilidades Aproveita aí Que você tá aí Xinga qualquer pessoa Que você quiser Fala um xingo aí agora Pode xingar quem você quiser Ai Eu vou pensar Uma pessoa conhecida De você Tá Tu aí Que sabe Que tá me devendo 2.500 reais Seu palhaço Vai fazer dois anos Tá me devendo Quando é que vai me pagar? Hein? E os juros? Deita a cabeça Eu posso ter Sem vergonha E é por isso Que ela tá nessa vaga De emprego Que não paga nem isso Maria Um sonho É minha filha Independente Realizada Com a profissão dela Esse é meu sonho E acompanhar isso Com bastante saúde Que ela Te sustentando Te sustentando Que é a melhor Quem Rica Sustentando Vocês no Japão Um relacionamento Maravilhoso Um medo Sim Dando netos Hã? Um medo Um quem? Um medo Morrer Morrer antes É Morrer antes De ver isso Que eu falei Morrer E não ver Nada disso Beleza Ótimo Agora Um Nome de pássaro Quero, quero Boa Qual é o cruzamento De Não vamos falar Sobre esse assunto Desculpa Eu nem precisei Terminar Essa pergunta Me desculpa Maria O cruzamento O cruzamento De quero, quero Com Um outro Pássaro Que eu não vou citar Mas eu te conto Depois O pessoal deve Que Qual é o seu Segundo Maior sucesso Sabendo que A Jardim é o primeiro Qual o segundo Maior sucesso Da sua vida É o primeiro A gente sabe Que Independente Ser totalmente Independente Não dependo De ninguém Pra nada E isso é Desde os meus 18, 19 anos de idade Então isso eu tenho Como um orgulho Qual é o seu Seu maior fracasso Hoje Quando ela me pede Ela queria ter uma família Uma família que seja Mais do que só a mim Quando ela quer isso Em Natal Mãe Eu queria ter uma família Mãe Eu quero um pai Isso é maior fracasso Dizer Eu não posso citar Isso dói Mas aí você tem Eu não acho isso Um fracasso não Maria Muito pelo contrário Eu acho Que isso É Uma das Eu acho que talvez Esses deles Só sejam uma coisa Que é É um momento Porque assim Às vezes é muito melhor Estar perto Só de uma pessoa Que você sabe Que gosta pra caramba Porque um montão de outras Que mesmo você compartilhando sangue Não é tão assim Então Tchadezinha Nós somos sua família Em dezembro Se eu tiver muita grana E ficar muito milionário Do nada Porque eu vou Ganhar no tigrinho No tigrinho Aí eu estarei Indo passar Natal Na casa de Maria Ângela E aí A gente Vai Se perguntar Como eu vou pagar Passagem de volta Comer rabanada E perguntar Como eu vou pagar Passagem de volta Que eu sei Mas vai estar muito rico Isso aí não vai ter Será? O tigrinho, né? Um dia eu tô rico A Globo já te contratou Eu vou voltar A ver a TV aberta Por sua causa O tigrinho É um dia No outro dia Né? É, mas O tigrinho Eu acho que já não vai ser Não vai ser tigrinho Vai ter TV Ah Global Eu vou apresentar Eu vou apresentar o sorteio Da adolescena Marquem 10 Kit Cops Vamos pro próximo Qual Quando é que a vida Quando Quando A vida acontece Quando Quando a gente Se permite Que ela aconteça E ela acontece Todos os dias Basta a gente Acordar e dizer Começou Vamos lá Vamos embora Ela não tem Uma data Específica Para determinar É a gente A gente Que faz isso E as vezes A gente Não se permite Isso Porque a gente Está tão focado Em outras coisas Que a gente Não vê Que a vida Está aí Sim É merginho Batendo na porta Vamos lá Vamos embora É aí que ela acontece A gente abre os olhos E a última pergunta A derradeira pergunta O que que é Maria Silva? O que que eu sou? O que que é? O que é Maria Silva? O que é? Não é quem é É o que é O que é? Uma pessoa Um ser humano Que está doido Para Se aposentar E vai faltar muito É Que Batalha pra caramba Se estressa pra caramba Mas também É muito feliz Também é muito feliz Ah Estou muito feliz Que não Que não Que não precisa De luxo De De riqueza Que não precisa De grana Para isso E Que vê nas coisas Simples É O motivo E a razão De sorrir Ah Que fofo Que lindo Eu queria tanto Decoração Pra achar isso Legal O seguinte A gente vai Depois te ligar Pra te dar o resultado Eu não passei não? É ó A cor vermelha Interessante Foi Será que foi Tomar o meu lugar Eita E esse foi Mais um Entrevista Eu estou Muito feliz De estar hoje Com a Maria Ângela Minha amiga Pra você Que assistiu Esse vídeo Até o final Curta Compartilhe Deixa Uma achadada No like Faça Um depósito De 100 mil reais Na minha conta Bancária O número Vai estar passando Aí Mentira Não Mas se vocês Quiserem Vai ser feliz Tá bom E Maria Muito obrigado Por ter Participado Dessa entrevista Deixa seus recadinhos Finais O que o pessoal Onde o pessoal Vai te encontrar Ou encontrar A própria Chadezinha Isso Encontrando a Chadezinha Vocês não encontram Atrás É Encontrem ela No canal Chade Silva Pra quem gosta De música De toksatsu Anime É Tem muita coisa lá Vocês vão gostar Bastante Ela também Tá no instagram Chade Silva 2021 É Pode me Chamar lá No face Também Maria Angela Chade E É isso Podem me incomodar Bastante lá Porque sempre que der Eu vou responder A todos Ah Eu fiquei muito feliz Que você esteve aqui Infelizmente O resultado Não foi o que a gente queria Porém Entretanto Na próxima semana Tem mais uma Entrevista Que eu não queria Estar fazendo Mas eu vou correr Com a minha briga Aliás A gente vai brigar agora Porque ele não tinha me avisado Eu estava trabalhando Você viu Fazendo a folha É É É melhor a gente não falar Sobre esse lance Do trabalho Tá bom É isso E pra quem não Me conhece Pra quem não sabe Meu nome é o Henrique Ninguém liga Até nunca mais Tchauzinho E Vinheta Acabou Beijo Tchauzinho Tchauzinho Abertura 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 dada no like, que vai ser muito importante para o crescimento do canal, eu aprendi isso porque a gente tem um formulário que tem todas as orientações da taberna de Sovika, e eu passo para os funcionários agora que eu estou na RH enfim quem que é o próximo aí? aqui deixa eu ver vamos ver o que esse corpo miserável diz humm Lord Engel e é hoje que a cartinha dele chega começa agora mais um Entrevista olha você chegou hoje você não chegou no horário não ó, estava marcada a entrevista para as 8h e 8h65 e eu falei vou ter que entrevistar esse filho da mãe e eu não queria imagina o Corvica me marcou e ele é um eu vou mandar um ódio depois eu mando um ódio para esse para esse menino enfim eu estou aqui para te entrevistar tá bom? você está candidatando a qual vaga? co-host co-host? já está permitido já não vai rolar mais essa daí eu tenho uns exames aqui que eu tenho que fazer com você que é coisa de praxe da firma tá bom? para você poder entrar tá bom? certo você já participou de uma entrevista de emprego? já na vida? já já passou em muitas entrevistas? ou não? passei em duas o resto não passei é, então vai ser mais ou menos vai ser mais ou menos o resto não as duas tá bom? primeira pergunta aqui pra você é por que Lord Engel e não Senhor Engel? por causa de Lord que eu sempre gostei de senhores de parte feudal e tudo mas por que é em inglês e não em português? não é em inglês é alemão não pra mim eu tô nem aí pra mim eu vi de Lord em inglês porque tem o Lord em inglês só que o Engel mas você é o Lord de verdade ou você é filho que é o Lord? não eu praticamente sou Lord na parte espiritual nessa parte de tomar conta da parte espiritual mas aí espiritual ninguém vê não conta é que sou um mero plebeu também não então você tem que trocar o seu nome pra plebeu Engel não Lord e o Engel por causa da música do Hammerstein Engel que é Engel anjo em alemão e por que tinha que ser em alemão e nem outra língua sei lá Engel por causa que eu gosto de alemão eu sou descendente de alemão agora me explica eu quero entender por que você gosta de alemão por causa das bandas ah das bandas alemãs não é por causa do salsichão não né não tem certeza é por causa do salsichão alemão eu gosto do iceberg eu não faço ideia do que seja joelho de ponto cozido e frito sempre importante lembrar que essas perguntas que eu estou te fazendo eu quero respostas rápidas tá nada de cair me enrolando que você tem essa mania de enrolar que eu já vi seu currículo o currículo dele tem cinco páginas e uma delas é uma pastral é uma pastral dele você junta os pontos parece aquele brinquedo de liga os pontos e aí você junta e dá um letreiro da rua Augusta mas vamos falar disso depois eu quero saber não não já bastava já bastava não ele não vai estar aqui é meu está escrito entrevista não soube entrevista eu que vou ficar aqui pronto me fala um ponto um ponto forte que você tem ponto forte ser dedicado a tudo que eu faço tá dando certo tá bem devagar mas tá tem sim o Corvica disse que não e o Corvica tá no ponto o que você acha do Corvica como funcionário da empresa da Verna eu acho bom o Corvica gente boa Corvica você acha que ele é gente boa mesmo? sim eu não gosto dele e ele é meu patrão eu gosto de Corvos Corvos é legal você é tipo aquela pessoa louca igual o Hitchcock os pássaros? mais ou menos você não foi atacado por pássaros já? não por pombo pombo cagando na minha cabeça quantas vezes um pombo cagou na sua cabeça? isso é importante aqui pra anotar aqui na sua ficha pelo menos seis vezes tem certeza? tenho muitas quando pequeno e veio dinheiro depois nossa pombos pombos aí do meu Brasil se você estiver assistindo esse programa eu não sei porque era pra vocês daqui em íntimo gente mas o Corvica disse que não então vocês aí caguem na cabeça do Lord Engel ele quer um ponto fraco um ponto fraco ser pessimista outro ponto fraco acho que só ser pessimista o pessimismo meu é muito maior eu acho que falta uma autocrítica aí né? tá faltando ou não? não, já tô me analisando eu já estou você não tem você não tem outro ponto fraco eu tenho vários mas eu não vou ficar falando aqui teimosia é teimoso isso a gente sabe teimoso você se você pudesse tirar um defeito seu e colocar esse defeito numa outra pessoa qual pessoa você colocaria o defeito que a gente nem sabe qual é? qual pessoa? pode ser podia ser minha mãe de vez em quando ela tema comigo demais ela é mais temosa do que eu ele não entendeu a pergunta mas tudo bem você tem agora você tem agora exatos dez minutos pra ser carismático olá pessoal ô tavernado segue a gente deixa o like dá uma força pro canal dá as machadadas vamos fazer os machados evoluírem pra um mega machado fazer isso já foi o suficiente eu não quero mais por que você tá com o olho fechado? meu olho sempre foi assim hum tá precisando sei lá sure meu olho sempre foi pequenininho assim é mas tem que ir assim ó fazer assim sabe quando a pessoa tá assim vamos lá vem junto comigo exercício olho vai mais mais eu quero mais vai vai mais vai sair pra fora vai sair pra fora vai sair a ideia era essa vai dar mortal combate a ideia é isso fatal daqui a pouco uma cor pra você ser um ranger aí se fosse um ranger qual cor seria? dependendo da cor você não não passa prata ah não vai passar não eu já tô usando mas vou dar mais outra chance o que que você acha da cantora lord não conheço só conheço a banda lord que é uma banda de de glam glam trash metal você nunca ouviu o royals? não não ouço eu só ouço metal ouve só metal qual metal que você gosta mais de colocar no ouvido? ferro aço chumbo cobre qual que você coloca? você vai ouvir o metal? é assim? não metalzão um zoom teriam ram eu não sabia que tinha esses aí na tabela periódica não amigo é depois da depois da uma ouvir no spotify é relaxante tá tá eu vou fingir que não aqui tá aqui tá falando que quando você era criança você teve um papel de destaque na televisão você era o Eric Cartman do South Park é verdade? putz eu não conheço o South Park mas tem certeza que isso é o pessoal? Eric Cartman? South Park? ah não sei o South Park eu nunca assisti direito só sei que os bichinhos morrem um bichinho morre lá é o é o menino lá o Kenny Kenny é o outro papel que tá colocando aqui no seu currículo que eu peguei aqui agora é de alfalfa de ou as batatinhas como é que foi interpretar esse papel? ah foi legal sempre sempre é bom ser um romântico apaixonado a moda antiga ai ai nossa ele se ferra no filme né é o que mais se ferra aproveita e vamos fazer uma inversão me entrevista agora valendo qual o teu filme favorito senhor Wendrick? é meu filme favorito é tudo que eu tô pensando eu não posso falar nesse horário é Psicose ótimo qual sua novela favorita? é chocolate com pimenta é bom comer um chocolate com pimenta de vez em quando não é dor não eu não como pimenta eu só como chocolate não nossa pimenta de vez em quando tem ai gente é melhor eu voltar pro meu lugar vamos se você fosse um animal que pode explodir qual seria? animal que pode explodir? como assim? isso não conhece nenhum animal que explode tem certeza? tenho você não conhece mas ai eu preciso saber da resposta eu preciso de uma resposta pra essa pergunta bom se eu fosse um animal seria um lobo que eu gostaria da imatriz mas ai um lobo que explode é um lobo dinâmica você é a favor de lobos que explode é mais ou menos você é não é então você é a favor então o Greenpeace pode te prender agora pode ser lobo que é minha casa um pouco eu vou tirar uma carta pra você do jogo Masters que tem várias cartas e você vai ter que responder uma série de seis perguntas valendo ponto então vamos lá perguntas de múltiplos temas e você não sabia que ia ser isso né então vai ter agora vamos lá artes de que obra de Graciano Ramos fazem parte os personagens Fabiano, Sinha Vitória e Cachorra Valeia não sei vida secas qual elemento a seguir qual elemento a seguir é Actinidio o Hérbio o Neônio o Cúrio ou o Rádio Hérbio Cúrio qual personagem do desenho pica-pau é uma morsa Leôncio acertou uma que modalidade de ciclismo é disputada em um velódromo com 250 metros BMX no Jogos Olímpicos BMX ciclismo de pista Geografia atualmente que países correspondem a região do mundo onde fica os jardins suspensos da Babilônia Arábia Errado Iraque e a última qual dessas pessoas não foi presidente do Brasil Campos Salles Rodrigo Zalves Faria Lima ou Getúlio Vargas Faria Lima acertou só duas foi mal você ainda tem esperança de conseguir a vaga? tenho tem? beleza uma pergunta aqui que é importante como é que se oculta um cadáver? eu não sei se for pela parte por causa se for pela parte criminal como assistir CSA MCIS seria cimentando ele tem certeza? acho que sim sei não tá sei não aqui tá falando que você tem uma vaga de destaque na Rua Augusta Baixa Augusta fale mais sobre essa sua relação sobre Rua Augusta a Baixa Augusta é bom é relaxante a gente vai lá extravasa tudo bem que faz anos que eu não extravaso mas vai lá extravasa descarrega um pouco energia relaxa e também aproveitar aproveitar que tá na época do carnaval que vamos que tá tendo o bloco da Baixa Augusta com a Alessandra Negrini ó você vai no bloco da Baixa Augusta? eu fujo de carnaval é que eu só leio as notícias no jornal mas é mas você aqui ó na carta de recomendação de uma mulher chamada Vanusa 47 anos profissional da noite ela diz que você foi o mais rápido que ela conheceu é The Flash vai e volta par ou ímpar? ímpar par 1, 2, 3 do Laci vamos ir já coloca na câmera não tô te vendo ganhei eu fui par e eu sei ainda tinha chance de ganhar seu povo e você perdeu uma pizza ou uma furadeira de impacto? furadeira de impacto pra acordar todo mundo pra acordar todo mundo é você tem certeza que você vai conseguir a vaga? tenho tem? tem mesmo? aham tem? tenho tá bom você diz o que que aqui tá escrito que você tem um canal e não é no dente o que que representa esse canal pra você? uma parte da minha vida que eu tô começando faz pouco tempo você acha que vai durar muito tempo? acho que sim e em frente sempre gostei da atitude gostei tô de olho no senhor tá? espera aí que o Corvica tá me avisando um negócio aqui no ponto ele falou assim que você falou mal de mim pelas costas nos bastidores da firma por quê? não falei eu não falo mal de você não falei não falou que eu falava demais o Corvica tá dizendo aqui no ponto não eu falei isso em você em live mesmo? na própria live você falou que eu falava demais? em live? você mesmo tava na live quando eu falei isso e aí você falou isso na minha frente e eu ainda não arrejei um tijolo contra a sua face e eu vou decidir se vai ficar na vaga sim você tem certeza? tem tá bom me fala um medo medo? claustrofobia um sonho um sonho que você tem ser reconhecido por várias pessoas no mundo o pessoal da Augusta já te reconhece como rapidinho então já tem já um certo conhecimento já né acho que já tá indo aí é um pesadelo que você tem voltar ao passado pior coisa do mundo eu na verdade você sabe que o Sovika contratou uma máquina do tempo e ele queria usar muito você como cobaia a gente vai te mandar pra você pra 1950 o que você acha? legal só que aí é só me adaptar um pouquinho é que aí você vai ter que adaptar no meio da da Guerra Fria né é difícil me fala qual que é o seu maior sucesso na sua vida vamos ver se você tem alguma coisa assim ser pai ah que bonitinho mas isso dá dinheiro? não não dá dinheiro mas dá muito amor e muito carinho ah que bonitinho eu não tenho coração pra sentir isso qual que é seu maior fracasso? meu maior fracasso é não ter encontrado o amor da minha vida ah que triste né você pessoa que queira se relacionar mulheres homens seres alienígenas não sou mulher mulheres homens amigos você vai ter que abrir o leque porque não tá conseguindo um lado né vai ter que começar a abrir então você ser alienígena você aí assombração que tá afim de um relacionamento tem gente mais legal e aí depois que essas pessoas recusarem o Lord Engel tá disponível tá bom? né Lord agora tem duas perguntas mais sérias que eles pedem pra fazer aqui tá o Corvica pediu quando é que a vida acontece? quando a vida acontece logo que acorda acordou já prepara pra vir pro dia pra começar o dia pro dia seguinte era uma oportunidade de você falar uma coisa filosófica legal perdeu e aí cadê a filosofia agora? porque você tudo se a pessoa conta até 10 você fala que envolve titoísmo filosofia na mitologia grega o pessoal que contava até 4 não é? eu adoro esse celular mas eu acho que faltou agora ficou devendo e por fim o que que é o Lord Angel? Lord Angel é um cara esotérico batalhador que ama todo mundo ama os amigos ama 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 o meu filho também sou apaixonado por uma certa mulher mas até agora só vai ficar na friendzone até agora não tem como e vai permanecer lá infelizmente desculpa não é que ela saiu do divórcio faz pouco tempo é por isso e você sabe que mulher divorciada é legal né porque já vem com bens dependendo do acordo ela já tem mais dois filhos autistas também sério? sério aí vai fazer uma família autista ah que bonitinho eu acho que vai ser legal eu torço pela sua felicidade se assim puder ter uma distância grande vai ser mais legal cidade sua mas eu torço é parólogo astrólogo tiro runas faço magia eu faço de tudo um pouco qual magia que você faz? você faz o vingardo o leviosa? não eu queimo eu defumo a casa eu defumo a casa faço faço as coisas como você defuma a casa? sua casa é um bacon? não eu pego o incenso de defumação e defumo a casa isso é muito estranho não é normal faço uma vez por mês aí tipo o que acontece quando você tacou você lá defumou a casa o que acontece depois que você defuma a casa? pra tirar os maus espíritos maus algouros hum e por que eu ainda tô na sua vida? só pra entender você não é maus algouros você é gente boa eu sou sim eu sou um espírito zombeteiro não não é eu sou sim eu desejo o mal das pessoas eu nem queria estar aqui agora se você desejasse o mal você não seria esse cara tão da hora ah eu não sou da hora gente mas pode continuar continue me elogiando fale que eu sou maravilhoso incrível vai aproveita aí a vaga vem eu já falei é o momento de bajular me bajule cadê a bajulação? não parece nem capricorniano parece leonino nessa hora amigo todo capricorniano é desse jeito e é que se tem uma coisa que eu aprendi que o pessoal fala que não mas capricornianos são dramáticos racionais eles dramatizam tudo na base da racionalidade enfim Lord Engel eu anotei seus dados tá eu vou em breve eu te dou o resultado ah eu passei na entrevista? não desculpa não mas esse foi mais um entrevista com o Lord Engel tá hoje eu estive com essa peça rara e vocês aí que gostaram por favor curta compartilhe faça todos irigdum por favor deixe a machadada no like pra fazer a Taverna de Sovica crescer ainda mais tá bom? e eu vejo vocês infelizmente semana que vem tá? porque o Corvica tá me obrigando a entrevistar pessoa por pessoa pra ver se eu acho um candidato com uma vaga que eu nem sei qual é certo? você tem algum recado final pra dar aí pras pessoas que você foi reprovado? segue aqui lá a Taverna também segue meu canal que é Gêner de Engel e vamos lá vamos botar tudo pra ferver pra acontecer agora fazer isso com o olho aberto vamos lá saindo pra fora vem segue o aqui o canal a Taverna e se inscreve segue meu canal que é Gêner de Engel e vamos fazer tudo acontecer tudo ferver nós vamos pagar um Botox tá bom? é isso tchauzinho pra vocês e esse foi mais um o Entrevista meu nome é o Hendrik ninguém liga até nunca mais tchau 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 olha só quem vai ser o entrevistado de hoje eu tava dando treinamento pro povo aqui da Taverna pra na relação de idiomas que eu dou esse treinamento você sabia? tava ensinando a música do Ness sei sei o Corvita aquele filho da mãe me contratou pra isso enfim eu tente entrevistar isso mas você veio pra qual vaga? aliás só pra gente saber eu confesso que eu não sei tô um pouco assustado quem te chamou pra isso daqui? é pra eu saber porque é o Corvo Safado? possivelmente porque aquele Corvo Safado ele tá tem várias pessoas que nem quer tá aqui nem queria tá nem teve vontade e o Corvo Safado decidiu chamar elas então você deve ser mais uma vítima daquele Corvo né? certamente se você aí de casa tá importante tá se você aí de casa sofre com abuso de Corvos na sua vida denuncie tá não faça igual eu porque desde que o Sovika colocou esse Corvo pra ser o meu patrão porque ele falou vou te promover a dona da RH da taverna fiquei feliz falei felicidade sou dono da RH aí na hora que eu vou ver o Corvo manda em mim você já passou por essa situação de um Corvo já? acho que não cara acho que é a primeira vez agora né? tô até com medo aqui é então é assim né? então já que você tá aqui você quer fazer a entrevista de emprego pra essa vaga que eu nem sei qual vaga que você mas se você pudesse candidatar pra uma vaga na taverna qual seria? eu ia revisar os textos do Sovika olha o revisor de textos vamos ver se você passa né? vamos ver se você tá qualificado aqui por que Gustavão e não Gustava 2? bom Gustavão é o jeito que eu sempre fui chamado na escola né? também devido ao excesso de gostosura aqui né? Gustavão mas você é você se chama Gustava e o 1 é seu nickname no bate-papo ó é Gustava mas a gente fala Gustavão né? só que aí como é gira de internet né? ah mas por que não é com a e tio igual é normal e não 1? porque dá a impressão que você tá entrando no bate-papo ó e já tinha uma outra pessoa chamada Gustava aí você teve que colocar Gustava 1 sabe quando a pessoa é obrigada a colocar o ano de nascimento no Gmail? sim mas o engraçado que eu nunca pensei nisso Hendrik é sempre foi Gustavão de A.O. né? tipo Gustavão da escola mas na internet a gente sempre falava tipo assim não tipo com A ou com M né? então eu falei bom então vamos fazer esse Gustavão assim com A ou M mas você é um só não existe outro Gustava além disso não que eu saiba mas deve ser um na verdade Gustava é muito mais legal acho que é um nome muito chique Gustava ah eu acho um pouco eu acho um pouco excêntrico demais mas você é um você poderia ser dois você se coloca em primeiro lugar claro temos que tomar as rédeas da vida né? temos que tem que tomar as rédeas da vida é uma atitude boa eu gosto dessa atitude eu gosto de atitude positiva você pode ser a pior pessoa do mundo talvez sim mas você acha que não é e isso é importante um ponto forte um ponto forte meu cara é um ponto nossa que difícil é um ponto forte ah bom eu sou parceiro né? precisando aí como a gente tem acreditado né? precisando aí de uma ajuda para cometer um crime e não um crime verdadeiro a gente tá aqui né? pode chamar que a gente vê o que tá pra fazer aí ah eu achei triste isso ó triste por quê? porque eu esperava eu esperava sei lá doador de pix não aí também aí também não aí eu não sou eu não sou filho do dono do Banco do Brasil para essas coisas né? um dia quem sabe aliás é verdade é que isso daqui tá no currículo você já foi acusado de ser membro integrante da família Abravanel seu nome é Thiago? não não você não canta em teatro nem faz nada não não tem esse conhecimento você não é nenhuma das filhas não meu sonho né? ia ter acesso a conta do pai né? essa conta do pai o baú é muito dinheiro é o baú esse baú amigo esse baú é pomposo agora um ponto fraco ah cara um ponto fraco meu que eu falo de boa cara eu sou muito preguiçoso mas é mas é você fala isso é verdade você fala isso numa entrevista de emprego cara eu sou uma pessoa muito preguiçosa a minha preguiça é aquela tipo assim eu tô deitado na cama tipo ô fulano pega um copo de água pra mim sabe? bem nesse naipe assim ah eu sou eu não sou preguiçoso porque eu sou de de capricórnio você também é de capricórnio? sou sou de capricórnio mas é então você não é não você é preguiçoso depende do decanato e depende se sua seu ascendente tá em filho da mãe se tiver em filho da mãe o meu tá não queria te contar ai ai Gustavão eu invoco agora guerreiro guardião celta em modo de ataque deixa uma carta virada para baixo eu tô sem carta aqui mesmo passa a minha vez é sua vez não sou bom em jogo de carta mas nem sei o que eu jogo agora desculpa aí Wendel que eu tô pagando o momico aqui pagou nossa eu fiz aqui toda uma jogada lá em Yugi nem invoquei nem sacrifiquei meus dois monstros que é o Vickupina pra virar o Dragão de olhos azuis nem fiz a sacrifício e você ai é tá difícil tá difícil de passar aqui tá é desculpa tá difícil você já bebeu água de privada você tá maluco meu amigo nem se me jogassem um pix gordo aqui tá maluco nunca nunca bebeu mas o que você acha das pessoas que bebem água de privada bom ou estão fazendo desafio pra youtube né que a gente tá vivendo uma geração bem diferente pra não falar um palavrão aqui então vou falar a verdade é uma geração B-U-R-R-I-O limitada isso cara o que eu acho de quem faz isso bom se a pessoa quer morrer cedo tá aí mas a água não deve ser medicinal não não você sabe que a gente faz na privada né Wendrick então boa coisa aqui pra dentro não vai ser é um favor da urinoterapia cara eu não conheço isso como funciona isso é você urina e depois cerveja gelada não você tá maluco meu amigo não não tem certeza absoluta eu tô anotando aqui ó tem uma caneta eu tô vendo aí é me fala uma cor pra ser um ranger cara uma cor pra ser um ranger é uma pergunta de um antigo quadro que eu tinha que eu não faço mais agora eu geralmente eu geralmente era indeciso entre o azul e o preto cara mas eu vou ficar com o azul hoje olha então você fica com o azul hoje Faro fica com o azul com o azul é isso é bom porque dependendo da cor a gente rebaixa a pessoa aqui você acredita que é isso é um exame psicológico todas as perguntas aqui elas pontuam você pra ver se você vai passar no teste ou não pra você ser aprovado caramba então eu fiquei curioso aí de saber se eu escolhesse uma cor totalmente diferente será que vai ser a única resposta correta é azul até eu decidir que não é mais aí depois quando parar de decidir vai ser outra entendeu então beleza par ou ímpar par um dois três vamos e já ganhei olha lá dois quatro ele usou o roubo do delay da câmera e já mostrou que ser boa gente não é agora aqui Gustavão muito importante muito importante me fala um colecionável seu que você vai me dar de presente cara nenhum porque todos são extremamente caros e se eu fosse o filho do a senhora bravanel aí tudo bem né mas como não é a realidade vai ser difícil eu tenho bastante ponto aqui agora eu sei estou ciente fiquei eu eu fiquei chateado nesse momento tá muito mas quem sabe um dia deixa a situação não é você ficou aí nossa triste triste sabe eu fico eu assim amizade serve pra que não é mesmo se você não pode confiar na pessoa pra fazer um pixinho de 10 mil pra que que serve isso nossa então imagina que essa amizade ia ser tão boa que você ia falar assim vou te pagar tal dia aí chega no dia né não não é pra pagar não a pessoa me deu eu não vou reembolsar ah amigos amigos negócios à parte aí vem falar de parceria se você não me fez um pix de 10 mil não vai rolar não não vai rolar né gente muito triste não receber é isso que é amizade né a gente se entrega tanto a gente fica afastado um tempão e não mandando áudio de 3 minutos que ninguém gosta pra pessoa fazer isso com a gente triste 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 quais são as regras de acentuação das paroxítonas putz vende que agora você forçou a amizade cara mano inclusive eu vou revelar um bastidor eu não estava presente mentalmente aqui na hora da extravação que eu cheguei atrasado mas sim a gente já tirou pontos já já tirou pontos cara não vou lembrar disso não mano poxa quando eu tô revisando ali eu tô focado em tudo agora ao vivar essa aqui agora eu não vou lembrar mais nem lascando lembrar de digra de ditongo nossa de tritongo caraca o yato o que é o yato eu queria fazer um yato na minha carreira na internet mas ele não me dá dinheiro quando eu ficar muito rico aí eu faço esse yato vem eu por enquanto não posso fazer yato um dia quem sabe é uma outra pergunta aqui como você é um tradutor você deve saber muito bem como é que funciona isso acho que é uma pergunta boa você está pegando fogo? cara depende do contexto fale mais sobre cara tudo na vida é o contexto cara porque a gente tá numa geração hoje numa época que tiram tudo de contexto e vira tudo ao contrário barra errado então depende do contexto eu gosto eu gosto pode falar pode falar não eu tava esperando você dizer aí não agora eu te falei tudo depende do contexto agora nesse exato momento eu não estou pegando fogo tô tô acordando ainda por acaso não pegou fogo andando com o Lord Jenga na rua Augusta não né ainda não eita ele gosta você gosta de um inferninho? depende depende se o clima estiver agradável beleza hum nossa Gustavão é igual aquele vocês acham que o Gustavão é caro mas o Gustavão é igual aquele cara que tinha várias casas você tem uma casa noturna em segredo e você não fala isso pra ninguém? não quem dera se eu tivesse viu quem dera qual vai ser o seu futuro investimento? porque a gente sabe que uma hora você vai cansar de legendar aí você vai ter que vai cansar todo mundo sabe pior que eu nunca parei pra pensar nisso que o Vendrick cara tipo uma hora a gente se reinventa não sei por exemplo se o meu irmão vai estar trampando em alguma coisa qualquer coisa eu junto com ele aí a gente faz um bem bolado aí eu acho que Gustavão é o nome de uma casa noturna maravilhosa quem sabe um dia pelo menos aqui no que eu não sei se você vai passar na entrevista eu tô te dando conselhos pra vida investe numa casa noturna aí sabe com aquele clima úmido que você entra você já sente humildes no ar sabe aquela humidade sabe várias profissionais e profissionais em busca de uma remuneração na hora que eles recebem dinheiro na hora você me deu até uma boa ideia viu Hendrick sabe o que eu acho que eu vou fazer eu vou colocar o Lord Engel pra administrar você não conversou por mais de meia hora com ele eu não sei né vamos ver eles me pediram pra fazer um exame de psicológico com você todo mundo tem que fazer esse exame e eles querem testar uma aptidão sua que é a aptidão de fazer legendas entende então eu vou colocar na tela imagens e eu quero que você faça legendas pra essas imagens pode deixar tá bom então eu vou colocar na primeira nossa senhora bom uma criança em processo de transformação de Megazord do pão eu acho eu pensei que você era legendava melhor eu acho interessante porque alguém empilhou pão não então pois é eu queria entender o contexto disso agora do jeito que eu tô vendo aí começou com o primeiro gatai do super sentai e depois foi fazendo os outros pães ali é um pouco difícil vamos pra próxima foto eu quero que você faça a legenda dessa foto fotos para sensacional cara ah cara pior que uma legenda pra isso daí tipo assim é uma legenda eu preciso de uma legenda porque você tem que lembrar que as pessoas precisam a legenda é uma coisa de acessibilidade né eu vou fazer igual aquele pessoal do meme vou colocar aqui em cima desculpa o palavrão o desgraçado em cima embaixo é um gênio e aí do lado um vedita é verdade eu acho interessante quando as pessoas estimulam a matemática para as pessoas eu acho que essa imagem é um exemplo de superação que você também pode fazer cálculos básicos aí aonde você estiver não importa o limitador não é mesmo isso concordo plenamente eu tenho mais uma imagem para você legendar aqui bom eu ia colocar igual o meme assim ó nem tudo o que a gente vê aparenta ser olha finalmente uma legenda boa olha só pela primeira vez na vida desculpa o que que eu disse ou aí vamos lá tô brincando o Gustavão ele é um ótimo profissional de legendas e também depois vamos lá a última que eu acho que é a última pergunta aqui que eu não sei qual legenda você colocaria ai 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 putz deixa eu pensar eu preciso de 5 minutos aqui para pensar em algo bolado aqui é uma legenda ai ai putz é eu ia colocar assim me aí embaixo comprometendo porque parece que rolou um clima eu ia dizer a minha frase essa piscina não está morta é uma boa excelente eu achei que você foi mediano nesse teste eu achei que você performava melhor agora tem o momento que eles pedem para eu pegar umas cartinhas aqui e eu vou fazer vou embaralhar olha só embaralhei e ai eu vou pegar uma carta e vou fazer quiz para você dessas perguntas valendo agora ponto vai escoline ecoline é um tipo de tinta aquarelada massa de modelar pincel ou papel texturizado papel texturizado errado é tinta aquarelada putz que líceras são apêndices do corpo das moscas minhocas aranhas ou tamanduás minhoca errado é aranha não sei mano no filme piratas do caribe qual é o nome do pirata interpretado por johnny depp jack sparrow acertou qual é o nome do irmão de sócrates que virou ídolo no são paulo meu deus eu já odeio futebol não sei por mais que aparenta ser fácil não sei raí ah o raí em qual país fica a cidade de dusseldorf um polo da expansão industrial putz eu já sou ruim em geografia cara aí você me lascou não sei não sei não sei fala dusseldorf o nome ajuda vou te dar alemanha acertou parabéns qual é a primeira capital do brasil rio de janeiro salvador brasil ou são paulo rio de janeiro errado é salvador putz acontece acontece até que você foi bem tem gente que zerou o teste você acertou 2 de 6 tá bom tá melhor é aqui Gustavão como é que se forja uma morte cara fugir de uma morte que difícil como é que se forja uma morte é pergunta diferente forjar uma morte é essa tem que caraca pensar em variáveis pra não sei essa daí é difícil essa aí tem que ser bem arquitetada não sei não sei é porque essa pergunta aqui a gente passa pra ver se você tem passado é coming rider showa ou coming rider hey say pode ser os dois não 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 escolhi a outra showa errou era hey say a resposta certa isso é preferência não é a resposta certa era uma pergunta nunca disse ai 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 Gustavão 3 coisas que tem na padaria valendo ai meu Deus salgados pães e sucos sei lá boa pizza ou furadeira de impacto pizza claro essa pergunta aqui ela é ela divide os pontos aqui no cálculo eita sim se um site começado com a letra x te chamasse para legendar os conteúdos dele você faria cara tá ajudando a pagar os boletos faria de boa vai ser bizarro vai ser mas pagando as contas ajuda né é eu também achei bizarro você fazer isso porque eu nunca achei que teria como fazer legenda no antigo twitter é verdade é verdade porque você pensou que era outro site é eu pensei que era um famoso site começa com x mas é esse daí começa é o próprio x Gustavão difícil Gustavão tá cada vez difícil de defender muito difícil muito difícil é verdade eu tava pensando assim coisas boas né que isso que isso Gustavão qual que é seu maior sucesso cara maior sucesso cara é ter conseguido conquistar coisas que eu jamais iria imaginar que eu ia conquistar como por exemplo ter ajudado na tradução do filme do Godzilla que foi algo mais recente agora nesse começo do ano perto do meu aniversário foi ter legendado o filme do Menina e a Garça que eu só revisei a legenda do amigo meu que a Sato me proporcionou esse presente então cara além de lá de ser uma muita uma baita de uma responsabilidade foi foi sucesso cara então tipo assim as coisas vão acontecendo quando tem que acontecer né então eu tô bastante feliz nesse pequeno período aí de fim de ano barra começo de ano novo então são conquistas que eu jamais iria imaginar que eu ia trabalhar e conseguir então eu tô bastante feliz né eu achei muito legal que parece que você foi indicada a dois Oscars agora nessa frase então não é esse é esse que é o paradoxo Henrique porque cara a gente tá acostumado porque pra quem não sabe né eu sou fixo da Crunchyroll né então eu tô direto ali envolvido com os animes e tudo é um projeto entre aspas mais recente né então eu jamais iria imaginar por exemplo que ia trabalhar em frente a essas obras que conquistaram aí tão conquistando vagas e indicações ao Oscar no caso do menino Nehagarse ele venceu o Globo de Ouro de Melhor Animação né é verdade então você tá conquistando é um Oscarizado aqui nessa live e agora o extremo oposto qual que é o seu maior fracasso? cara maior fracasso ah é quando por exemplo isso acontece é normal viu gente por exemplo quando chega por exemplo no suporte da Crunchyroll assim ah eu encontrei um erro aqui de tradução ou de revisão eu falo pô mas eu lembro que eu revisei o que aconteceu então assim as vezes acontece da gente dormir no ponto ali da revisão e tal mas acontece é super normal então eu acho que isso serve pra gente ficar mais atento né na revisão então é sempre tentar dar o nosso máximo e evitar que essas dores de cabeça aconteçam né sim um medo cara essa aí é a pergunta de um milhão de dólares mas eu acho que o maior medo seria a solidão eu não sabe quando você fica assim tipo sozinho assim tipo sem quando eu falo sozinho de repente não é nem questão de ser sem amigo por exemplo o famoso Forever Alone eu falo assim não ter um uma pessoa próxima de família essas coisas assim pra você trocar uma ideia sabe desabafar às vezes isso aí é pega a gente um sonho cara um sonho ir pro Japão um dia dar um rolezão lá só isso se eu fizesse isso acho que eu ia me considerar o famoso zerei a vida não ia querer mais nada então um amor um amor cara ah putz você me quebrou agora o Henrique é saudade dos meus pais né que já se foram né então pega um pouco pesa um pouco é Gustavão quando é que a vida acontece a vida acontece a partir do momento que ela é gerada pelo menos é o que eu acho né filosoficamente falando né então cara deve ser assim né gerou a vida ali e tal e começa acho que é assim meu presunto e por fim e não menos importante o que que é o Gustavão o que que é o Gustavão caraca é difícil a gente se definir cara tipo ah sou uma pessoa tranquila tô aqui trabalhando pagando minhas contas custa encher o saco das pessoas então cara eu tô aqui o dia que quiser aí chamar trocar uma ideia fazer alguma coisa estamos aqui cara disponíveis é isso é sou uma pessoa tranquila tenho meus defeitos igual todo mundo tem mas tô aqui na área cara chamou a gente dá uma chegada é o que você diz não é mesmo enfim Gustavão eu nem sei mas assim eu acabei de olhar aqui e parece assim que eu vou te dar a resposta em breve de se você passou ou não poxa achei que ia já saber agora de imediato não você não passou desculpa triste mas a Kurt Hall vai ter você tem a Kurt Hall tem a Casa Noturna Gustavão que vem aí um grande projeto né vai ser um vai ter escrito Gustavo e é o número um em breve em breve você aí que tá assistindo o episódio você vai ver a logo desse projeto maravilhoso Casa Noturna Gustavão quem sabe um dia quem sabe um dia vem aí essa Casa Noturna e esse foi mais um o Entrevista pra você aí que assistiu a gente até o final não esquece de dar uma machadada no like curtir compartilhar com seus amigos porque foi muito divertido eu não sei porque pedem pra fazer entrevista de emprego e ainda gravar e expor na internet eu acho isso tudo errado mas é o povo maldito aquele povo filha da mãe e eu vou tomar o lugar dele em breve e aí as lives da taverna só vai ter três pessoas porque ninguém aguenta e aí eu não posso falar mais senão o povo vai enfim é isso beijo Gustavão tem um recado final aí pro pessoal? cara o recado é esse sigam a gente aqui nas redes sociais e de resto sigam a gente aí pra acompanhar os últimos trabalhos e igual falei eu trabalho lá pra Crunchyroll tem vários tem N animes que a gente revisa todo tempo então tá sempre ali tem os projetos da Sato que são os Kamen Riders e outros projetos igual esse do Menino e a Garça então e o Godzilla claro não esquecendo então segue a gente aí tamo junto segue a gente é isso gente obrigado pra mais um e como sempre eu termino o meu programa do mesmo jeito de sempre meu nome é o Ender que ninguém liga e até nunca mais e aí e aí e aí Que bosta é essa que não tá ligando, hein? Nossa, eu já tentei já, você daqui não liga, tá explicado, não tá na tomada, eu vou ligar aqui, oi, ai eu tô, oi, corvica, corvica, ai gente, eu tenho que entrevistar alguém, parece que agora é a hora de eu entrevistar uma pessoa. Vamos começar a entrevista agora com, sei lá, quem que eu vou entrevistar hoje, gente? Tá bom, vai. Ah, olha, finalmente alguém legal pra eu entrevistar, finalmente, eu não entrevisto ninguém que presta, agora veio. Mas assim, Dave, você se candidatou pra qual vaga? Porque eu não me falaram. Cara, eu recebi uma mensagem de um tal de um corvo aí, um corvica, dizendo que precisava de um editor, né? Então... Ah, então agora você vai ser editor, finalmente alguém vai editar essa porcaria. Caraca, velho. Eu vi a situação do canal, eu disse, meu irmão, tá precisando de logo, tá precisando de logo, tá precisando de edição, meu irmão. Caraca. É isso, sabe por quê? Porque a gente precisa de profissionais. Eu sei que você, na outra empresa lá, que eu faço parte, você me deu a cartinha de demissão. Mas agora eu faço parte de canse. Deu, não deu? Foi isso, que a moça do atestado lá, que lá nós não temos RH, é a moça do atestado. Já começou com fake news, homem? Não sei, não sei. Vamos lá, eu tenho que te entrevistar, infelizmente. Eu tô muito empolgado porque é, finalmente, alguém que eu vou com a cara. Porque todo mundo que já veio aí, eu não ia. Mas agora é alguém que é legal. Pelo menos assim, né? Aqui, eu posso começar a entrevista? Porque tem que fazer. Manda bala, manda bala, manda bala. Primeira coisa, pronto? Pronto. Você é basicamente o Bob Esponja? Não. Estou pronto! É isso. É uma coisa que o Baiano fala, gente. Não precisa... É como a gente viu, né? Agora é... Como é que fala? Fala os regionais, né? Agora tá muito alta, né? Não sei. Enquanto o Mireno... Nossa, o Mireno... O Mineiro tem... Enquanto o Mineiro tem o I, a gente tem o pronto. O pronto é o I do Baiano. Isso é bom. Primeira, eu tenho uma... Aqui, tá falando aqui no seu currículo? Me confirma isso, Dave. Ah. Que isso daqui eu tô agora... Fiquei assim, meio... Meio preocupado. Pra quê? Você tem uma rixa com um tal de Golias, é verdade? Olha, eu vou te falar. Isso aí faz umas décadas, viu, velho? Mas aqui tá falando assim que você foi... Na sua ficha criminal, foi acusado de você ter tacado uma pedra na testa dele. Em minha defesa, ele começou. Como assim ele começou? Que história é essa, Dave? Desculpa. Eu tenho que perguntar. É meu trabalho. Não, ele disse que... Nem crachá eu tenho. Não, mas ele disse que... É o quê? Que minha mãe nasceu pelada, velho. Eu achei estranho. Aí eu te vi. É a maior ofensa que alguém pode ter. Sabe uma outra ofensa que eu acho muito tenebrosa? Muito tenebrosa? Mesmo que é quando alguém fala... Você não bebeu água? Não, não. Isso aí tá leve. Tá? Tá leve, porque quando a pessoa diz assim... Ah, você vai trabalhar de CLT. Aí, filho... Ih, Jesus. É o pesadelo do seu madruga. Seguinte. Aqui, um ponto forte que você tem. Cordura. Eu não sei nem dizer, porque eu tenho medo de qualquer problematização que possa vir pra mim. Eu tenho tanto medo. Desculpa, velho. Desculpa. Mas tá bom. Um ponto forte? Um ponto forte. Quero um ponto... Uma observação. Olha, quanto tempo você já ficou em observação na enfermaria, aliás? Quatro minutos. Quatro minutos? Nossa, você não foi nem pra ter uma doença grave pro povo querer, né? Você é mais que... Boa, né, velho? Comer aquela gelatina. Aquela gelatina que tem um sabor delicioso de azul. É que eu não consigo criar testado pra ficar um mês parado, tá ligado? Sério? Sério? Eu não sei enganar a empresa. Você já comeu a gelatina que eles dão? Que tem vários sabores. Tem sabor de azul, tem sabor de vermelho, tem sabor de amarelo. Cara, eu descobri... O de laranja é de laranja. Aí o laranja é de verde. Não, não, é que o de laranja é sabor vitamina D, né? Então, dizem que é bom. Vitamina D é aquela do... Qual que é a vitamina D? É aquela do sol? Ou é aquela que usa... Que a D é do sol, eu acho. Não, não. Eu não sei se é vitamina D ou vitamina B, mas é aquela que parece fanta. Ah, é vitamina C. Amigo, se fosse múltipla escolha, você tinha errado a vitamina. É, eu vou ter que anotar essa observação aqui, né? O usuário não sabe o diferenciar da vitamina C. É, a vitamina D é difícil, é complicado. É, um ponto fraco que você tem... Qual dois? É, um ponto fraco aí, que você tem um ponto. Um ponto fraco. Um ponto fraco, você tem um ponto fraco. Ahn... Eu vi isso em jogos. Eu jogo na Blaze. Eita, você joga... Você... Como é que é a vida com um aviãozinho? Porque se fosse o tigrinho, até que passava. Mas o avião de papel, a gente não... Ah, às vezes a gente encontra a Raluca, às vezes a gente aposta com ela. É horrível, horrível. Jesus, cara... Você tem certeza que você quer continuar? Eu tenho... Pode botar a entrevista aqui agora. Não, porque assim... Eu tô nessa entrevista pra pagar a dívida que eu tenho com a Raluca. Então... Nossa, é dívida de jogo, então? Dívida de jogo, pra você ver, né? A gente só se comunica com essas pessoas assim, por dívida de jogo, tá ligado? Aqui, me conta uma mentira que você gostaria que fosse verdade. Eu sou bonito. Mas isso não é mentira, não. É mentira, pô. Não... Tá bom. Eu sou magro. Todas frases problemáticas. Dave, eu quero que você passe. Ninguém passou até agora. Você pode ser a primeira pessoa. Tô, velho. Eu tô fazendo o meu máximo, velho. Tá difícil, tá difícil. Não é porque quando o corvo me ligou, já diz assim, ó... Seja sincero. Aceito pessoas sinceras. Você sabe que esse corvo não é filha da mãe, né? Esse corvo... Esse corvo é corno. Essa é a verdade. Você sabe. Eu tô seguindo a chefia. Tô seguindo a chefia. O corvica, ele humilhou... O papai... O parda... Eu não sei qual é o bicho. Mas o outro corvo, o jubileu. É o quê, homem? Que fofoca é essa aí, mina? É, o jubileu... Sabe o jubileu? O jubileu tem uma treta histórica porque eles estavam tentando pegar a Winnie Pica-Pau. Marra pausa. É só assim que a gente sabe das coisas, né? E a Winnie Pica-Pau, pra quem não sabe, ela é Araciba Babalian. Só que agora não é mais. Vixe, Maria. Tá fogo, hein, velho. Aí, tá fogo, hein? Eu tô seguindo a norma do chefe, mas tudo bem. Teve, diz aqui que você é story... Story... Você é um story de Instagram, é isso? Não, não, homem. Oxe, eu sou um storyteller, no caso. Ah, story... Então você poderia contar uma história de Ninar pra gente? Espera aí. Rapidamente. E aqui, ó. Espera aí. O homem tá sem crachá, é isso mesmo? O homem tá sem crachá. O homem tá sem crachá, é impressionante, hein, velho. Ô, tá sem crachá. Eu ouvi. Pronto, agora você pode contar, vai. Você no meio do trabalho, homem? É. É pra testar se você é bom em plantador de história. Se você fizer eu dormir, a vaga é sua, vai. Tá bom, era uma... Nossa senhora, como é que eu vou fazer isso, velho? Era uma vez um... Um cachorro chamado Jubileu. Tá. Jubileu, ele queria... É... A carteira do vizinho. Pra comprar ração. Jubileu, ele tinha um empecilho. E qual era o empecilho do Jubileu? Era o pitbull do vizinho. Chamado Thomas. Eu não vou fazer essa piada, era enferrado. É, amigo, não deu muito certo. Eu tentei, ó. Mas é que... Ó, 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 ó. Desculpa, você quer... Tá complicado, você passa aqui, amigo. Eu posso fazer o Instagram se estou fazendo, mas tá difícil. Não, mas assim... Em minha defesa, eu tô sob efeito de chá preto. Então tudo bem. Então, é... Ai, não dá pra contar uma história que a pessoa vai dormir, não é mesmo? Difícil, difícil. Oh, né, velho? É. Uma cor pra você... Uma cor pra você ser o Ranger. Verde. É, se você tivesse jogado azul, mais pontos. Porque isso daqui tem um arranqueamento. Você sabe a importância de um Ranger verde? A flautinha, pai. Depende de qual. Depende de se ele entrar já no time principal da temporada, aí não é bom. É o esquecido. Mas se ele entrar como um time extra, quem sabe que tem uns que é isso. É, mas assim... É obrigatório todo Ranger verde ter a flautinha, né, velho? A flautinha. Não, nem todo tem, só teve um e ele nem tocava direito, porque nem dava... Como é que sai o sopro daquele negócio? Não zoou o Frank, velho. Pelo amor de Deus. Não, não tô zoando a ele, não. Estou zoando a Zyurenga, a lição original. Meu Deus do céu. Dave, qual é o final de 1984, o livro do George Orwell? Tudo acaba em merda. Eu nem sei, nunca li. Então... Ô, eu acertei, eu acertei, não é? Mas eu sei que a grande verdade é que a gente tem uma ótima adaptação cinematográfica de 1984. Qual é o nome dela? Pink Brother Brasil. Exato. Poxa! Agora foi ponto, parabéns. Davi, por que tudo junto é separado e separado é tudo junto? Por que tudo é uma frase só? É a resposta, você nunca sabia disso? Tá no livro de letras. Por que separado é tudo junto e tudo junto é separado? Eu conheço o livro de Reis, porque eu acompanho a novela bíblica da Record, chamada Reis. Meu Deus do céu. O livro de letras, eu não sei se tem adaptação bíblica na Record. Ainda bem que não tem, né? Mas é assim, a adaptação bíblica do livro de letras é o abecedário da Xuxa? Não, 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 não. Na verdade, são vários livros. É uma saga. É um... Qual que é o primeiro livro do livro de letras? Letras Unidade 1. Pensei que era A, eu achei, eu ia chutar A, mas... Caraca! Que é o primeiro livro. Caraca, bicho! Só um chute? Não sei se... Não, mas depende do chute. Não, depende do chute. Se for um chute direto no gol, tudo bem. Mas se for um chute na boca do entrevistador, pelo amor de Deus, né? Eu nunca chutei um entrevistado. Eu nunca voltarei a chutar um entrevistado. Meu Deus do céu. Eu prometo. Eu prometo. Dave, faz uma mímica de um filme pra eu tentar adivinhar agora, valendo. Ah... Ai, que filme esse? É Batman. É... O Código Da Vinci. Road Girls. As Branquelas! Acertei! Não! Argo! Do Ben Affleck, homem. Ele tem uma... O que é uma foto? Porque o enquadramento dele é bom. Ah! Menos um ponto, né? É. Menos um ponto. Eu já tava com o saldo. Tem ano, Dave. Mas é filmado. Brasil tá vendo. O Brasil está vendo. Ah, o Brasil tá vendo o Big Brother, filho. É, tá vendo isso. Tomara, eu acho que ainda... É, vai tá vendo. É... Se você fosse um material de construção, qual material você seria? E por quê? Saco de cimento. Porque ele é pesado e espalhado. E agora o programa vai ser cancelado de um jeito, bicho. Você não tá aí dentro. Entende. Gente, obrigado. Esse foi o último entrevista. Nossa senhora, velho. Ele tem que me controlar nas entrevistas, bicho, caralho. Tem que me controlar. Depois acompanhou. Mas tudo bem. Vamos lá. Seguinte, a gente tem aqui, sempre com um convidadinho, a gente tem aqui um teste psicológico. Sempre que me mandam aplicar. Porque aqui nós somos uma entrevista séria. E hoje, uma coisa que o Sovika pede, e o Corvika também, é que a pessoa pra trabalhar na taverna tem que ter conhecimento de Tokusatsu. Tchau, gente! E aí, vamos agora para a uma rodada de qual é esse Tokusatsu? Começando agora, Dê. Eu me ferrei! E o primeiro, qual é esse Tokusatsu? Tempo. É Gorenja? Será que é Gorenja? Vamos ver? Vamos ver? Vem junto comigo, Brasil. E é? Não é. Não é. Fique vendo. Taca! O que que está? Caralho, velho. Me ferrei, meu irmão. Errou. Eu me ferrei. Teve esse erro. Mas que roupa feia do cara. Eu amo o Big One. Não venha falar do Big One. Vai perder mais um ponto pra falar mal do Big One. Mano, o que que é isso, meu irmão? Me fale. É o Big One. Ele é baseado na carta coringa. O cara é um caramelo aberto. É maravilhoso, tá? Vamos agora pro próximo. Que é? Qual é esse? Tokusatsu. Hum, esse é fácil. Kamen Rider? Kamen Rider Black? É o Kamen Rider Black? Será que é, produção? É o Kamen Rider Black? E é o Kamen Rider V3. V3. Porra, essas antenas, bicho. Eu fui pelas antenas. Eu fui pelas antenas. Foi difícil. É um pouco complicado. Aqui é muito difícil. Cara, é feio. Continua sendo feio. Não é feio. Ele é do jeito dele. Pode ser difícil. Por que que eu não posso falar mal do Stout? Ah, eu tô na entrevista de emprego. É, não é hora de falar mal. Aqui é o entrevista. Você tem que falar bem. É tão bonitinho. Aproveita. Ah, ele é lindo, né? Ele desagrada as pistas. Sim, mas é bonito. É, tão bonitinho. Não parece um louvadeus pisado pra uma bota caterpillars? É melhor ficar quieto. Vamos. A boca. Te dá fadinho. Tô te dando. Tá bom? Vamos pro último Tokusatsu, que esse é o mais difícil. Não é um Tokusatsu. Não é um Tokusatsu? Não é. É sim? Não é. É sim? Quem é esse Tokusatsu? Eu vou jogar um não sei, mas não vai ser um Tokusatsu. Fique vendo. Qual é esse Tokusatsu? E esse Tokusatsu é Pantanal. Eu sabia que não era? A Juma vira orça. Ela tem henshin. É Tokusatsu. Não, velho. Não, não, não. Gente, gente. A gente já disse que a live é Tokusatsu, tá? Não, gente, não é. Já fez isso na caverna e é Tokusatsu. Se a Juma é Tokusatsu, então você tem que considerar... A Juma é? Tokusatsu, sim. É tudo Tokusatsu. Agora, a gente tem aqui... Ela não tem nem roupa feia. Como é que ela vai ser Tokusatsu? É, aí você tem um ponto, não é mesmo? Ontem eu não consigo tirar. A gente tem aqui um baralho de cartas onde eu tiro uma carta pra você e você tem que responder uma sequência de perguntas. Que não pode errar nenhuma. Tá bom? Nossa, que pensação linda, hein, velho? Meu Deus do céu. É, lindo, né? Então, vamos lá. Vai lendo! Vamos lá, rápido. Raísmo, suprematismo e construtivismo são vértices artísticas que possuem suas origens em qual país? Só repita. Raísmo. Raísmo, suprematismo e construtivismo não são vértices artísticas que possuem suas origens em qual país? Inglaterra. Não, Rússia. Qual é a possibilidade de sair cara ou coroa quando lançamos uma moeda? De 0,1%. Errado, 50%, amigo. É o quê? Você tira cara ou coroa, você joga 50% de cara, 50% de coroa. O Muttley é o jogador da Blaze falando isso. É, nossa, já perdeu tanto dinheiro. Coitado. O Muttley é o cachorro do? Ah, Dick Vigarista. Acertou, finalmente acertou. Patriots and Falcons são times do? Estados Unidos, da Made in the NFL. Acertou, mais um. O percurso entre as cidades da Bélgica, Holanda e Luxemburgo recebe qual nome? Tríplice alguma coisa, é isso? Não, Benelux. E a última, em qual ano ocorreu a quebra da Bolsa de Nova York, gerando um período de grande recessão no país? Serve a década se eu falar? Não, só tem que falar a data que eu sei lá nos vídeos do Story Notes e você não falar as datas certas. Agora chegou o boquê. Nossa, velho. Ele tá me pegando justamente porque eu fiz aquele vídeo do Guerra Cultural. Uma hora só. É, uma hora. Eu assisti tudo. Um tempo que não volta mais. Mas vai lá. Ó, década de 40, gente. Década de... Não, década de 50. 50. 50. Parabéns. 1929. Ei! Caraca, bicho. Caraca, bicho. É sério isso? Nossa senhora. Nossa senhora. Difícil. Mas também, em minha defesa, eu não falei da década de 20. Falei de... É verdade, você não tinha chegado lá ainda, né? Pra falar sobre New Orleans. Eu não sei porquê, mas eu acho que década de 20 me lembra New Orleans. Não sei porquê. É, lembra Pink Bliders também, mas... As coisas, né? Como é que se vende um órgão na Deep Web? Precisa de... Amigo! 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 Olha o isopor! Olha o isopor! Ah, isso daqui é uma pergunta que se você responde, a gente tira a ponta. Se você responde, você... É, mais uma. Tá, difícil, amigo, te passar hoje. É... É, eu já tô vendo alguém nos comentários perguntando como é que ele sabe. Como é que ele sabe? E ainda vai mandar a DM depois. Seguinte. Bayoneta ou Lara Croft? Bayoneta. Errou, ela era Lara Croft. A resposta é certa. Você não era pra escolher quem eu preferia? Não, nunca foi. Nunca. Porra, sério, é um bicho? Tá. Nossa. Agora uma disputa de tempo sem piscar, valendo. Eu não aguento, eu sou ruim. Eu tô de hack, tô de óculos. Você tá de hack, não dá pra ver. Ah, pizza ou furadeira de impacto? Furadeira de impacto. É, a escolha é óbvia, né? É a única coisa que você tem que fazer nessa pergunta. Eu tenho uma pergunta. Você virou Storyteller Dave, que é assim que fala, né? Storyteller Dave. Por conta do fantoche Marcelinho, que lia vários contos no YouTube? Olha, não, não, eu mal conheci a Marcelinho. Tem certeza que você não era friend do Marcelinho? Não, não. Tem certeza? Nunca conheceu o Marcelinho. Mas você já leu os contos que o Marcelinho liam? Você já escreveu esses contos? Os contos do Marcelinho? Isso. Você já leu algum conto estilo do Marcelinho? Eu já vi ele no TikTok, aí eu não entendi muito, não. Mas aí, mas como é que ele lê isso lá no TikTok? Às vezes no TikTok é até sem ler. Lá pode tudo. É, né? É porque eu assisto mais coisas de qualidade, tipo coxinha, tá ligado? É, você podia ter... Você tava indo tão bem, Dave. Ó, ó, não venha não, não venha não. Sou Vika, é a única pessoa que eu vejo que assiste coxinha todo dia. Dois errados, aí. Vamos lá. Dave, o medo que você tem? Descuro. Tá certo? Um sonho que você tem? Emagrecer. Sonho fácil. Um pesadelo? Um pesadelo? Você tem. Não, eu não vou responder isso. Eu não quero cancelar esse canal. Não, tá bom. Então fala. Um amor que você tem? Aliás, não. Um pesadelo seria realmente encontrar o Felipe Neto em algum evento. Seria um pesadelo. Tomara que encontre. Que vergonha. É, um amor que você tem? Pela baioneta? Negócio de mulher e de cabelo curto. É, cabelo curto. Sei, sei. Sei bem. Eu sou um ótimo cabeladeiro, sabe? Um intestino. Delgado. Tá bom. Nossa senhora, hein, velho? Se eu não soubesse... Qual é o seu maior sucesso? Existir? Dessa vez você falou uma coisa muito bonita. Sério ou assim? Mesmo? Sério? Sério. Eu acho que é a melhor resposta dessa pergunta. Até o momento. Tô falando sério. E agora, o contrário. Qual que é o seu maior fracasso? Existir. Dave. Quando é que a vida acontece? Quando você começa a ter medo da morte pela primeira vez. De verdade. Eu já passei isso sete vezes e aí a vida começou a partir daí. Daí já começou a partir daí. Tipo, eu sinto como se eu tivesse assim... Depois dessas sete vezes eu sinto assim, tipo, como se você tivesse... Feito um bocadinho de saves, sabe? No jogo. E aí você pega o último e você começa pelo último. Por fim. E não menos importante. O que que é o Storyteller Dave? O Storyteller Dave, ele é a junção de... Como eu disse, é o fracasso de existir, no caso. Junto com a vontade de expressar todos os sentimentos. Ou então de... Fazer realmente... De criar histórias, certo? Eu sou realmente um Storyteller, não porque eu sou um escritor. Mas porque... Várias histórias já passaram por mim e eu já contei muitas histórias. Então... Eu sou fruto de histórias. Uma pergunta adicional. Existe diferença entre o Davi e o Dave? O Davi, ele é uma máscara onde eu finjo não ter medo das coisas. Ai, Dave. Ouvindo isso tudo agora, né? Olhando aqui. A gente vai entrar em contato com você pra falar do resultado depois. Eu passei, velho? Não. É? Eu sabia, velho. A escolha da cor verde. O pior é que você tinha a pontuação. Se você tivesse escolhido azul. E aí teria sido melhor. Ninguém supera a flautinha, velho. Ninguém supera a flautinha. Difícil superar uma flauta. E esse foi mais um Entrevista. Muito obrigado a vocês. Por favor, curta, compartilhe. Mande isso aí pelo grupo da família. Não, não faz isso, não. Mas... Eu queria com todo mundo. Essa é mais uma entrevista. E se você quiser... Tem outras aí, já. No canal aí na Taverna do Sovica. Então deixe a sua machadada. Que a gente tá aqui toda segunda-feira. Às nove horas da noite. Fazendo entrevistas desse tipo. Se você quiser participar de uma entrevista. Aí vocês vão ter que pagar um cachê. Tá bom? Nossa, é sério. Tá assim agora. Tá? Então, pessoal. Se você não teve recados finais. Já que... Pra te consolar. Já que você não passou, infelizmente. Então, já que eu não passei na entrevista, certo? Vocês podem realmente me encontrar lá, realmente, na Story Notes. É só realmente pesquisar apenas Story Notes. Ou o canal Story Notes. Que vai estar presente no YouTube. É um canal de escrita criativa e cultura pop. Ah, e também ele tem um quadro na Taverna do Sovica. Que já deve ter estreado. Eu espero. Se não tiver estreado. Porque eu nunca sei quando vai ser estreado. É, o Andarilho Mitológico, hein? O Andarilho Mitológico. Assista o Andarilho Mitológico aqui na Taverna do Sovica. É isso. Então, sem... Não, não é assim que eu termino, não. Quem está assistindo... Caraca, você ia imitar mesmo, hein? Tá bom? Então, vocês já sabem. Meu nome é o Ender, que ninguém liga. E até nunca mais. Tchau. 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 Ah, já chegou ao... Quem que... Não. Não, Alfred. Sim, Alfred. Eu preciso o Batmobile hoje. Você liga... Não, não. Eu estava tirando um soneca aqui. Um negócio aqui apareceu. E agora eu tenho que... Sim, Alfred. Sim. Por favor, ligue ao Robby. E ao Superman, por favor. Ei, ei. Espera um momento. Alfred, espera um momento. O que é isso? O que está acontecendo aqui, cara? Você está invadindo a soneca. Não, eu estava tirando uma soneca. Agora eu vou tirar uma depois dessa live. Você falando o dia que você fala. Eu vou dormir. Ah, meu Deus do céu. Alfred, eu vou te chamar depois. Não vai. Eu vou brincar assim hoje aqui. Porque eu estou... Porque... Quem te chamou para isso daqui? Porque eu achei que era só gente legal aqui, amigo. Não, você que invadiu o meu sistema de câmeras da Batcaverna, cara. Eu já sei quem foi. É o Corvo, maldito. É o Corvo. Você mandou algum currículo para alguma vaga? Só para a gente saber. Sim, para entrar nos Vingadores. Porque eu já pertenço à Liga da Justiça, mas eu preciso ganhar um extra, né? Então eu mandei o meu currículo para os Vingadores, os Avengers. Né, morcego? Morcego, você tem que bater no Corvica, morceguinho. Morceguinho... É culpa sua, morcego. Você mandou alguma coisa para o Corvica que eu não autorizei, morcego? Hã? Olha, eu vou tentar... Ó, Edu. Hoje eu vou tentar colocar as minhas... Que a gente sabe. A gente não se gosta. Essa é a verdade. Essa é a grande verdade. Fato, né? A gente se odeia e eu vou tentar ser o mais profissional possível. Seis candidatos para os Vingadores. Mas a Taverna não tem Vingadores. A não ser o Corvica quando ele está de mau humor. É, foi para ele que eu pedi a vaga. Eita. Ele era um... Enfim, eu vou tentar, tá? É o meu servidor. E esse Corvo, maldito. Corvo, maldito. Corvo, maldito. Enfim. Vamos lá. Qual é a sua relação com a Falcon Studios? Bom, a minha relação com a Falcon Studios é de bilionário investidor, certo? É uma das minhas 362 empresas para apenas produzir o conteúdo deste nobre e humilde canal chamado Bucado Gui. Você tem certeza? Porque se você jogar Falcon Studios no Google, você jogou? Olha, o meu nome não vai aparecer, porque como um bom bilionário eu uso uma offshore em ilhas, que a gente chama de ilhas, paraísos fiscais, logo o meu nome não vai aparecer. Está certo? Mas pode fazer a pesquisa que você quiser. Ai, eu não pesquisaria. Eu não pesquisaria. Gente, não pesquisem Falcon Studios. Sério mesmo. Sério mesmo. Mas o que aconteceu? O que você descobriu nessa pesquisa? Não vai ser o computador que descobriu. Não vai falar. Deixa o povo aí que está se... Porque eu não entendo. A pessoa... Ó, vamos lá. Corvica falou... O Hendrik... Ó, foi assim. Vou contar isso daqui, que é uma história que as pessoas precisam saber. O Solvica chegou para mim e falou assim, o Hendrik, eu sei que ano que vem você vai estar mais ocupado com outras coisas, né? Como vendendo sacola na rua. Então você vai cuidar do RH da empresa. Aí eu estou cuidando. Só que aí eu descobri que o Corvica, que estava em Nova York, porque o Solvica manda o Corvica para Nova York quando ele apronta, porque ainda estamos resolvendo aquela treta do Jubileu. Sabe o Jubileu? O outro Corvica? Lembro, claro. Bom, o Jubileu e eles tretaram. Parece que eles estão no esquema de trending do mercado financeiro. Mercado... Nossa, criptomoedas? Criptomoedas, tá? De criptomoedas. E aí o que aconteceu foi para Nova York e voltou agora como superior. Meu Deus. Eu mereço isso. A resposta é sim. Mas não era para ser. Eu estou triste. Edu, me fala um ponto forte seu. Ser rico. Cinco dígitos? Ou seis já, agora? Estamos nos seis e meio para quase sete dígitos. E quanto você vai, sei lá, mandar para mim, assim? Do nada. Olha, tem uma longa fila entre você e um pix que são chamados filhos, netos, sobrinhos, amigos, amigos e inimigos, o povo da China, somado com o povo da Índia, multiplicado pelo número de americanos, aí talvez chegue em você, se sobrar algum cento de dólar. Você por acaso tem muitos herdeiros, assim? Olha, só filhos são 38, netos já são dois, aí tem o morcego. Sei lá, alguma coisa? Oi? Herança mais rápido? Assim, herança mais rápido. Algum lugar? Dívidas, muitos boletos. Esses aí já te mandam agora. Vem tudo em PDF. Eu não tenho. E um ponto fraco que você tem? Mulheres. Por que mulheres é um ponto fraco? Mas assim, não, mas aí eu vou falar a verdade. Esse não vale, tá? É do Falco. Sabe por quê? Porque você não tem mulheres, então não é um ponto fraco que você tem. Não, eu já tive seis ex-mulheres, as ex-escondidas, as 38 namoradas e três noivas, fora as peguete, meu amigo, mais ponto fraco. Isso é por isso que eu não sou um trilionário, sou apenas bilionário. Bilionário, bilionário. Mas você e você e Fábio Júnior, numa corrida, quem ganha? Olha, eu, porque o Fábio Júnior, ele deixa todas as relações dele expostas, amostra. Eu sou, apesar de paulista e filho com muito orgulho de baianos, eu sou um famoso mineiro com a miqueta. Ah, entendi. Me fale mais sobre Natasha, 27 anos. Olha, essa moça que eu namorei com ela 15 anos atrás, usou aquela roupa de couro e acabou ficando famosa na música do nosso querido Capital Inicial. Porém, eu tinha namorado ela na época que ainda era uma moça decente. Ah, então a música disso. E Renata? Ah, e tu chutou na canela, né? O Glatino já me fez aquele favor que eu mandei uma música pra ele gravar. A popular Renata ingrata, né? Aí nisso já se justifica os sete anos que eu perdi de tempo com a última. Eita, difícil. Somando tantos anos que você perdeu o relacionamento, você já tem mais de 100? 46 apenas. Apenas bem vivido, né? Mas no adversário eu já... Eu sempre acho que eu tava já sexagenário. Já tava indo... Não, não. Se o rostinho de 36 ainda não entrega. É que eu tô de barba por fazer. Aí eu pareço que tem um 46. É, 36. Mas o rostinho é de 36. Eu sei que 36 é esse. Eu sei. Sei bem, sei bem. Não vou falar muitas coisas. Tá bom? Você comeria um morcego pela cabeça? Olha, com que esse aqui apronta, cara, não tá muito difícil não. Inclusive antes de ontem à noite, eu saí com duas coisas estranhas. Primeiro, eu com o cavalo pra cima e pra baixo, no meio dessas enchentes de São Paulo. Mas aí você tava em cima ou embaixo do cavalo? Em cima. Em cima. Em cima, em cima, sempre. E esse cara aqui apanhando a noite inteira, porque mija a casa inteira. Então não é muito difícil eu comer qualquer morcego, claro, de forma digestiva, começando por esse. É que seu amigo Ozzy mandou perguntar. Olha, ele tá muito bem e ele já abriu uma pastelaria no qual o sabor de maior sucesso é morcego à milanesa. Mas lembre-se, leve sempre suas 21 vacinas, como ele esqueceu naquele show, pra não ter problema de saúde. É, ele esqueceu mesmo. E ele tá numa fase meio estranha, né? Olha, eu acredito que desde que ele nasceu, né? Ele tá numa fase... É, acho que desde aquela época. Faz uma narração de um jogo de futebol pra mim agora. Vamos para o gol do Corinthians, campeão brasileiro de 1990. Lá vem pro ataque, time do Corinthians, bala com o Neto, ele empurra o pãozinho. Vai, Corinthians! Tem tua finta, pra lá, pra cá, bessecado. Chegou com ele, zagueiro. Ainda Tupan, na boca do gol. Olha o perigo. Chutou, bateu, é gol. Gol! É do Corinthians! Sonha, meu povo brasileiro. O título brasileiro de 1990 tá mais perto. Corinthians, quando tu ganha pobre, fica rico, doente, fica são. Ah, Corinthians, se cada vez que eu te amasse e faltasse um pedaço de mim, opa, cadê? Eu já diria Alfredo Gilhote. Eu acho que podia ser melhor. Ah, cara, isso aí eu treinei em 30 anos da minha vida, esse gol. Eu acho que podia ser um pouco melhor. Me fala uma cor para ser um Ranger. Preto. Importante, interessante a resposta. Interessante. Ser ou não ser? O Batman, eis a questão. Mas você é o Batman? Mas nem todo mundo sabe. Mas o Batman, até onde eu sabia, essa é uma verdade. Até onde eu sabia, o Batman chamava Cleidson Arnaldo. Sim. Uma das minhas identidades fakes e meu passaporte fake. Fiz todo mundo saber facilmente quem eu sou. Aí, meu amigo, até minhas namoradas vão arrumar confusão. Como que eu admito cinco, seis namoradas, meu amigo, com um único passaporte e um único RG? Mas por que a ocupação do Cleidson Arnaldo era depilação íntima masculina? Para todo mundo achar que eu era um gay enrustido, assim, eu podia enganar os maridos das minhas clientes, PC ou dos clientes, que achavam que ia depilar o marido delas e pegar elas. Eu não entendi essa lógica, mas vamos seguir em frente, né? Vamos para continuar. Vamos assim, vamos entregar para o universo, né? Não é mesmo? Eu estou simples. Não, é simples a lógica, meu querido. Eu marcava com o marido dela. Só que eu marcava às 15, eu chegava às 17. O marido impaciente já tinha ido embora. Quem ficava em casa sempre? A esposa. Aí eu chegava, usava a culpa, já que não tem tu, vai tá tu, e eu depilava ela, e aí... Mas alguém já atrasou a ponto, assim, de... Já, aí eu tive que depilar e pegar os dois. Ah, um grande momento. Qual é a depilação que você era mais famosa, assim, nas internas? Qual formato de depilação você tinha? A perinial. A perinial. Eu acho que... O especialista. É, pessoal, se quiser, Edu Falco vai mandar tutoriais para vocês aí. É só vocês pedirem que ele manda. Se for homem, é na pinça, pelo por pelo. É. Estou assim. Com medo. Fico saindo aqui com ordem de restrição. Já assim, né? 500 metros, no mínimo. Como é que se faz uma pina colada? Com Coca-Cola, eu acho que abacaxi e mais alguma coisa dentro. Se é que eu me engano, porque eu não bebo há mais de 15 anos. Eu nem sei também. Eu perguntei para ver se você sabia. Bati na trave. Eu sei que é um drink. Bati na trave. Eu não faço ideia. Eu fui por dedução. Eu sou o Batman, né? Pina, eu já sabia que era uma bebida. Colada. Então, só pode ter Coca-Cola. Eu só não lembro qual fruta que vai. Então, bati 80%. Eu pensei... Para mim, pina colada, na minha cabeça, era o nosso amigo Felipe, preso com um super bonder na parede. Mas tudo bem. Tudo bem. 1.024 vezes 859 é? Algum número que não me interessa. Você era contador. Fiquei sabendo que você é contador. Você está pagando a minha fatura todo mês? Não, porque se você estiver pagando a minha fatura todo mês... Eu não tenho obrigação de ouvir. Aí eu estou contador, meu amigo. Paga no mês, se quiser. Eu estou aqui trabalhando. Aí eu vou trabalhar como contador para a senhora, pessoa. Sabe o que eu recebo aqui nessa empresa? Você já ouviu falar? Machadadas do patrão. Porque ele fala coisas que eu não posso falar porque a gente assinou um documento... Reclama com o Corvica, quem te paga, meu amigo. Não é que o Corvica não me paga. Porque eu assinei o contrato. Aquele filho da mãe usou Photoshop. Mudou o contrato. Agora eu trabalho de graça por 15 anos. Sabe como vai ser a nossa relação profissional aí, tu? Dinheiro na mão, calcinha no chão. Eu não quero ter relação profissional. profissional nenhuma. Eu não quero. Eu não quero. Já deixei claro que eu não quero. Fala, morcego, que a nossa fatura é cara. Eu não quero. Eu não quero. Vou até pegar aqui, ó. Ah, meu cigarro aqui. Porque agora eu vou continuar falando desse jeito. Eu fumo há 10 anos e nunca me viciei. Aqueles... Aqui, o que que o morto come, o rico necessita e o pobre tem? O que o morto come, o rico necessita e o pobre tem? Lombriga? O rico necessita de lombriga. Que mundo é esse? O pessoal... Saber como é ruim ser pobre e dar valor a ser rico? É, mas aí, como é que vai... Não, amigo, não é isso, não. Tá, então vamos lá de novo. O que o morto come, o rico necessita... E o pobre tem. Os outros. Ué, se você assistir The Walking Dead, o morto come o outro. O rico necessita, porque ele trabalha pra dinheiro pra comer os outros. A única finalidade do cara trabalhar pra ganhar dinheiro... Mas aqui eu não falei morto-vivo, eu falei morto apenas. Morto, mas aí a dedução é minha que ele é um morto-vivo. Você também não limitou que só pode ser morto. Não, tem que ser morto, fatídicos, mortos. Ah, ok. Aí você tá mudando a regra do jogo, Hendrik. Não vou nem te responder. É, não. Eu não tenho obrigação. Eu tô aqui fazendo isso daqui. Eu vou reclamar quem é o ombudsman da sua empresa. Por favor, apresente o ombudsman. Você sabe quem é. Você sabe quem é. Eu não tenho obrigação. E eu vou mandar um e-mail para o seu ombudsman e vou te denunciar no reclame aqui. É, denuncia. E vou fazer um post de revolta marcando o senhor. O que que é um brasileiro pra milhões de pessoas que não me conhecem? O que que é? Não tem problema. Ninguém. Unidos venceremos. Com corbica cairemos. Não. Ele se aliou. Eu sabia que ele... O pix que ele faz... Meu amigo, gente que tem dinheiro sabe lidar. Pra bater em dinheiro que não tem dinheiro. Eu não. Quantos dígitos? Quanto dígitos é o seu salário? Quanto? Dois? Três? Quanto? Você falou muito. Aí, ó. Aqui é time acima de cinco dígitos. De seis dígitos. É menos um dígito. Eu tô devendo. E sem contar os centavos. Vamos deixar claro. Três dígitos sem contar os centavos. Ah, não. Eu vou falar... Eu vou fazer uma reclama... Ah, eu sou RH. Esqueci que eu reclamo por mim mesmo e eu não consigo resolver nada. Vai? Chama o cara de cima. Chama o Corvica. Liga pra ele. Ele é meu truta. Tamo num mês... Eu não vou ligar pra ele, não. Nós jogamos golfe toda quinta-feira, meu amigo. Eu não vou ligar pro Corvica porque o Corvica, todo mundo sabe, que agora ele está fazendo a massagem matinal que ele faz todos os dias, das 10 horas da manhã às meia-noite. Ele fica esse período todo. Então agora ele tá fazendo a massagem... O Corvica falou que ia chamar as meninas pra fazer a massagem tailandesa e eu estaria junto. Olha que sem vergonha. Eu vou falar com o Corvica. Mas você sabe que ele faz todos os dias, das 10 da manhã à meia-noite. Eu não sei quem aguenta trabalhar por tanto tempo, mas tudo bem. Meu amigo, os ricos mandam, os pobres trabalham. Lamento. Eu não quero saber. Eu tô aqui trabalhando. Ó, passa uma linha, ó, Hendrik, passa uma linha assim, ó. Pionzada diretoria. Não, não vou falar mais. Aliás, esse quadro tinha que estar invertido. Você tinha que estar embaixo, eu em cima. Não, mas eu que estou... Não, gente, eu só sofro. Já falei, eu vou... Você vai ver. Essas entrevistas de emprego com subordinados, com subalternos, me estressam. Olha só... Não. Eu vou matar aquele corvo. Vou mandar aquele corvo para Maldivas. Porque lá ele dá sossego. Nossa, ele vai ficar tão triste. Igual o juiz quando é condenado. Não, é toda vez. Ele escreve aposentadoria compulsória. Olha o que está fazendo o Corvica. Muita tristeza. Enfim, eu... Uma das coisas que o Corvica pede é pra gente testar as habilidades do entrevistado. E uma das coisas que eu estou vendo é que você é um grande, mas um grande fazedor de público. Você faz muita público. Muita? Então, eu quero agora, se for possível, se você ir lá do alto da sua torre gigantesca lá que você vive, se você pode fazer algumas publis para a gente testar a sua habilidade. Eu vou colocar objetos na tela e você faz a publi. Não pode desqualificar o produto. Você tem que falar só bem. Claro, vamos lá. Que é a publi. Só não põe sua foto, porque é invindável, né, Wendrick? Pelo amor de Deus, tá? Eu me chamo Edu Falcon, tá? É isso daí. Vamos lá. Primeira coisa. É um lacre de segurança. Bacana. Posso começar? Posso inventar o nome de uma empresa? Posso... É a Falcon Studios. Ok. Bom, amigos, estamos aqui para divulgar esses grandes lacres que a Falcon Studios está lhe oferecendo. Se você tem muito dinheiro como eu, que quando saca, não saca menos de 50 mil, coloca naquelas bolsas de segurança. Para pessoas que ganham menos de 4 dígitos como o Wendrick, por favor, e os nossos lacres numerados com alta segurança e com GPS, sim. Se o Wendrick tentar quebrar o lacre, automaticamente no seu celular ou smartphone de 86 mil igual o meu, você receberá mensagens de SMS por WhatsApp. Mais um produto da Falcon Studios, diretamente para você no nosso site, nosso WhatsApp e nosso Instagram. Tá bom. Achei que mandou bem. Achei que foi bem. Achei que foi bem. Eu acho que de lacre você entende. Vamos agora para o próximo produto. Já tirei muitos lacres. Se é que você me entende. Nissin Lama em sabor WhatsApp. Pode ir aí fazer a pública. É isso aí, amigos. Grande lançamento. Você achou que era de pizza? Você achou que era de feijoada ou de salada? Não, meus amigos. A grande moda do momento é o nosso Nissin Lama em sabor WhatsApp. Sim, todas aquelas conversas amargas. Não estão aqui. Aí sim, nossas conversas deliciosas com amigo, com parente, com familiar. Pessoas que ganham acima de sete dígitos, além das nossas amantes, namoradas e noivas. Então aproveite apenas três minutinhos. Qualquer panela, micro-ondas. Nissin, miojo, sabor WhatsApp. Exato. Nossa, que sabor. Estou ligado. Esse sabor é difícil ter. Difícil. Mandou vender, meu amigo. É, tem que vender. É o trabalho. É só não vendo tua foto e teu currículo. Isso aí não tem nenhum valor. Amigo, nem eu sei. Não me desmerece mais. Eu mereço respeito. Eu não sei nem como você pegou nessa. Eu não vejo a verdade em você. Eu acho que é uma cota de pobre. Você está onde lhe convém. Você trouxe uma cota de pobre? Corvica. Eu entrei pelos meus méritos, que é saber podre de todo mundo dessa empresa. Esses são os méritos que eu entrei. Isso é espionagem industrial, hein? Não é. Não é. O próximo produto é um grande lançamento que virá no ano de 2024. Para o videogame Nintendo Switch. Vem aí. Amigos, estamos agora. Você que o seu Nintendo Switch está cansado dos jogos de sempre. Futebol, guerra, batalha, luta? Não. Agora vem a versão Nintendo para Raul Gil. Available World 2014. Oh, sorry. 2004. Ou seja, avaliação e disponibilidade a partir de janeiro de 2024. Mais um produto Nintendo para sua grande versão. Chame papai, mamãe, titia, vovô vão adorar jogar o jogo do banquinho. Para quem eu tiro o chapéu e vários outros desafios. E no final, quem pegar a cabeça de camarão do Raul Gil e conseguir tirar, vence esse jogo. Muito barato, muito tranquilo e muito divertido. Somente aonde? Na Nintendo Store. Olha, gostei da pública. Você jogaria no Raul Gil o jogo? Fácil. Principalmente para arrancar a cabeça de camarão dele no final. Vamos lá. A última é um novo streaming. Que está aí para conquistar uma galera. Não, mas é elitizado? Não, porque se for elitizado, eu não entro. Não, mas é um streaming. Você entra a ralé, você entra a pessoal da batalha. Mas a gente da sua laia vai acessar. A gente da sua laia vai. Não, o meu tem que ser aquele plano Diamond Platinum. Mas a gente da sua laia acessa. Ele. Augusta Play by Lord Engel. Tem que fazer a publi. Tem que fazer a publi. Eu vou inspirar primeiro, vamos lá. Espera, vai. Você que está procurando um entretenimento diferente, cansou de Band, Play, Globo, Play, Netflix e Amazon, estamos agora com um novo pacote de entretenimento adulto, sim. O Augusta Play, feito todo o material, conteúdo, pelo nosso querido amigo Lord Engel. E não é Engel em inglês, sim, em alemão. Porque todas as legendas estão em alemão. Para que você não tenha nem o problema de conexão, nem o Yutoba derrubar o seu conteúdo, não precisa de VPN especiais para acessar esse conteúdo. Apenas deixe claro, tire seus filhos, tire sua avó, tire mamãe e menores de 18 anos na sala. Porque sim, ele manja tudo do Augusta logo. Esse produto vai fazer diferença na sua vida, se é que você me entende. Augusta Play, que é o nosso querido amigo Wendrick. Não, Lord Engel. Ai, foi bom. Eu acho que você mandou bem, tá? Nas publicidades. I'm perfect, guy. I'm perfect. Mas assim, o que você achou engraçado? Eu não vi nada de graça no Augusta Play. O que você achou engraçado o Augusta Play? Porque já frequentei bastante essa nova região de São Paulo. Ah, você já conheceu bastante, né? Inclusive, já te contei uma das histórias mais engraçadas. Lembra que eu contei? Posso repetir aqui em 30 segundos? Não, eu não quero lembrar. Eu esqueci de propósito, né? Mas eu gosto porque a última vez que eu fui na Rua Augusta, eu descobri que o recorde do Lord Engel era 3 segundos. Eu fiquei surpreso. Então, eu agora vou perguntar o seu. Tomara que você consiga bater. Eu acho que sim. Talvez venha. Edu Falco, eu tenho umas cartinhas aqui, que são cartinhas de conhecimento gerais. Que eu embaralho e sorteio com a Xuxa. Xuxa, é. Peguei uma cartinha. Aí eu vou fazer perguntas de conhecimento gerais e você tem que me responder. Valendo! Vamos lá. O museu... Não, esse aqui eu não quero. Não gostei dessa carta. Aqueles, não gostei, não quero. Tá. O quadro Moema, de Victor Meirelles, mostra uma índia lutando, deitada ou dançando? Uma índia lutando. Não, ela estava deitada. Moema, ela estava deitada. Com a vida. Para ganhar a vida, ela estava doente, logo lutando pela vida, deitada, enferma. Próximo. Um heredograma é um tipo de gráfico que se aproxima do mapeamento de biomas, da árvore genealógica ou da taxonomia de animais? Da taxonomia de animais. Um heredograma? Claro que não é isso. É claro que é sempre sobre áreas. Árvore genealógica, amigo. Errou de novo. Mais um erro. Eita. A premiada história em quadrinhos Pírolas Azuis ficou famosa por abordar qual tema? Câncer, soropositivos ou hepatite B? Hepatite B não é, muito menos o anterior, mas com certeza câncer. Não, é soropositivos. Estava dentro das minhas opções, só não quis demonstrar muita inteligência. Quem foi eleito o melhor jogador do mundo na Copa da Rússia de 2018? Messi, Modric, Cristiano Ronaldo ou Neymar? Na de 2018, obviamente, Lionel Messi, o campeão? Não, foi o Modric. Em 2018, 2022, a gente sabe quem foi. Verdade, era o Modric. Eliminaram o Brasil, verdade. Vacilei. Minsk é a capital da Bielorrússia, da Ucrânia ou da Letônia? Repete as opções. Minsk é a capital da Bielorrússia, da Ucrânia ou da Letônia? Letônia? Não, Bielorrússia. E a última? Nossa, você não acertou uma. Não posso demonstrar o meu lado Batman de auto-inteligência, senão as pessoas vão desconfiar. Da onde que eu consigo sete dígitos de salário? Apenas aos 46 anos, deixa eu claro. Ah, por inteligência não é. É por falcatrua, eu acho. Em qual século começou a ser erguida a Muralha da China? Me dá as opções? Não, é isso daí. Não tem opção. Bom, a Muralha da China é estimada que ela tem em torno de 2 mil anos, então... Não, ela não tem 2 mil anos, não. Se não me engano, é século 15 ou 16. Século 2 antes de Cristo, amigo. 2 mil anos, sabia? Eu sabia que era 2 mil anos. É, você tá... Do ano do 20 antes de Cristo. No teste de intelectual, acho que foi... Não foi bem, amigo, foi o pior. Desculpa. Bati na trave, bati na trave. Bati na trave, tem que fazer um, né? P0, infelizmente. Como é que se hackeia um Facebook? Fácil, muito fácil. Espera a tua esposa ir no banheiro. Gente, não. Não, amigo. Não, isso é que tá sendo visto. Toda vez eu tenho que... Eu só contrato pessoa que comete crime? Não cometa o crime, eu sou o Batman, detetive. Então, por que a senhora Raquel fez isso? Eu tenho uma investigação. Sei. Sei. Aliás, Batman ou Superman? Se você não contrata quem comete crime, como o senhor está aí? Como Corvica deixou passar esse detalhe? Eu não tenho nenhuma pretensão de ser coerente. Próxima. Batman ou Superman? Batman? Batman? Errou. Era Superman. É a resposta certa. Mas você não perguntou? Você só falou Batman ou Superman. Você tá mandando escolher. Não, é uma pergunta... Como a sua incompetência de me constituir uma pergunta? Tem uma resposta certa. Tem uma resposta certa. Superman, essa é a resposta certa. Você errou de novo. Mais um erro. Você quer ainda? Taca pau, tio. Me dá uma aula de inglês rápida aí. O que você quer falar? O que você quer falar? Ok, não se preocupe. Just repeat with me, ok? Just repeat. My name is... My name is... Martinho da Vila. Ok. Good evening, because now it's nine o'clock of night. Good evening, Mr. Martinho da Vila. Martinho da Vila, what kind of music do you like? I like rock and roll. And you, what kind of music do you like? I like silence. Silence is not a kind of music. It's a silence. You don't have any noise or music. Are you stupid, guy? Ok, don't worry about it. So, now repeat just the last one, ok? Just repeat the last one. Ok, how can I say bola gato in English? Eu não vou repetir isso aqui agora. Até porque é verdade. Mas tudo bem, vamos lá. Próximo. Furadeira de impacto ou pizza? Pizza. Eu sou brocador, se é que você me entende. Então, depois que eu broco, eu preciso de uma pizza para recuperar as energias. Se é que você me entende. Falando em broco, já que você falou do broco. Vamos falar sobre o broco. Quanto tempo, em média, a pessoa que vai fazer isso desiste depois que te vê? Quatro horas após, não tem mais fôlego. Coitado. Vamos lá. Um sonho. Ser pobre. Um medo. Ser pobre. Um amor. Morcego. Agora, falando sério do Falcon, qual que é o seu maior sucesso de vida? Meus filhos, meus netos. E qual seria o seu maior fracasso? Ser rico. Nossa, fracasso bom. Eu fracassei e continuo pobre. Mas, haja vista. É um fracasso. Eu digo até, Wendy, foi um sério. Assim, não é que eu fracassei. Eu optei. Eu tinha duas opções, cara. Eu podia ser rico. Podia hoje estar morando em Miami e ter casa própria, entre outras coisas. Ou ajudar a minha família. Podia ajudar meus filhos, além das minhas obrigações, como pai, que separei das mães deles e pagar a pensão. Hoje, por exemplo, meu filho está na segunda faculdade. Minha filha está na segunda faculdade. Ajudei mamãe. Fui muito ajudado também. Para as pessoas, ah, o Edu é soberbo. Não, não. Eu fui muito ajudado. Inclusive, hoje eu tenho cinco projetos sociais, que você sabe muito bem. Inclusive, na época do meu acidente, eu fui muito ajudado por várias voluntárias. Por exemplo, senhoras que todo mundo já deve ter visto em um hospital vestida de rosas. Senhoras, geralmente, idosas. São mulheres que já são, sua grande maioria, aposentadas. Já estão aí, né, curtindo o seu lado bom da vida. E se dedicam a cuidar de pessoas enfermas em hospitais. Geralmente, os públicos, entendeu, Andrew? Então, hoje, a minha pobreza é relativa. Eu sou rico de espírito. Não sou rico de saúde, todo mundo sabe. Mas eu sou rico de felicidade. Porque, novamente... Você vai ser. Tenho dois filhos. Tenho dois filhos saudáveis, graças a Deus. Tenho dois netos saudáveis. Enfim, então, essa é a minha riqueza. E a maior riqueza que eu tenho é uma que ninguém tira de você. Já ouviu falar, Andrew? Que qual é a única riqueza e o único bem que ninguém tira de você? Claro, não tô falando de Deus. Qual que é o único bem que ninguém tira? Nossa, é uma pergunta. Qual que é o único bem que ninguém tira de você? É... A minha pedra no Sims. Isso daí tá difícil. Tá, um bom médico resolve. Mas vamos lá. Sabedoria, Andrew. Eu cheguei aonde eu cheguei. Olha, ligação de outras empresas no meio. Não, é o alarme de remédio. Não, Andrew, que é assim, cara. De novo. É muita gente fala, Edu, como que você conseguiu ser poliglota? Como você conseguiu ter empresa? Gente, eu estudei. Eu não me vitimizei. Ah, eu sou filho de um pai separado. Ah, eu sou descendente de nordestino retirante. Ah, depois do acidente. Ah, inclusive, poucas pessoas sabem, Andrew, que eu falo isso muito na palestra Abrindo Caminhos, que eu dou dicas de carreira para jovens, 10 dicas, currículo, entrevista, crescer na empresa. Eu falo que a minha carreira, 90%, eu fiz após o acidente. Porque eu sofri o acidente aos 23 anos, já era contador de uma faculdade. Estava casado e minha vida zerou. Então, inclusive, as viagens que eu já fiz para 10 países do mundo, 3 continentes total, foi tudo pós-acidente. Eu me tornei poliglota pós-acidente, empresário. Ou seja, a minha vida foi zerada aos 23 anos, só de cadeira de roda. Eu fiquei 7 anos e eu nunca me vitimizei, entendeu? E você começou uma nova vida. Uma nova vida. Mas tudo, Andrew, que foi através disso tudo. Ah, eu não tenho dinheiro para estudar igual você. Gente, a maioria dos estudos, eu estudei de graça. Na época que não tinha YouTube como tem hoje, eu ia em biblioteca pública, tá certo? Aprendi muito dentro do trabalho, que eu falo isso muito na minha palestra. Gente, o melhor lugar para você aprender é dentro da própria empresa que você está. Em vez de ficar perdendo tempo, mídia social, rede social, essas coisas, fica observando, anota. Eu, até hoje, Wendrick, tenho o meu celular, tenho a minha tecnologia, mas está aqui, vou mostrar. Está embaixo do meu notebook. Minha boa e velha caderneta. Está aqui. Mostra aí para a gente ver se é um garranche. Aqui, as minhas anotações. É um garranche, só ele entende. A minha caderneta anterior está aqui. Está aqui, está vendo? Ou seja, galera... Eu preciso de Google Tradutor para entender o que escreveu, mas está aí. Mas é isso, Wendrick. Eu não lembro agora, eu gostaria de falar, Wendrick, mas uma pessoa me ensinou isso. O único bem que ninguém tira de você é o conhecimento. Então, para finalizar a minha dica, jovens, aprenda o máximo. O meu primeiro emprego aqui em Santos foi lavando o cachorro. Hoje, eu vou ficar desempregado como contador, eu sei dar banho em cachorro. Se eu não conseguir, eu já fui ajudante de padeiro na padaria da minha avó. Se eu não conseguir, eu já fui servente de pedreiro. Se eu não conseguir, já me disse que o Wendrick já está... Então, cara, é isso. O conhecimento vai levar você à felicidade. E felicidade não é bens, não é patrimônio. É você saber que você cumpriu sua missão. No caso, a minha, me ajudar a ajudar meus filhos, meus netos e minha família. E muitos amigos. Ah, que bonitinho. Sabe uma coisa que você me lembrou daquela frase clássica da Natalie Portman, que é muito citada, que ela falou que ela não gosta de estudar, que ela gosta de aprender. Porque aprender, meu filho, aprender é fenomenal. E ela... E tem uma pessoa que eu gosto bastante. Hoje em dia, ela sabe que eu gosto dela. Ela fala uma frase muito bonita. Ela fala assim, eu gosto de ver gentes... Gentes. Ela fala assim, gentes. Pessoas no plural. Gentes, assim, no pluralzão. Que levantam a bunda da cabeça, da cadeira, metaforicamente, pra fazer alguma coisa. Sim. Esse é o melhor tipo de gente. É, deixa eu só fazer uma correção, porque ela falou em inglês, peoples. Muita gente confunde. A palavra people é pessoas. Não, ela fala gentes. É porque ela... Ah, então lá. Não, é uma pessoa amizinha. É uma pessoa amizinha. Não, tudo bem. Porque tem a pessoa, tem a palavra no inglês, peoples, que quer dizer povos. Mas tudo bem. Povos. Não, mas no caso dela, ela fala gentes no plural. Não, tranquilo. É só uma correção normal. Porque ela é uma pessoa que é daquelas pessoas igual eu, né, logísticas. Crio palavras. E eu acho que é muito legal quando ela fala de gentes, porque ela não tá só falando, assim, ela tá falando de pessoas específicas dentro de gente. É um negócio muito legal. Não, não. Só pra complementar, eu indico, inclusive, um livro que se ela souber que existe, ela vai adorar. Chama Problemas Zoba, do Roberto Chinachê, que todo mundo conhece. É um cara, um escritor maravilhoso, que ajuda a melhorar performance. Nesse livro, ele prega os problemas. Não fujam dele nas empresas, ou até na sua vida pessoal. É a melhor oportunidade de você mostrar a sua competência. Exatamente. Então, por isso, o livro é Problemas Zoba. E quem tem preguiça de ler, galera, é um livro de menos de 120 páginas. É maravilhoso e é baratinho. Chama Problemas Zoba, acho que é a editora ática, Roberto Chinachê, que vai em conta do que a Portman falou. Quando? Quando? Que é uma pergunta que tem muita relação comigo, não só pelo inglês. Quando? When? When? Quando a vida acontece? Olha, tem gente que fala que a vida começa aos 40, outros aos 50. Pra mim, a minha vida começou a acontecer a partir do momento do dia 17 de maio de 1997, quando nasceu minha filha, e no dia 8 de julho de 1999, quando nasceu meu filho, e assim, suscetivamente suscetivamente os meus netos, porque você cumpre aquela função de nasça, cresça, se reproduza e deixe um legado. Livra a legacy. E é o que eu procuro fazer pra eles hoje. Então, pra mim, a minha vida tornou um outro uma a partir do momento que eu fui pai. Até porque, Wendrick, você sabe que eu tenho um irmão que desistiu da vida, eu nunca desisti da minha vida por esses quatro legadinhos que eu tenho, eles são meus freios morais. E eu acredito que a vida tem vários momentos, casamento, noivado, batizado, falecimento, enfim. Mas, se eu posso falar quando a minha vida tomou gosto de eu trabalhar mais, eu lutar mais, foi a partir do momento que eu me tornei pai. Por fim, e não menos importante, o que que é Edu Falco? Cara, é um vulcão. O Edu Falco é um vulcão. É um vulcão de sentimentos, é um vulcão de volúpia, é um vulcão de polêmicas, é um vulcão de amar muito as pessoas, seja um amigo, seja até um hater, e ajudar até haters e até inimigos, claro, o jeito módico de falar, família, eu amo muito família, eu sou um cara muito, então tudo pra mim, Wend, por isso que eu falo vulcão, tudo pra mim tem que ser assim, como diz até minha ex-cunhada, Aretha, beijo, Aretha, e afro esses dias, cara, tudo pra ti, 880, você ama, ama demais, você gosta, você gosta demais, você odeia, você odeia demais, então é por isso que eu defino um vulcão, cara, um vulcão, porque assim, às vezes todo mundo acha que tá ali inerte, do nada ele entra em erupção, e às vezes todo mundo acha que eu vou entrar em erupção e eu tô ali quietinho, cara, então acho que a melhor definição de Edu Falco é isso, é um vulcão, tá? Existe uma diferença entre o Edu Falco e o Eduardo, ou não? Muita, cara, muita, muita, o Eduardo é um cara tímido, o Eduardo é um cara, é proibido que pareça hoje, não solitário, assim, de tristeza, mas solitário por opção como o Batman, tanto que muita gente às vezes estranhou pergunta, você sabe que você estuda isso, existe uma figura na psicologia chamado arquétipo, quando você se espelha em alguém, pode ser o pai, pode ser o tio, pode ser um herói, pode ser uma atriz, como você mencionou a Portman, o meu caso é o Batman, então o Edu é aquele cara que consegue viver sozinho, já o Eduardo Falco não, ele precisa se comunicar, ele precisa se expressar, ele precisa estar com as pessoas, agora o Eduardo, ou o Edu, ou o Du, como alguns chamam, é aquele cara que, hoje, principalmente, Hendrik, eu tomei algumas decisões da vida aos 46 anos, e deixei algumas coisas em 2023, assim, hoje, por exemplo, eu procuro quem me procura, eu ligo para quem me liga, se eu viajo, eu trago o presente para quem eu trago, porque eu já trouxe, tipo, dois mil reais em chocolate para pessoas que não me davam nem bom dia na empresa, esse é o Edu, o Edu Falco não, é aquele cara, cara, que abraça todo mundo, não importa se está rico, se está pobre, se está sujo, se está limpo, eu já sentei com pessoas para comer na favela, até porque eu já morei em barraco, assim como eu já sentei em mesa de embaixador em Brasília, cara, e comi com o mesmo respeito e dedicação, então, entendeu, o Edu é mais voluquioso, o Edu Falco, ele é mais comunicador. Antes de, isso é tão verdade, que quando eu entrei aqui, eu entrei para fazer, tá, o Edu estava extremamente retraído, depois que eu fui conversando com ele que ele virou, teve a troca, houve um momento que o Edu, o Eduardo falou assim, agora você pode assumir, vem cá, Falco, é a sua vez, é igual o Ender, que o... e assim que eu me sinto, o Ender, tanto que a minha ex-namorada depois da Renata, ela falava muito isso, porque ela acompanhou a minha vida de contador, ela acompanhou a minha vida de teacher de inglês, e ela acompanhou a minha vida como minha namorada, esposa, o que quer que fosse, e pai, e ela fala que são vários Eduardos, o Eduardo é o contador, é aquele que fala, a gente não consegue ser apenas um, é igual o Jung fala, a gente veste uma máscara para o momento específico e volta, é o que eu falo que é, o Wayne, eu sempre falo, o Wayne e o Hendrick são pessoas, e tem o Lucas ainda, que ainda é uma terceira pessoa, eles são completas, esse daqui, esse caótico, que eu falo que é o Wayne, que faz entrevistas, ele é diferente do Wayne, o Solvica sabe, eu passei uma semana inteira que o Solvica percebeu que eu fico deitado, assistindo desenho, e é isso, aqui já é outra coisa, enfim, Eduardo, gostei. E uma coisa só para complementar o Hendrick, isso é legal, porque assim, eu, por exemplo, quando estou com a minha família baiana, eu falo palavrão, eu falo oxente, eu arroto, eu peido, eu faço um monte de coisa, quando eu estou com meus alunos dando aula de inglês, eu sou palhação, eu sou teatral, agora, quando eu estou, como hoje, eu tive uma reunião com cliente aqui, mesmo que foi com fiscal, cara, já é outro comportamento, já não estaria com a faixa, já é necessário, entendeu, porque muita gente confunde, aquele termo de que já ouviu, você já ouviu falar de mulher, em quatro paredes, ela tem que ser uma, na rua, ela tem que ser dama, não posso falar a expressão aqui, mas todo mundo entende, e isso é, se eu puder dar um conselho, até profissional, é isso, por exemplo, o pessoal que trabalha em telemarketing, ah, eu vou de chinelo, eu vou de bermuda, porque meu, ah, ninguém está vendo, calma aí, os seus superiores estão vendo, será que o cara vai querer te promover, ele vai pensar assim, pô, será que se eu promover ele para a gente, ele vai vir vestido assim, opa, será que ele vai se comportar assim, porque querendo ou não, Hendrik, as pessoas esquecem, Hendrik, nós moramos num país que a galera ainda é muito visual, eles olham o que você veste, eles olham o que você tem, o carro mais caro que eu já tive, Hendrik, que foi uma S10, cabine dupla, 2014, 70 mil, cara, não é porque eu queria, Hendrik, eu não me vejo tendo carro caro, a minha profissão exigia por eu, inclusive trabalhar com multinacionais, como a FIFA, a Rede Globo, do T-Free, e se eu chegasse com a minha paratizinha 98, que eu amava, é, lógico, é isso, ou o meu Palio, que eu tive um Palio, ou o meu Fiatzinho 1, que eu amava, chamava de Silver Bullet, as pessoas te jogam, inclusive, como incompetente, entendeu, Hendrik, eu que sou amputado, para acabar o meu comentário, se eu chego com a minha calça levantada, como vocês veem em evento, numa reunião de negócio, as pessoas duvidam, mas o meu, eu sou contador, cara, está aqui o que eu preciso e aqui, mas já fui, inclusive, humilhado, não vou falar o caso aqui, não vem ao caso, por eu estar numa cadeira de roda, e eu falei para a pessoa, para a contabilidade, eu preciso do que está da linha da cintura para baixo, não sou jogador de futebol, nem ator pornô, para precisar do que está da linha da cintura. Exatamente. O Brasil, infelizmente, se vocês tiverem um dia, galera, eu sempre recomendo isso, a oportunidade de ir para a Europa, e para qualquer outro país, vocês vão ver como lá, eles não ligam. Não, é. Nos Estados Unidos, teve um caso, o menino gravou, ele foi 15 dias para a faculdade, de samba, canção e pantufa, no décimo sexto dia, perguntaram por que ele estava indo de samba, canção e pantufa. Eu, quando eu fiquei, último comentário, eu juro, quando eu fiquei em um hotel na Bélgica, eu achei que no primeiro dia, iam ver o meu inglês de frente, ia perguntar, de onde você é, o que você está fazendo. Cara, levaram 22 dias, o Hendrik, para perguntar, de onde você é? É, o pessoal não ligou para isso. Eu tenho, o meu papel hoje, é ser essa pessoa, que é extremamente contrária. Então, se eu puder ser essa pessoa, que está, eu, como eu já falei, eu não gosto muito, de que as pessoas, ficam confortáveis. Eu também, eu gosto de mexer no vespeiro, é legal, cara. E a vida, outra coisa, se a vida fosse, tudo bonitinho, certinho, tudo, cara, não teria graça, o Hendrik. Sim, concordo, concordo. Não teria graça, cara, que desafios que você teria na vida? É que nem muita gente fala, Edu, se você tivesse a máquina do tempo, você voltaria e desfaria seu acidente? Não. Ah, mas você sofre dor a cada 5 minutos, há 22 anos, toma morfina, blá, 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 ok, mas tanta coisa legal, e também não legal, aconteceu, que deram gosto para a minha vida. Então, tudo que eu atingi hoje, inclusive de ter você como amigo, ter o Sovica, o Pina, o Engel, todo mundo lá do nosso grupo da Taverna, eu tenho certeza absoluta, Hendrik, eu nem teria canal no YouTube, eu nem estaria fazendo esse trabalho geek, porque tudo é o que dizem os árabes, MacTube, tá escrito, é o gosto da vida. Ah, e terminamos isso, aliás, eu tenho que te avisar, que depois a gente vai informar, pra você, é o resultado. Já estou contratado, meu querido, eu sou foda. Não está, não, essa soberba, gigantesca, cara chato, ninguém quer, eu mesmo já não quero, tá, eu mesmo, o que eu falava pra gente, o Sovica mandou aqui falar, que quer você, mas eu, pela primeira vez, vou ter esse poder. Não é ele quer eu, ele precisa. Não, não vai ter nada não, você não vai entrar, eu não quero. É eu que vou escolher, que vou trabalhar nessa entrevista. eu que mando, esse, está escrito, falco entrevista, não, é o E entrevista, e esse foi mais um E entrevista, muito obrigado a todos vocês que assistiram, deixa a machadada no like, não esquece de comentar, de curtir, de me mandar um pix de 15 milhões aí, que eu estou aceitando, é isso, eu trabalho acima de 50. Edu Falco, seus, faz o comentário final, mas aqui é rápido, porque a gente já estourou o tempo, dessa entrevista já, né, a gente vai ter que, ó, cortar depois que parte na edição, porque a gente estourou, é, é meia hora, e a gente foi pra, três dias. Eu não sou qualquer um, querido, eu não sou qualquer um. Mas a gente vai cortar na edição, metade do que você disse, infelizmente, pra manter a carga horária, senão eu vou falar, ai, o Henrique deu 30 minutos pra mim, pra Edu Falco, ele dá uma hora. É porque eu sou mais um pouco, eu sou péssima mente agora, depois que eu disse, é péssima. Enfim, mas fala aí do seu canal rápido, resumido. Gente, canal um bocado geek, canal de cultura pop, gamer geek, cobrimos muitos eventos, que é o nosso core business, procurar sempre trazer pras pessoas que não têm oportunidade, ou às vezes até dinheiro pra ir numa CCXP, BGS, em eventos caros, ou eventos pequenos, como o Ender, que já foi no Maravilhoso, em Minas Gerais. O core business do nosso canal é isso. E, claro, trazer sempre o conteúdo diferenciado, falando muito de retrô, muita de coisa, de coisa antiga, por eu já ser um tiozão, entre outras coisas. E lembrando que também temos aí, há um bocado, agência cosplay, como o próprio nome diz, é agência de cosplayer, entretenimento nerd, locação de carros especiais para eventos, Batman, carro da Barbie, Acton 1, caça-fantasma, entre outros. Quero agradecer ao Ender, que por estar aqui, e também todo o time da Taverna, que soube que o resultado de eu estar aqui, também é deles. Como sempre, eu me despeço da mesma forma, todas as vezes. Meu nome é o Ender, que ninguém liga, realmente. E até nunca mais. Tchauzinho. E a lista para o Corvica, amanhã às nove estou aí, separa minha mesa, meu notebook. Já não vai estar não, eu vou quebrar isso agora. Estou pegando, vou pegar o machado agora. E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Assim, talvez eu recomendo, sei lá, um exame de visão Talvez Mas aí, se quiser, vou usar É, mas aí o exame de visão tem que ser com o Leo Gatti, né? Que é do grupo visão Tokusatsu, né? Não é... São muitos grupos, gente Cada dia tem um grupo com Tokusatsu, sobrenome no nome Você que lançou essa tendência, né? Que você foi o primeiro A resistência e depois veio... Não, não, não Acho que deve ter sido um dos primeiros, mas não Cara, já tinha... Tinha outras coisas já Tokusatsu.com.br, né? Do Gil, que já tem... É, já existia É verdade, tem eles, ó Toco Friends Toco Friends também Viu, já existia É... Eu vou fazer... Eu vou fazer o meu grupo de Tokusatsu Que vai chamar... BD Tokusatsu Olha que legal O que você acha? Né? BD, né? BD Tokusatsu Isso aí, né? Um BD... Não, mas vai ser um BD Vai ser um BD Esgarrando a água Só que no formato Daquela espada de laser do Jaspio Aí ele escorre Vai ser lindo E aí o BDzinho todo envelopado De Metaltex Vai ser... Uma vez eu quase me incomodei Com isso aí de nome Teve um cara lá Que fez o grupo dele de Tokusatsu Resistência Tokusatsu Raiz Aí eu fui falar Cara, tudo bem? Não, cara, sou bom Do Resistência Tokusatsu É uma homenagem pra gente O que que sou aí? Não, é o meu grupo de Tokusatsu Resistência Tokusatsu Raiz Eu disse, cara Resistência Tokusatsu É o nome do meu grupo Já tem alguns anos já É um canal Eu tenho um registro disso E tu pra colocar Resistência Tokusatsu Raiz Tu tá me chamando Além de tu roubar o meu nome Tu tá me chamando de Nutella E justamente o que nós não somos Nós somos totalmente raiz Do fundo da terra Raiz Baixete do sal Raiz Eu gosto Eu gosto Assim, raiz forte não é minha vibe Mas Nutella eu sou apaixonado Adoro Vamos lá Cara, bota um nome que não existe Vai lá, bota lá Bota Sei lá Bota Tokusatsu Raiz Não existe esse nome Bota Tokusatsu Raiz Não, pra mim tem que Outro nome que eu também vou colocar Não sei Eu tô te dando aqui Já que eu tô querendo criar Meu próprio grupo de Tokusatsu BD é uma opção Já Vamos lá Bom Eu tô pensando em supositório Tokusatsu É, esse acho que não é muito bom não Você achou não bom? Eu achei interessante Porque é uma forma mais rápida até De ter informação Diz que é É, esse lado aí Esse lado aí é bem rápido E é aquele negócio, né meu Depois que tá dentro Mexe pra não doer, né É, exato Então eu acho que vai ser É, vem aí É, supositório Tokusatsu O novo canal O nome já é interessante Vai ser um sucesso, não vai? Não vai Então vamos lá Vamos começar a entrevista aqui Que tem muitas perguntas Bonnie Isso daqui foi Ó uma coisa O Pina que escreveu todas as perguntas Eu não tenho nada a ver Porque o Pina diz que te conhece muito bem Bonnie Meu amigo, meu amigo É, eu achava isso até outro dia Mas aí eu vou te contar a história Vamos ver, vamos ver o que que vai acontecer Bonnie Bonnie Você tem quantos bonés? Essa é a pergunta que ele já Cara, pergunta boa Eu já colecionei bonés Eu sei que é um trocadilho com o meu apelido, né? Mas eu já colecionei bonés, né? Tanto é que agora tô boné Porque agora tô raspando a cabeça, né? Quando eu volto a treinar Já, já Ouve aquela música da Carolina Dikman Não, né? Eu gosto Não, 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 não E eu, cara, eu já tive muitos bonés Acho que uma época assim Eu tinha uns oito ou dez Uma época de dezoito, vinte anos Eu sou da época dos Backstreet Boys, né? Que estourou os Backstreet Boys Eu tava começando já o segundo grau O final do primeiro grau E aí tinha aquela negócio Eu sei o AJ dos Backstreet Boys A galera ia me chamar É, o pessoal falou A que tá escrita aqui Que você já teve uma banda Cover de Backstreet Boys E você era o AJ Não, não tive que ter um ponto Nenhum, não Quanto eu gostaria Não, tô falando que você Dublava tal qual Batalha de Lip Sync Tá escrito aqui É, não, não Não cheguei Não cheguei a esse ponto Mas, né? Foi muito beneficiado Por ser parecido com o Backstreet Boys Que eram os ídolos das meninas Na época, né? E por ser parecido De fato, sou mesmo, né? Parecido com o AJ Abriu muitas portas, né? Muitas portas Para... Não É a Aura Power O Aura Power O Aura Power O Aura Maschman É, eu sei O Aura Power Quando ele funciona Você é uma pessoa Que teve antes De você estar aí Você tinha muito Aura Power? Sim, muito Já teve? Bastante? Já 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 Agora Agora se é Aura Power Seu chakra tá mais contido, né? A Aura tá mais contida Eu sou casado com a Priscila Há 23 anos Ai, que lindo, né? É, 23 anos com a mesma mulher Com a mesma mulher Olha, desde 2001 Since 2001 2001 2001 É... Boni, um ponto forte O AJ usava muito boné Então eu comecei a usar Ele usava Por causa disso É, um ponto forte Eu achei que, sei lá Acho que esse bíceps aqui Acho que foi um ponto forte, né? O que tu acha? Você já bateu em alguém na rua aí? Tipo, sei lá Deu um socão na cara? Já, cara Já briguei já Mas há bastante tempo, né? Bastante tempo Mas se, por exemplo Alguém da resistência Chamasse você Pra uma luta de boxe Num ringue Tal qual Popó E bamba Quem você Chamaria pra Pra brigar E Você acha que ia ter Quem você chamaria pra brigar? Tipo boxe mesmo Uma luta de boxe Aquela lá Que Panocatear Em 36 segundos Nocauço Em 36 segundos Quem? Cara Não tem nenhum compatível ali Não tem nenhum compatível ali Eu sei que o Maurício Tregou Karatê Maurício Tregou Karatê É verdade Mas O Maurício Tá fora de forma Tá horrível O Maurício é um salsichão Tu não sabe quem é quem Sério? Porque a última vez Que eu vi o Maurício Eu conheci o Maurício Em São Paulo Foi Momentos constrangedores Da minha carreira Mas aí depois eu te conto Isso no privado E aí O que acontece O Maurício Ele O Maurício Eu sou uma pessoa Que agora estou Não sei se você sabe Não sei se você viu Nas redes sociais Eu estou fazendo cosplay agora E eu faço cosplays colados Porque eu sou essa pessoa Eu tenho essa ousadia De trazer uma roupa Que enfiada nos lugares Que a gente Pra eu estar É um pulo daqui a pouco Vou estar numa coisa pior Mas eu estou fazendo cosplay De Deadpool Então eu estou agora Tendo que fazer Todo um trabalho de corpo Né? E com a ajuda De laxantes Pra ver se Pelo menos perde peso Mais rápido Eu estou trabalhando aí Vai vir aí Então eu acho Que um laxantezinho Pode ser uma solução Tá Maurício Um ponto fraco Que você tem Um ponto fraco Bom cara Eu acho que Eu desculpo Eu desculpo Eu não posso te falar A palavra perdão Tá ligado? Eu acho que Nada chega a esse ponto Mas eu desculpo As pessoas muito fáceis Você acha? Mas eu acho Que isso é uma coisa positiva Apesar de ser um ponto fraco Eu acho que é positivo Porque eu já perdoei Eu já desculpei Algumas pessoas Que não me fizeram muito bem É que eu também errei com outras Mas às vezes São pessoas que erraram muito comigo Me chamaram de muita coisa Que eu não sou E isso fez pessoas Que não me conheciam Entrar nessa vibe Também contra mim Mas que depois Um diálogo muito simples Foi mal Não aconteceu nada Vamos começar de novo Mas eu acho que não é um ponto fraco Eu acho que isso é uma coisa boa Porque 90% das pessoas Que eu já desculpei Por algum motivo Nenhuma me decepcionou de novo Que bonitinho É um ponto fraco Mas um fundo É um ponto forte Eu já sou rancoroso mesmo Eu já planejo Não posso falar isso no horário E nem a outra coisa Que eu pensei E muito menos metade Mas eu sou uma pessoa rancorosa Se você mexer no meu calo É isso Olha aí Fiz um exemplo Eu Meu filho Aprendi com o demolidor Boni Pedra, papel, tesoura Vai Agora Pedra, papel, tesoura Eu nunca entendi essa brincadeira Nunca joguei isso aí Na verdade Nem sei o que é Vou explicar pra você Pedra Pedra, quebra, tesoura Tesoura, corta papel Papel, cobre pedra Pedra, papel, tesoura É isso Entendi Mas qual é o fundamento Que isso ia pra provar o que? É pra fazer um teste É o teste psicológico A gente faz isso Isso aí eu lembro de CyberCop Não sei se tu lembra do CyberCop Teve um episódio lá Que eles enfrentaram Acho que os falsos CyberCop Eles fizeram essa brincadeira Pra saber quem enfrentaram Pedra, papel, tesoura É isso Nossa Eu tô besta com você Boni Que você não sabe Cara, não é da minha época Não é da minha época Mas esse jogo Ele é milenar Ele existe Eu já vi isso aí Mas pelo menos aqui no sul Eu tô de Porto Alegre Nós nunca brincamos disso De jogo que é impor Gente, difícil Boni Boni, me responde Uma coisa Qual que é a fórmula Que é a fórmula Da resistência na química Na física A fórmula da resistência na física É pra calcular a resistência de um material Qual é a fórmula? Ah, cara Não tenho nem ideia A fórmula é R é igual a V Dividido por I Onde R é a resistência V é a tensão E I é a corrente elétrica Olha Olha que interessante Aprenda Agora Pra quem tem resistência no nome do canal Ó É É Boa Boa É Fiquei decepcionada agora É que a resistência A resistência Que tipo de resistência Tu tá falando aí? Eu estou falando da resistência de chuveiro Essa é a forma Mas a nossa resistência É resistência ao tempo Não é uma resistência elétrica Nada assim Ah, mas por exemplo Você já chama de resistência de chuveiro já É pejorativo Mas por exemplo Mas eu perguntei Porque acho que você tem que entender Esse é o nome Mas por exemplo Resistência Por exemplo Vamos pensar Numa prova de resistência Sei lá Big Brother Assim Todo mundo levando pauladas É um exemplo Quem lá da resistência Tem mais resistência A sobreviver Levando pauladas A sobreviver a mais coisas Você Eu Você Você é resistente 90% 90% das broncas Da resistência Foi tudo em cima de mim Às vezes eu não tinha nem culpa de nada Foi a equipe Que postou Você resiste Mas você já Por exemplo Já por exemplo Já quebrou o braço Uma coisa assim Forte E aí o seu corpo Resistiu A essa situação Porque eu já caiu Uma viga de aço Em cima de mim E eu fiquei bem Ah, boa É, eu já tive Eu tenho resistência Não tenho? A resistência é o aço E eu não quebrei nada Quebrei o braço Aqui Então você é resistente mesmo Você é resistente mesmo Você então é resistente de verdade Tá provado Não é só o tokusatsu E tem uma operação de De apêndice Retirei o apêndice E quase morri Sério? Conta mais Olha Vou tirar Gente Então, ó O Bonnie Tira o tokusatsu Resistência Você já veio É um ciborgue É o nosso É o nosso Metalderzinho O nosso O nosso O nosso É o do apêndice Quase me levou, cara Fiquei 30 dias no hospital E perdi Mas graças a Deus Tá aí Pra unir tanta gente estranha junto E conversar sobre tokusatsu As segundas-feiras E outros dias também É, ficou ótimo Porque assim O Nathanael, né E o Nathanael Como é que lida Com o Nathanael Que é um pouco mais difícil O Nathanael O Maurício Guar Você coloca uma coleira Resolve Mas o Nathanael Não, cara O Nathanael Ele não é daquele jeito Ele brinca no vídeo Sério? Ele é um personagem? O Nathanael não é problema O Nathanael é solução Quem é o mais problemático de lá? Ah, é o Cleber É o Cleber Eita Eu achei que era o Red Bull Mas não chega a dar problema Não chega a dar problema Mas o Cleber é o mais O mais resmungão Eu achei que era o Red New Mas eu adoro o Red New, gente Eu preciso falar que o Red New É o da O Vender O Vender é meu favorito Não, o Vender é outra Que é solução também O Vender O Vender é o cara Não, mas o Vender é o O César Mas ele é meu favorito De todos É o Vender É o melhor O PNR também O Thiago Carlos Uma galera lá Cita todos Não, esse aí não O Vender é forte O Vender O Vender O Vender é assim O resto Assim, quem sabe Mas o Vender O Vender já foi soldado Já para outros canais Mas foi fiel A resistência ficou É, eu fiquei sabendo Vai, cara Vai para um canal muito maior Vai para ter mais oportunidade Não, não, não Eu sou o RT Eu nunca fui soldado Ninguém Ninguém me chama Aliás Isso é uma verdade Ninguém me chama Para Nunca foi me chamado Ninguém Nenhum canal Cara, mas Uma hora acontece Essas coisas De repente Tem canais Que não abram oportunidade Para outros também Tá ligado E tem canais Não, mas eu também Não digo mais não É quando eu ficar famoso Muito famoso Eu vou jogar na cara De todo mundo Esfregar todos os meus Agora não vou Agora também não vou Eu sou Vika Eu sou Vika Eu já estava Com a oportunidade É, não Mas eu sou Não, mas eu estou falando assim Eu sou Vika Me chama Eu sou Vika Sempre me chama Mas agora Mas assim Outros lugares Nunca me chamaram Lugares que eu gostaria Tá começando também Tá começando Uma hora que vai É, eu só tenho É um dia É um É um É um Ah, obrigado Mas é Porque você não convive Muito comigo É Uma cor para ser Ranger Ai, branco Adorei O ano está aqui Cara, sabia que o meu Ranger de Julietto É o Tome branco, né Só que aí ficou Tanto esse negócio Das pessoas me associarem Com o Tome verde Com o Ranger verde Agora eu faço de verde Mas na verdade Mas eu acho o branco Mais legal É, eu acho o branco Mais legal Mas é como a galera Fala, ah, o bolo é o Ranger verde É o Ranger verde É o Ranger verde E o símbolo É o mascote da resistência O logo da resistência Que é branco e verde Tem o contorno preto ali Como aqui tem também Sim É por causa do Ranger verde É, eu sei que Eu vou falar uma coisa Quando a gente descobriu O falecimento do Jason David Frank Que foi no mesmo dia Que abriu a Copa do Mundo A última Copa do Mundo Foi o mesmo dia Que teve a abertura Lá do Catar Eu lembro Que foi o mesmo dia E eu lembro Que a primeira pessoa Que eu pensei Sério, Márcio Quando eu descobri Quando eu fiquei sabendo A notícia Foi em você Só que eu não tinha Seu contato Mas eu pensei Porque eu sabia Que era emblemático Falando Muitas pessoas Me mandaram Solidariedades Tipo assim Eu sou um fã normal Eu sou um fã Mas muitas pessoas Associam mesmo E cara O que aconteceu Eu fiquei muito Eu fiquei Cara, a gente fica chocado Pela forma que foi É um cara Foi complicado Entre aspas Que a gente Como foi olhando É um cara que tem tudo Família consolidada É um grande cara De uma franquia De 30 anos E aconteceu Aqui e ali É complicado É uma perda Uma perda Uma perda insuperável Aliás Vim Já mudando da água Para o vinho Bones Você tem algum episódio Favorito da série Bones? Cara, nunca vi Eu sei o que é Mas nunca vi Deberia ter Mas o meu Bones Não vem daí O meu Bones Vem de Backstreet Boys Que é o apelido do AJ É do AJ É Da época do colégio Isso aí Uma pergunta Que é muito importante Eu fiquei Eu fiquei chocado Quando aconteceu isso Eu estava em live Mas Como é que foi Perder O Oscar A resistência E aí vai mostrar Por que eu fiz Essa piada Nos vídeos Como é que foi Perder o Oscar A resistência Perder o Oscar Para De melhor efeitos visuais Para Godzilla Minus One Pois é Eu estou sabendo Agora por ti Não sabia disso Não sabia Sabendo não A resistência A resistência Foi candidatada A melhor efeitos visuais Porque para manter Aquele CGI do Guax É um gasto E aí E aí Eles perderam Eles perderam E como é que foi Perder esse Oscar Nós mesmos Estávamos torcendo Para o Guax Zila ganhar É Então A resistência Na cena do Pão Perto do rei Do Topchato Sim É né Cara Só um adendo A resistência Que eu estou falando É o filme A resistência Eu sei Que estava concorrendo Se você fosse Uma vinheta Da manchete Qual seria E por que Uma vinheta Da manchete Pois é Teve tantas Diferentes É cara Não sei De supetão De supetão É assim Não sei Legal a pergunta Essa pergunta Dá pontos Dependendo Da resposta Manchete Você em primeiro lugar Não era essa Que eu queria Mas Está valendo Eu vou fazer Um teste Psicológico Com você Porque aqui A gente testa As nossas pessoas De psicológico A gente faz testes E existe um teste Muito renomado Dentro do ramo Da psicologia Principalmente eu Que também assisti Meia aula De psicanálise Então eu tenho muito entendimento Para falar Que é o teste De Ele Sim Ele voltou E vocês Ele vai voltar sempre Que é o teste Baseado na grande franquia Pokémon Qual é esse Tokusatsu Eu vou te mostrar Uma sombra E você vai ter que me falar Qual Tokusatsu é Valendo a partir de agora Qual é esse Tokusatsu É a sombra Você tem que adivinhar Caramba Caramba É um Super Sentai Logicamente É um Super Sentai Qual é Qual é esse Tokusatsu Teve versão Power Ranger também Não Esse não teve É da década de 80 Ele é antigo Pode ser Gogol 5 Será que é Gogol 5 Qual é esse Tokusatsu É Turbo Ranger Ah mas aí já Ah é 80 Final de 80 É 80 E é o Super Sentai Que ninguém assistiu Ninguém sabe Que acontece Turbo Ranger Maurício viu Turbo Ranger Eu não vi Turbo Ranger Mas o Maurício É perturbado Ele vai vincar Não é entrevista Eu vou chamar Agora o próximo Qual é esse Tokusatsu Isso tem que estar Mais fácil Blue Swat E é Blue Swat Qual é a música É Blue Swat Acertou Próximo E esse daqui É o Try Hard É a versão mais difícil Desse questionário Já aplicamos Com outras pessoas Qual é esse Tokusatsu Esse daqui Tá fácil Tá muito O Tarô Tarô Será que é o Tarô Será que é o Tarô É O Tramén Tarô Agora começa A ficar mais difícil Eu fui sem convicção Começa a ficar mais difícil A partir de agora Qual é esse Tokusatsu Maurício Guarci Acertou É Maurício Guarci Esse eu falei Por dentro E por fora É isso E agora Para encerrar Um Tokusatsu Que na minha opinião É Tokusatsu Mas tem gente Que vai dizer que não Vamos lá Qual é esse Tokusatsu Caramba Ah Sei, sei, sei Ana Raia Qual é É Ana Raia Zé Trovão Olha Boa Vem a nossa alegria E é o Tokusatsu Não é o Tokusatsu É o Tokusatsu Cara Eu nessa época aí Eu queria muito ser O Albir Satter E era apaixonado É Ingrid Liberato Ingrid Liberato Isso mesmo E para mim É Tokusatsu Gente Se passava na manchete É Tokusatsu Tanto que me criticaram Porque eu fiz um questionário E coloquei a Juma E a Juma Ela fazia Ela vira Ela vira onça Então ela é Eu vi toda essa novela Na época Eu vi Pantanal Em 90 Se não me engano Em 91 Ana Raia e Zé Trovão Ana Raia e Zé Trovão Eu não tinha nasceu Eu vi as duas Eu vi as duas Eu vi as duas Cara, eu tenho uma cena curiosa Ué Que eu lembro que eu estava vendo Um episódio do Pantanal E TV preto e branco Lógico, né Sim E eu estava no bar do meu pai Eu estava assistindo uma peça do lado E eu tinha um gatinho O Biju Que era um gatinho amarelo Um gatinho amarelo com branco E aí na tela Apareceu um monte de pássaros voando Aquelas cenas bonitas, né Que parece a mata lá Os pássaros voando O gato deu um salto na TV E derrubou a TV Que era na mente E não quebrou Tem que pegar os pássaros Olha a cultura, né Muito importante Muito importante A gente A gente aqui Tem um teste De perguntas Que a gente também quer saber Se você tem conhecimento gerais Então eu vou pegar uma ficha aqui E aí eu vou fazer várias perguntas Do ramo das artes, ciências Entretenimento e tudo mais Então vamos lá Vamos lá Chegou o momento Não, esse aqui eu já fiz Já Eu já fiz esse Deixa eu ver aqui Vou pegar um bem fácil Peguei um bem fácil Pra você Tá bom? Ó E o Boni tá Agora tá bom Vamos lá, Boni Artes Qual sinfonia de Beethoven Se tornou pioneira Ao incorporar a voz humana A nona A prima Ou a oitava A oitava A nona A nona A nona Quase fui a nona Qual fase Qual fase Vem depois da lua nova E antes da lua cheia Antes da lua nova Vem depois da lua nova E antes da lua cheia Acrescente Acertou Parabéns Um ponto Essa é fácil Onde se passa O segundo filme De Detona Ralph No mundo real Na internet Ou na mente Do dono Do fliperama O que que é isso Pra começar É um filme Da Disney Chama Detona Ralph Sobre videogames Cara Não tenho nem ideia Não vi Não tô te dando alternativas Chuta No mundo real Na internet Ou na mente Do dono Do fliperama Na mente do dono Só pode ser isso Não é não É na internet Eu nunca vi esse Nunca vi Indo para a cidade natal De Pelé Podemos ver A sua estada A sua estátua Na estrada Que cidade é essa Que fica em Minas Gerais? É Uberlândia, né? Não, não Não, é Três Corações É Três Corações A cidade do Pelé Nossa A terra do fogo Ele é nascido em Três Corações Do Pelé? É Três Corações Ele é mineiro Pelé é de Minas Caramba Caramba Botei outra coisa Ó A terra do fogo Está localizada No norte da África No leste do Japão No oeste do Oriente Médio Ou no sul da Argentina São perguntas difíceis É, caramba Vamos lá Oeste Oriente Médio Não, é no sul da Argentina Olha aí, cara Aqui do lado, né? Sou vizinho da Argentina aqui, né? E sim E a última Ah, vamos lá Em que estado Só uma Foi Em que estado brasileiro Aconteceu a guerra de Canudos? Olha aí Só vem com coisa que não era nascido, pô É, difícil, né? Tá complicado Eu venho com o jogo que impô Não é da sua época Era de hoje Mas, cara, chuta o estado aí Chuta, é um estado do Brasil Canudos Pô, se fosse a farroupilha Eu ia dizer que era aqui, né? Mas Canudos Não sei Mas não é a farroupilha Infelizmente não é Canudos Antônio Conselheiro Eu sei dessa daí Eu não sei se era nascido na época Mas eu sei Ah, deve ser anterior, né? Deve ser anterior É Muito anterior, eu acho Mas não tem ideia Não tem ideia Bahia Então você acertou só um É... Boni, como é que Como é que comete litílio? Como é que eu acertei Que eu não me lembro mais A Lua Crescente Ó A Lua Crescente É a mais fácil Cara, me faz perguntas sobre Superman Sobre Jato, pô É, não tem como É, aqui não é Mulheres bonitas Pô, bota aí Bota na minha parte Bota na minha parte Mas assim Aproveitando Eu acho que essa daí Que você pode responder Como é que se comete litígio? Como é que se comete? Litígio Hum... Não, não responde Não é coisa boa, não Se você soubesse Graças a Deus Você não sabe É Tô feito de bicho É ruim? Aqui É... Não 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 Boa, Ani É... Flashman Ou Kamen Rider Black RX Flashman, sem dúvida Erro ou era Kamen Rider Black RX A resposta certa Tá, mas é Tu escolheu por ti mesmo? Não, é Tá aqui, ó Flash ou Kamen Rider Black RX Aí você respondeu Flashman A resposta certa Kamen Rider Black RX Ah, mas qual é o critério O critério do meu cabelo Então O critério O critério A pergunta Era pra mim Responder Então É o critério É o que vem É o critério É isso aí Tá Aí se eu falasse Rx Você ia dizer que era o Flash Não, era Black RX O pior é que era Tá escrito aqui Eu sou doido Que alguém acerto Sempre vai ser melhor que o RX E eles vão estar agora no Brasil Os três Os três Mas eu não sou muito Eu sou Eu prefiro Changeman É o seguinte É Me explica de uma forma Rápida Como é que fica gigante Num Sentai antigo Valendo Como é que os monstros ficam gigantes Forma rápida Uma frase Bom Geralmente Um dos chefes joga um raio lá, né Um monstro gigante joga um raio Nossa Seria muito mais Sabe o que seria legal Se nesse momento de ficar gigante Jogasse o raio E a pessoa explodisse Ia ser muito mais interessante Porque mais Mas não Joga o raio nas pessoas Joga o raio no monstro, né É, mas aí o raio no monstro Gente Ah não Tem que inventar Joga o raio numa pessoa A pessoa vai ficar gigante Mas é isso que eu me pergunto Se você taca esse raio Sem querer Lá nos Flashman Vai que alguém é ruim de mira Porque sempre a mira é muito certeira Né Vai que alguém é ruim de mira É gigante, né E aí eu vou ter coisa Eu tenho uma pergunta Fica gigante Mas eu tenho uma outra pergunta Ô Bonnie Se o monstro, por exemplo, ganha Sei lá E ganhou Ele consegue voltar o tamanho normal? Ou ele vai ficar gigante pra sempre? Eu acho que fica gigante Você acha? Nossa, é por isso que não acerta errado Depende do que eu acho que ele fica gigante, né E tipo E deve ser um gasto de energia, né A conta de energia dos vilões vem cara Não é mesmo? Com certeza, né Pra fazer esses conceitos Tem mais de um lado bom ser gigante, né Eu acho que tem Não tem não Porque todo mundo sabe Que tem um episódio Que eu adoro De Power Rangers Força Animal Que o cara Ele tinha a opção de não ficar gigante O monstro lá Ele olha e fala Eu não quero ficar gigante não Porque eu sei o que acontece E ele não foi nem derrotado Ele tava ganhando Aí ficou gigante e morreu É assim, gente Não fique A dica pros monstros É nunca ficar gigante Se vier uma bazuca Sai correndo Eu dou essa dica pra você aí Tem um esquema Que quando morrem, né Fica gigante Sem saber eles, né Porque já estão mortos, né Vai o raio No resto do corpo deles Ali eles aumentam, né E tem aqueles também Que recebem Uma cápsula, alguma coisa Estouram no chão Ficou gigante Mas é lógico que nenhuma Sem morrer e virar gigante Mais fácil virar zumbi Eu acho que essa é a lógica Mas é legal também Que geralmente Quando fica gigante Fica irracional O monstro que fala Nas séries antigas São mais assim Hoje em dia Eles estão até Eles sentam até pra fazer Pra jogar xadrez Pizza ou furadeira de impacto? Pizza Sempre Essa daqui Você podia escolher, tá Não era igual a outra Que era um pouco Mais restritivo Tô de verde aqui É Eu gosto disso É o seguinte A gente tá avaliando Hoje em dia Eles me pediram pra avaliar Também outras aptidões Das pessoas E assim Na hora Vamos lá Na... Eu tô até com medo Que ele fez o braço Da dona Florinda Ele fez assim Pra mim O braço da dona Florinda Eu tenho medo Pra não pegar no microfone Não Que tem o braço Meu sonho era Entrar numa briga E fazer igual a dona Florinda Agora que nós vamos acertar as contas Eu acho maravilhoso Mas seguinte Na hora Que a bazuca Tá armada Aonde entra a resistência É pra trás Sempre entra atrás De trás Sempre entra Tem por trás Sempre atrás Daquele buraquinho Daquele buraquinho Aí você localiza Você mira E aí a bazuca Pá É No Xandeman O Dragon faz assim E desce um pênis gigante Em forma de energia Que é aquela bazuca Que é a bala A popular bala E ele enfia ali Da trás E explote Você já Você sabe mexer numa bazuca Você tem afinidade com bazucas Não Não Minha mulher tem Minha mulher é militar Minha mulher atira Ah, chique, chique Eu só atirei de Eu atirei de 12 38 E pistola Ah, chique Mas assim Nesse período Que você tá com uma arma na mão Assim Uma grande arma na mão Você tem muita resistência? Não sei Não me vejo nessa situação Ah, não Então tá bom Eu deixei Eu deixei Depende da arma Depende da arma Se a arma for sua Ah, aí sim Aí você tem É muita resistência Mas um Red Bull Você não Você não briga com a arma dos outros? Não, de forma alguma O negócio é Um contra um Poucos dribles, tá ligado? Sim, eu acho correto Outra coisa Uma pergunta O Maurício já tentou Sei lá Brincar com a sua arma Cara, essa é uma situação Interessante Nós cansamos de dormir Junto Quando nós vamos pro AF A gente fica às vezes No mesmo hotel Onde a gente vai pra casa Do Eduardo Borobosch Nosso parceiro Eduardo E algumas coisas Assim Eu achei meio estranho Assim, cara Mas aí como eu dormia Pro lado da parede Assim, né Eu botava Mas aí no sul Ele falou assim Nossa, você não tem arma não, né Nem sei essas de brinquedo Nada É, essa aí eu prefiro não responder É, vamos 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 deixar quieto Vamos deixar quieto O Maurício alegou O Maurício alegou Que é sonâmbulo Mas vai que ele gosta De fazer um tiro ao álbum, né Sei lá Pegar as do Flair Isso é sonâmbulo, né A gente até, pô Tudo bem é sonâmbulo, né E tem as mãos nervosas Hum Entendi Complicado Ele gosta Ele tem cara de que gosta De um Super Sentai Ele tem cara É, com certeza Principalmente os clássicos Que só tinha cinco Contra um monstro É É É mais a vibe dele Aí diz que ele E aí quando ele olhava Para o Ranger, né Um monte de emoção Que ele estava ali na trine Aqui e lá, né E a Rita falava assim Cedro mágico Faça o meu monstro crescer Aí o Maurício falava assim Já cresceu E eu tenho medo disso agora Galeria, se você entendeu A gente estava falando Sobre armamento, tá galera O assunto foi armas Se você entendeu outra coisa Né, Bonnie A gente estava falando o tempo todo De armas Armas de bazookas É que as bazookas São muito comuns Nas séries clássicas O pessoal formava Cada um colocava uma parte Formava a bazooka É assim Se você entendeu outra coisa Aquela rajada É uma rajada de raios Não é esse Eu estou falando da sua vida Da sua vida Cara, não Não, não Não é a vida artística Cara, meu monstro sucesso É a minha filha Giovana Meu monstro sucesso Muito bem feita Por sinal Linda mãe Ela saiu linda que nem a mãe Ah, que lindo E ao contrário Qual que é o seu maior fracasso? Cara, fracasso Eu já errei com muitas coisas Mas fracasso Eu acho que nunca fracassei Nada assim Já tive bastante erros Mas fracasso acho que não Nada assim Até hoje eu lembro Puta, cara Podia ter sido diferente Eu acho que Eu acho que eu penso Que eu deveria ter visitado Mais a minha avó Que morava no interior Hoje eu sinto muita falta dela Muita falta dela Cada vez que eu vou no interior Pra visitar alguns parentes Assim Me dói por dentro Você sabe Poderia ter visitado mais Mas eu era muito novo também Dinheiro apertar Pra viajar e tudo Mas eu poderia ter visitado mais A minha avó Acho que isso Um medo Um medo, cara Sei lá, cara Acho que De apertar a coisa assim Eu não consegui sustentar Ajudar a sustentar a família Minha mulher é bem empregada também Mas acho que a gente Dá um pouco de medo Isso aí A gente vive num país Que é muito altos e baixos Toda hora A gente não sabe Tá consolidado A gente tá mais embaixo Do que alta Sempre Então acho que é um pouco de medo E essas doenças malditas Que aparecem aí Acho que dá um pouco de medo Um pouco de medo Um sonho Sim Um sonho que você tem Cara, acho que Ver todo mundo bem Ver todo mundo bem A galera Os meus amigos Tem canais Tem grupos Trabalhos pessoais A galera bem Meus amigos bem Eu acho que Amigos inclui família Amigos, famílias Conhecidos Acho que Todo mundo estando bem Tá tudo jóia Todo mundo estando bem Tá tudo jóia E um pesadelo Assim Cara, eu acho que isso De aparecer uma Outra doença E tirar os itens queridos Da gente Acho que Acho que isso é difícil Pra todo mundo, né A gente não acreditava No que aconteceu Há dois anos atrás Que poderia parar o mundo E parou E parou E aconteceu Meu pai faleceu Eu sei Eu perdi Eu perdi cinco pessoas Na família Eu sei como é que é Eu perdi bastante também O nosso Joabas, né Nosso querido amigo Joabas Grande Joabas É complicado Complicado Acho que é um medo geral De aparecer uma outra doença Tomara que não venha O amor é É tudo, cara É tudo Onde tem amor Tem as pessoas Tão leves Tão tranquilas Às vezes O amor Sobressai A briga O desentendimento A desconfiança Acho que o amor É o que move A vida mesmo Parece meio clichê Meio brega Mas o amor É o amor É o amor O amor que une eu Seu Madruga Exatamente Eu acho lindo Eu acho que Tipo A melhor demonstração De um amor Que pode existir no mundo É você gostar de alguém Enxergar ela no balde Tal qual fez Dona Florinda Como professor De Rafales Se você ver a pessoa No balde É porque Você já viu A sua esposa no balde? Tem que ver Já Então você já viu No balde Você já Já foi aprovada Coisas piores Melhor ficar quieto Boni Qual que é a sua parte Do corpo favorita? Cara Eu não tenho favorita Mas Acho que os meus braços São o que Sempre chamam mais atenção Recebi muitos elogios Não que seja A minha favorita Mas recebe muitos elogios Eu atualmente Você sabe qual que é A minha parte favorita O bigode Não É as costas Eu acho muito bom O meu tronco Mas Hoje eu mantenho Meu bigode Por questões contratuais Acredito Eu não posso Eu estou igual Eu devia usar bigode Cara Mas eu tentei Assim Mas não ficou legal É que combina Comigo Eu tenho essa cara Eu tenho essa cara De indiano mesmo Já dá Quando é que a vida É Fica bem Bonnie Quando é que a vida acontece? Quando toca o despertador Acontece quando toca o despertador Todos os dias Aquela luta Trabalho Família Amigos A vida acontece aí Quando tu sai da cama Levanta Sai da cama Vamos lá pra vida Sai do teu refúgio E vai pra vida O que eu adoro Nessa pergunta Porque ela é uma pergunta Que tem muito a ver comigo Eu falo isso Porque eu descobri Meu nome é o Hendrick E o when é quando Em inglês Igual o Bonnie É ossos em português Mas o when Eu nunca pensei em quando Como uma pergunta filosófica Pra promover a minha vida E eu quero muito Estar em alguns quandos Então eu pergunto Quando a vida acontece Porque Realmente Uma hora Quando ela E todo mundo responde Uma coisa extremamente diferente Cada um tem uma visão Muito particular De mundo Aliás Por fim O que que é O Bonnie Lopes Ou o Adriano Lopes O que é Essa personalidade Cara Falar de si próprio É difícil A gente se avaliar Porque a gente tenta Sempre puxar As coisas boas Não vai te avaliar É que nem Tu te olha no espelho As pessoas falam Tá feio Tá isso Tá aqui Tu olha assim Não tô tanto assim Sei cara Sei Eu acho que o dia Que eu Fizer uma resposta Mesmo sobre isso Quem pode falar Melhor de ti Cara São os teus amigos São os teus amigos Eles te conhecem Tá ligado De repente Tem coisa assim Que tu não quer admitir Tem teus erros Tem teu jeito de ser Mas tu não pode falar Tu não quer admitir Pra ti mesmo Mas os teus amigos Se tiver que te falar Vão te falar E eu acho que é importante Isso aí Quem pode avaliar Ah eu quero me avaliar Como pessoa Não é eu que vou conversar Comigo mesmo Eu não sou desses Negóis de papo Eu vou conversar Comigo Respeito Mas eu não converso Comigo Acho totalmente Não vou dizer ridículo Mas eu acho Que os teus amigos As pessoas próximas De ti É que sabem Realmente quem tu é Ai Boni Eu acho que já é o suficiente Por essa entrevista Já consegui capturar tudo E em breve Eu te dou um resultado Será que eu passei? Será que eu vou fazer Parte nas fileiras? Será? Não, não vai não Eu não quero É infelizmente não Buscar sua beleza É infelizmente Seria uma briga Muito difícil Eu não aguentaria Assim A gente ia brigar Bastante Os nossos canais De tokusatsu Não são os canais Não são os canais A galera aparece mais Nós fomos Nós fomos Desprovidos de beleza É Todos muito feios Eu tanto que agora Não, mas eu sou Eu sou Eu sou bonitinho Eu tenho contato Eu acho que tu tá ali Pelo menos feio Não, tô Tô Mas já fizeram Fizeram A gente fez uma vez Uma votação Pra galã E não deu Ninguém que era de canal Não, tá? Foi o menino lá O Raizu O Marcos O Raizu Que Mas também Ele é Nitidamente Mas eu Mas a gente tá O Boni Todos nós Assim Tirando o Maurício Guacho A gente tem um Um que Esse aí não tem Mas tirando Morrer daqui um pouquinho É não Sei lá Uma renoclastia Não sei Não sei Mas então Esse foi o Entrevista Com o Boni Lopes Hoje Ai Realização De um sonho E ele fazendo O Kamekamehá De novo A gente sabe Não, é o Kamekamehá Ai, eu confundo Eu tô muito feliz Que eu estou com o Boni Pode ser qualquer coisa É, pode ser qualquer coisa Você faz assim, né Você fala Boni, muito obrigado Por estar aqui Por se sujeitar A essa vala Que é esse quadro aqui E manda um recadinho aí Bonitinho Para as pessoas Que estão acompanhando Que vão vincar Da resistência Tomara E se você fizer Aquele comentário Odioso Para mim Eu vou gostar Tá bom? Eu gosto Quando Metem a lenda É, eu é maldoso É porque Todo mundo Que me manda comentar O maldoso Se arrepende Depois da resposta Porque aqui, ó Vocês sabem Que a língua é igual chicote Mas você, Boni Me deixa o seu recado aí Foi muito bem recebido Então não tem hoje Não tem Eu sei que é de prática As pessoas te odiar Mas eu não vou te odiar Se alguém te odiar Na minha frente Eu vou te defender Vou te defender Tu é meio odioso Tu não é odioso Total Mas tu é meio odioso Eu sou Eu tenho essa funcionalidade Eu gosto Eu tô muito feliz Tá E foi um prazer Conversar com o Boni Você pode acompanhar o Boni Em vários lugares Aí na resistência Ele tá em tudo quanto é lugar Tá bom? E eu tô aqui Sempre às segundas-feiras Mas também Vocês só podem me acompanhar Outro dia Então tem outros episódios Que vocês podem assistir Do entrevista Eu entrevistei bastante gente Então toda segunda-feira Vocês me veem Em modo estreia E também podem me ver depois Que eu fico muito feliz Tá bom? Deixa um comentário De quem vocês gostariam Que estivesse Aqui no entrevista E eu termino Da mesma forma Que eu termino Todos os outros programas Tá? Meu nome é o Ender Que ninguém ligue Até nunca mais Tchau E agora vem a vinheta E a música da Xirra Não, vai vir a música da Xirra Mas Agora vem Tchau 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 Ai Quem que é hoje Gente Quem que é Antes daí de começar Por favor se inscreve Faz aquelas coisas lá Escreve aí Comenta aí Uma pergunta Pra eu fazer aí Como é gravado Eu nunca vou fazer Mas finge que eu fiz Que aí vocês se divertem Apenas Começa agora Mais um Ai gente Cansado Esse pessoal Pega pesado O pessoal do Uber É um pouco Um pouco Diferente Um pouco Um pouco complicado Começa agora Mais um Entrevista Olha Uma pessoa que eu gosto E olha aqui Deixa eu ver Ô Anderson Eu preciso falar uma coisa Manda Manda as ordens Eu sei que você veio aqui Pra uma entrevista Qual que é a vaga Aliás Cara A vaga é pra subgerente Da taverna Eu vi lá o anúncio Lá cara E resolvi me inscrever Vai que dá certo Que anúncios são esses Da onde que A gente não tem dinheiro Pra pagar Os pessoal Olha aqui Eu nem crachá tenho Eu tenho que usar Do Tokocast O crachá E eu Tava lá no Empregos.com.br Você que tem Desempregado Vai lá Que tem Por acaso Quem anunciou a vaga Foi o Corvo Maldito? Cara Eu vou te falar Esse negócio de Corvo Que Auxilia em reportagem É um negócio Meio macabro Não Eu não falo mais nada Se tratando Não Seguinte Eu quero te fazer um convite Porque você É uma pessoa Que eu Eu não vou falar Que eu gosto De você Eu não queria Revelar Agora Mas eu preciso dizer Eu te amo Ah cara Eu também te amo Você é um cara Que lindo Então eu quero Que a gente seja BFFs E a gente Coma Coma Troque sanduíces Na hora do recrie O que você acha Da ideia? Pô cara Bacana Desde que o meu Não contenha Nada que eu seja Alérgico Tipo abacaxi Dá boa Era o meu favorito Infelizmente Acabou a nossa Anisade Agora Acabou Eu vou assim Eu vou Ó Aqui ó Eu vou tentar Sabe Mexer uma Tentar Sabe Te ajudar Sabe Te ajudar Pra você Pra você ir bem Na entrevista Mas eu não posso Garantir muita coisa Entende? Se é que você Me entendeu Tá boa Anderson Vamos ver se vai dar certo Né? Vamos ver Primeira pergunta Aqui tá Perguntando Anderson Silva É o seguinte Aqui tem Tem o seu currículo Aqui E eles pediram Pra perguntar Pra você Como é que anda Sua carreira No MMA Cara É Tá parada Por que tá parada? Você Você é daquelas Pessoas que não Consegue usar Coquilha? É esse o problema? Bem Por aí E também Teve o incidente Com a perna Né? Quando você Quebra a perna Literalmente Você nunca Se torna A mesma pessoa Depois que Se recupera Eu fiquei sabendo Aqui Tá falando aqui Que esse ano passado Não sei se é um assunto Sensível pra você Você Ficou Um tempo Parado Né? Não é verdade Porque Alguém Muito desagradável Muito desagradável Pegou Sua mochila Da Hello Kitty E roubou Essa verdade Procede? Cara Assim Na verdade Minha mochila Não é da Hello Kitty Minha mochila É da Barbie É cor de rosa E tem rodinhas Triste É Fiquei decepcionado Então foi essa Que foi roubada E fez com que você Ficasse aquele tempo Se afastando Da gente Que a gente esperou Eu sei que isso é Poucas pessoas Né? Poxa cara Ela combinava Exatamente com essa mesa Aqui cara Que também é cor de rosa Lá tem as princesas Nossa É É sua Você usa É minha área É minha área de trabalho Cara E tem cadeiras cor de rosa Aqui também No cenário Eu acho fantástico Então gente Pra quem acha que é rosa Homem não usa Até os caminhardos estão rosas Mas eu fiquei sabendo O seguinte Eu fiquei sabendo Que foi um sequestro E aí finalmente Você agora voltou Porque te devolveram A mochila da Barbie Que pra mim Era da Hello Kitty As informações Você sabe gente Fofoqueira da internet Né? De Desculpa Sempre tem aquelas alterações Nas informações Né cara Então agora você voltou Voltou É porque dentro da mochila Tinha as pautas Tinha o Hidewick Né? Que é todas as informações E cara Sem as informações Difícil Né? Nem uma smart brain Pra recuperar isso Aqui O Anderson Olha Agora tá explicado Por que o Anderson Deu uma afastada Tudo Agora Eu sou esse grande entrevistador Né? Já descobri Isso aí O Anderson Me fala um ponto forte Que você tem Cara Eu sou muito concentrado Em tudo que eu faço Ponto forte É tipo Suco de caju? Cara Suco de caju Eu amo Cara De paixão Aqui no Nordeste É concentrado Como um suco de caju Concentrado Cara Como um suco de caju Bem forte Não suco de uva Integral Mas de caju Você tá mais pra qual fruta? Cara Eu seria o caju mesmo Cara É uma fruta que eu gosto muito Por que não tem caju No Kamen Rider Pois é É boa Até porque eu acho Que o caju É uma fruta tropical No Japão É um pouco complicado É Os japoneses tem mau gosto Podia fazer Eles colocaram um bueiro Escrito esgoto Lá numa série Fazem Quinheta Se referência A etocena Mas o caju Essa grande propriedade Do Nordeste Da cultura brasileira Dos sucos Que a gente vai tomar na vida A gente nunca sabe Se é realmente De caju Ou se é de amarelo Não é cara Não botaram nem o caju Nem o maracujá Olha só Nossa gente Só colocaram a banana Ô Toei Pra quem Diz que entende De caju Você tá falhando Bastante Pois é Só colocaram a banana E foi uma banana Grande que cai do céu E ainda todo mundo Ficou gritando Oh banana Mas já tinham feito isso Em Donkey Kong Culture Há muito tempo Nas fases De chefão Sem falar Nas fases Um ponto fraco Ansiedade Eu sou muito ansioso Eu sofro antecipado Você é ansioso Eu Por exemplo Eu não sou mais ansioso Sabe Porque Eu decidi Tratar minha ansiedade De uma forma Muito diferente Hoje eu faço Tudo desesperadamente Então a ansiedade Foi suprida Pelo desespero Olha só Que troca boa Caramba Que boa Boa ideia Você tem que começar A ser mais desesperado Na vida Entendeu? Porque quando você Tá desesperado Você não tem ansiedade A ansiedade Você fica inerte No desespero Você já tá tentando Achar uma conta De água E no final E no final Da história Você pegou Todo o seu arquivo E espalhou No chão Tá com mais papel Do que as cartinhas Do correio Pô papai noel Então você tem Que aprender isso Gente É a dica Que eu dou Pra você Anderson Você também Acha que é uma boa dica Pra população Atual? É uma boa dica Assista tudo Desesperadamente Como você pode Trazer o desespero Pra sua vida Vou dar uma dica Coloca a velocidade Mais 5 Do YouTube Desespero Você quer ver o vídeo todo Mas não quer esperar Desespero Então você Você pode começar Também aumentando A velocidade Do áudio Do WhatsApp Coloca em vezes 2 Deixa o cara Falar igual o pato dono É porque o WhatsApp É errado Eu acho erradíssimo Tinha que ser Vezes 5 Imagina ouvir Um áudio De 5 segundos Em 1 segundo Aff Maria Ia ser Uma nova Categoria Aí É Aqui Diz que pra Você tem Você tem Habilitação De moto Eu vou dar Uma voltinha De moto Pra vocês Verem Como que eu sou Piloto de fuga Sim Não seria um Rider Cara Olha Ele tem E qual é o cinto Que você usa? Atualmente Cara Tô usando Um cinto Normal Aqui Opa Pra cá Change Muita gente Viu outra coisa Agora Mas tudo bem Mas uma coisa legal Por que Kamen Rider Usa cinto Sendo que cinto É obrigatório É obrigatório No carro Uma série Uma série boa Também Por que Pra vender brinquedo Anderson Pra vender brinquedo Nem vendeu Também Também não vendeu Que a série Enflou Então Não serve Pra nada Viu Eu trouxe Uma Eu trouxe Uma Uma questionamento Que você não conseguiu Me bater E olha Que você que diz Que é o Entendido Do Kamen Rider Olha só Poderia ser Um bracelete Era mais Compacto Qual que é a importância Da técnica Aplicado Às várias corridas De motocross Cara Você sabe Que motocross Ele é um esporte Que requer Muita atenção E muita habilidade Porque você tem Que ter Todo aquele jogo De cintura Sim E As técnicas Que você utiliza Tem que ser Executadas De maneira Primorosa Porque senão Você cai Porque por exemplo Eu acho Que a pessoa Que faz o motocross Ela tem que ter A habilidade De pular E ficar com o corpo Suspenso E com o guidom Só que por exemplo Aplicando a um Kamen Rider Não funciona Nenhum Kamen Rider Dá um ataque Com o guidom Assim E vai Eu acho errado Cara Teve um Kamen Rider Que ele faz um ataque Com a moto Cara O X Rider Em alguns episódios Ele dava um jump Com a moto Depois descia E danava a moto Por cima do cara Ah Ele dava um soquinho De como você se pilota Uma moto Eu mesmo Ele atropelava Literalmente Eu acho chique Eu acho chique O atropelamento Deveria ser a forma Que os Riders Finalizam seus inimigos Na minha opinião Não sei se você concorda Eu concordo Era jogo rápido Cabo Me fala um tema Para ser Rider Cara Um tema Que eu gostaria De ver Em Kamen Rider Seria Um tema Fechado De Ninja Teve aquele Primeiro vislumbre Lá com o Shinobi Gostei Daria Ninguém Esse Rider Ninja Nunca vai acontecer Amigo Mas assim O pessoal Estava esperando O Super Sentai De inseto E veio É Foi algo inesperado Fez sucesso É Foi muito bom Agora Aí eles vão lá E falam Vamos continuar Surpreendendo o público Vamos Vai dando um bom Calotas na cara É difícil Aqui Me dá uma dica De como Como é que você assiste Kamen Rider Ghost Até o final É só assim Porque eu não sei fazer isso Ninguém sabe Cara Qual é a dica Que você dá Para a pessoa Conseguir Porque eu acho assim Eu tenho certeza Quando você termina De assistir Kamen Rider Ghost E abre Aparece uma conquista Na PSN Com toda Então E assim Platinou Sabe Como é que você faz isso Me explica Você tem que ter muita perseverança Você tem que ter muita perseverança E você tem que botar na cabeça Caramba Eu tenho que ir até o final Porque alguma coisa Vai se conectar Com a nova série Você mente para você mesmo Entendeu Aí Você se mentiu Você se mentiu E aí deu certo Aí deu certo Você mente para você mesmo Alguma coisa vai conectar Do final Com a nova série Que vai estrear ainda E acaba não acontecendo nada E você acaba assistindo tudo Mas aí eu te dou uma dica Mais uma outra dica Uma coisa assim Tranquila Tranquila É possível Tratar com hipnose E também poder fazer O processo contrário De falar Não, não quero Que tenha isso na minha cabeça Eu ocupo um HD gigantesco Porque diz que todo mundo Que foi até o final É meio que Tem essa vontade Não sei se você Também teve Essa vontade Da hipnose Cara Assim Eu não tive vontade Da hipnose Mas eu conheço Um cara Que pronto O Maurício Ele é fã Do Ghost Cara Eu fico imaginando Que nada passou Na mente dele Acho que alguma coisa Mudou O psicológico dele A gente A gente costuma Hoje dizer Que o Maurício Não é muito critério Para muita coisa Não Também Ele gosta Talvez você Substitua ele Que a gente está querendo Cortar alguém Aí não sei Eu acho que eu disse alto Não, né? Não disse nada Nada Ficou só Entra a gente aqui Relaxa É Valendo Me faz o máximo De sons de belte Possível Valendo Agora Sons de que? Dos beltes De Kamen Rider Valendo Oê Vai rápido Kuga Aguito Ryuki Faz Advento Vai Demorando É Tá tomando Tá tomando Foi só nove Eu achei que você ia melhor Amigo Ô cara É porque eu sou lento É uma pergunta Você sabe Agora É o grande Não sei É a grande pergunta Porque Estamos agora Nessa febre Começada No Rider Que assistam Quartas-feiras As quintas-feiras Semana sim Semana não E a gente está com essa febre Agora de todo mundo Cantando as músicas do sino Do cinto do Zero One Você já sabe A música do Zero One? Não Do Grand Zio Você sabe A música? Eu sei a sequência dos riders Mas a música é cara Mas a música A música não Então agora Gente Vamos lá Eu vou cantar Gente Vamos todo mundo Igreja Levante Todo mundo de pé Igreja Igreja Para levantar de pé Vai Todo mundo Com a mãozinha Para cima E o pezinho Informação De chutar De chutar A rider kick Vamos lá Manda suas energias É o hino Da igreja Vamos lá Cougar Hill Que faz a blade He becomes a demon Que vai da cage W W Os Forze Wizard Guy Drive Gosto Exeido Birdo Kamen Rider Kamen Rider Grandozio Para de ser doida Viu Eu Entoei O hino Aê É agora Do Gates Também Que a gente Não vai cantar Que é agora Porque ninguém Merece Então vamos lá Né De Three Night Cars I got I book Gataku Deronus Exade And Do Axel Loucura Aí eu não Vou cantar O resto Porque Você tem que Aprender Tá bom Galerinha Porque eu esqueci Fica Fica Para o próximo É Sabe Sabe Quando Aparece As letras Assim A legenda Eu esqueci Mas é Vem aí Tá bom É Seguinte Ah Se você Pudesse Ter uma moto Qual moto Você seria Cara Eu gosto muito Daquele estilo Hal Davidson Cara Eu acho muito bonito Muito clássico Roqueirão Dos anos 90 80 E o pessoal Concorda Porque Você sabe Não sei se você sabe Mas o menino Anderson Ele foi Terceiro colocado Num grande concurso Que tivemos lá Na taberna Sovica Um tempo atrás Que era O concurso De galã Da togunete Porque existe Muitas pessoas Que assistem Você Anderson Pela sua Pela sua Aparência Bonita O que você Acha disso Se bem Que eu Prefiro Insectos Você Que sabe Ele é Um herói Mas galã Não sei se o Chris Lee Tá aí A gente tem um teste Psicológico A gente sempre faz Com as pessoas Que avalia as habilidades Técnicas das pessoas Poderem entrar E eu decidi Fazer o seu teste Psicológico Avaliando em algo Que você entende muito O que eu fiquei pensando Gente Esse menino É um grande Estudioso Disco Então ele deve Que vai acertar Tudo Nesse teste Podemos fazer Teste Então A partir de agora Anderson Do Kamen Rider Brasil Vai dizer Qual é o nome Popular De vários Cotetos Que estão baseados Kamen Riders Esse é o teste Esse é o primeiro Corte para os paralelos Paralel Qual o inseto É Cara Esse aí É o É o inseto De chifre Manda aí É o inseto De chifre Será que é E é o Gafanhoto Do campo Do campo Manda outro Eu achei que você Era entendendo Biologia Não Mas Insetos Kamen Rider É inseto Eles jogam lá De maneira Tão aleatória Que eles não dão Nem isso O pessoal Que estuda Insectologia Eles assistem O episódio De Kamen Rider Para atender O comportamento Eu não entendi Por que você não sabe Estou abismado Aqui agora Nossa Eu também estou abismado Vamos lá Letoceros Americanos Qual o inseto É esse Espera aí A gente sabe que Ceros É alguma coisa Relacionada com Chifre E americano É porque vem lá Da América Então deve ser Alguma coisa Como Agora sim É o inseto Com chifre Ai 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 Nossa Eu peguei fácil Anderson Desceram Que inseto Era O escaravelho Manda aí Alguma coisa Do tipo O escaravelho O escaravelho É É a barata D'água A barata D'água Quase Tem um chifre Aqui Tem uma paradinha Aqui Vamos para o próximo Que esse daqui É mais fácil Esse aí É fácil Esse aí É o famoso Inseto rinoceronte Que é o Olha Oricces Rinoceros É o Qual é É o Inseto rinoceronte Lá Que tem aquele Será Será Que ele acertou Será Que ele acertou Acertou Bisul Finalmente Acertou Vamos para o próximo Que é O Tretal Pes Tretal Fitalmus Vamos lá Eu vou chutar Um Visuro Com a gata Um brigueiro Visuro com a gata Mas não é É o escaravelho Vermelho Eita Esse daqui É o mais difícil Na minha opinião Tá bom É Passa Penus Em Decatur Caramba Isso aí é uma pegadinha Cara Isso aí é um Psicotest Tem uma pegadinha Esse Passa Panos No Decade É o Pina Cara Acertou É o Inseto Peguei Ele acertou Peguei Ele é o maior Inseto Que a gente tem Na carreira O nosso Inseto Pina Um abraço Cara Parabéns Eu achei Maravilhoso Ai Mas esse é o nome Científico Isso aí Eu não vou A brincadeira Eu diria que tem Felipe Pina Nome científico Porque foi assim Que eu pesquisei Pesquisei Nome do besouro Nome científico Aí passa Você apareceu no Google Nessa mesma Omicratura Passa Penus Em Decade Parabéns Anderson Você A gente também Faz um teste De conhecimento Como se eles não fossem Então Eu vou pegar Uma cartinha Do meu baralho Aqui E vou fazer Perguntas De sequência Tá bom Isso vai pra sua Avaliação Então vamos lá Sim Agora Eu vou falar Come and Ride Mentira Não é isso Vamos lá Advento Mentira Também não Tô querendo mostrar Que eu citei É hora do duelo Mentira Também não Nem que eu mei A ideia O Oboé É pergunta de arte O Oboé É um instrumento De teclas Cordas Ou sopro Caramba Eu nunca ouvi falar Nesse instrumento Não É o filme Tá sopro Acertou É sopro Maiana Zatz É a renomada Pesquisadora Brasileira Especializada Em qual área Física Genética Humana Química Ou ciência Da computação Maiana Zatz É uma renomada Pesquisadora Brasileira Em qual a especialidade Física Genética Humana Química Ou ciências Da computação Manda física Aí Tô chutando Tá cara Que É genética Humana Genética Humana E personagem Da Marvel É brasileiro E tem o nome Real Roberto Da costa Ah cara É o Solaris Né Não Eu vou dar as opções Coruja Mancha Solar Miss É o Mancha Solar É o Solaris Solaris É outro É japonês É diferente É Confundei É parecido Pronto As línguas Oficiais Dos jogos São inglês E francês Complementadas Pela Língua Oficial Do Paissete Certo Ou errado Já pergunto As línguas Oficiais De jogos De qualquer jogo Esporte São inglês E francês Complementadas Pela língua Oficial Do Paissete Certo Errado Isso aí vale Para a Olimpíada E também Para a A Copa Ah Creio que sim E tá certo Qual desses Apps Não usa Geolocalização Waze Pokémon Go Mide Alone E Swarm Cara Eu falo Mide Alone Porque Alone Quer dizer Sozinho Né Cara Então Pode ser Sim Tá certo Brian Boro Foi um grande rei Irlandês E português Maltês Ou húngaro Cara Eu vou de irlandês Mas eu não tenho certeza E a resposta Está certa Você acertou Os quatro Ah É Não sei É Andresson Responde uma coisa Qual Qual é a melhor Máscara Para se assaltar Um banco Uma que cubra O rosto Ele respondeu De uma forma Que não imprimina A gente A gente não A gente não Você Assaltando O banco Tá bom Galera Ouviu Criançada A gente não Quer ninguém Assaltando O banco A gente Quer Você jogando O jogo Do tigrinho Pega Pega O código De desconto Não É o jogo Do corvinho A gente vai lançar O jogo Do corvinho Em breve Tá bom Você Todo mundo Vai ser Nossa Que pergunta É essa Nossa Que pergunta Não Vou fazer Essa pergunta Não Tá O que faz Um Kamen Rider Ser um Kamen Rider Cara Atualmente Basta ter um cinto Antigamente Ele tinha que Ter uma Convicção Né Ai gente Assim Qualquer pessoa Então assim Um cara Que tem um cinto Que transforma E é Sei lá Empregador de aplicativo Também pode Não Cara Aqui assim Nas séries atuais Você vê que Qualquer pessoa Idoso Criança Desde que tenha Um dispositivo Ele pode ser Até um vilão Hoje em dia É considerado Kamen Rider Antigamente não Ai gente Difícil né Ai difícil gente Assim A partir do momento Que Eu estou dizendo Kamen Rider Assim Rider Vale para correr Para correr Estou fazendo Um Cooper Sabe Você deu Cooper Vale Cara Hoje o Rider Até a pé Ele é um Kamen Rider Correndo Correndo De carro De moto De jet ski Fazer o que É o seguinte Eu vou fazer Aproveitar Eu não sei se você sabe Mas eu agora Estou Estou começando Uma nova Estou começando Um novo negócio De roupa Não sei se você curte Já fez cosplay Já Já Do que você já fez cosplay Cara Já fiz cosplay Do Homem-Aranha Peter Parker Homem-Aranha Já fiz Ah e foi a roupa colada É Eu tenho até uma foto Bem estranha Com aquele negócio É muito desconfortável Não é não Gente Você está muito errado A roupa colada Ela tem Que mais legal Cara É estranho Assim A princípio Você usa estranho Não é não É muito gostoso Enfim Então eu não vou fazer mais Não Porque eu já fui convencido Que eu não posso Mas A gente vai colocar Na edição Uma foto Do Ander Do Homem-Aranha Vai mandar pra gente Coloca Na edição Oi Você manda Não manda 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 Ele vai mandar Pizza ou furadeira De impacto Pizza É sempre a opção Errada Mas essa daqui Não era de Errado Não Essa aqui Só valia ponto Tá Agora eu vou fazer Uma pergunta É uma pergunta Que me fizeram Porque É Conhecimento Porque existe um livro Muito popular Esse livro Ele tem Muitas posições Então eu quero saber Por acaso Existe a posição Do Rider Kick No momento Cara do Rider Kick Tem não Mas tem umas outras Posições aí Porque do Rider Kick Porque do Rider Kick Cara Eu vou tentar Eu vou inventar Essa posição Na próxima Imagina a pessoa Você pula Descendo E Finaliza Tipo Você acha Que é uma posição Boa Qual posição Que você acha Que o pessoal Tem que renovar Que é top sato Top sato É cultura Né galera São muitas posições Que podem ser usadas Para lavar uma louça Para poder ter esse momento De ser criativo Eu acho Por exemplo A posição do Renxin Dependendo Da forma Que ela usada Dependendo Da forma Do Tinto A pessoa Qual Renxin Você acha Que seria mais Usado Para o momento De ser criativo Cara Pose de Renxin Agora No momento Eu não lembro De nenhuma Mas se tu pegar As séries Dos Riders Lá da década De 70 Era interessante Porque os monstros Eles davam as costas Para os Cammin Rider Encochar eles Para dar o O famoso balão Eu acho Eu acho Que o melhor A melhor posição Para o momento Ser criativo Para quem entrou Nesse assunto É a posição Do Cammin Rider É build Que você pega Dois pracinhos Já coloca lá E depois Só ativa A Manipela Então Se gostei Essa imagem Do inferno Tá muito lindo Você nunca mais Vai ver o cinto Do Cammin Rider Né O Anderson Nunca mais Nunca mais Eu vou olhar Com a mesma E olha que vai vir Dublado Né É Build Dublado Você vai olhar Pegar aqueles Pracinhos Você vai falar Um fracinho Que deixa quente Todo frio E aí você Vai ter toda A sua Viver Pois é Eu vou lembrar E quando ele Disser Are you ready? Are you in? Agora você entendeu Por que o Hipnose Às vezes usa Nesse momento Enfim Danderson Qual que é o seu Maior sucesso? Meu maior sucesso? Cara Assim Eu creio que O maior sucesso Da gente É a gente Estar vivo Né Não me acho famoso Eu acho Eu te acho Galã Eu te acho Maravilhosa Eu te acho Incrível Eu te acho Você é casado Não posso continuar Próximo Ela vai assistir Um pouco É raro É raro E ela é a nossa fã Ela é fã Qual que é Seria o seu Maior fracasso? Cara Acho que o meu Maior fracasso Seria Desistir Né Dos meus projetos Dos meus sonhos Né É Das minhas metas Seria o maior fracasso Eu acho que Eu tenho que seguir Adianto Não importa Se a caminhada Seja difícil Ou árdua Mas sempre seguir Um medo Cara Meu maior medo É medo De estar só Né Eu acho que Um homem só Ele É um homem vazio Ah Ô Anderson Agora falando bem sério Saiba que você sempre Poderá Contar Como Tá Então vamos lá Eu tô juntos Um Dois Mentira Mas vamos ao sério Você pode contar Comigo Sempre Assim como um Rider Hoje tem Quanto de Riders Secundários Não é mesmo Né Com penúltimo Audites No 5% Do episódio Não era um Não Mas também A Toei Deveu Daqui a pouco Não está Da boca Porque se eu uso Uma bomba A Toei Quando eu uso Naquela série Eu vou fazer Só capacete E a armadura Todo mundo Pode usar Então A Toei Olha A Toei está safada Antigamente Os monstros Todos tinham Os olhos Dele O monstro Sobre Tentar E muda Sua cabeça Toei Ó Toei A gente está vendo Você Ó Mucirana Tá bom Um sonho Que você tem Cara Meu sonho É Agora meu sonho Eu acho que é o sonho Da minha filha Né Ver ela ter uma vida Bem tranquila Para mim Já é Porque Eu acho que meus sonhos Eu já realizei Em uma parte Ah Você sabia que eu não Não realizei em nenhum A gente quando é pai Agora a gente começa A almejar os sonhos Dos nossos filhos Né Adiante A gente começa a sonhar Por eles E a você Vai ser papai novamente Parabéns papai Galera Vai vir aí Eu só desejo Que nunca Por conta de ser pai Você tem aqui No programa do Rádio Tem só esse presente Tá bom Apenas Um pesadelo É um pesadelo Cara É Eu acho que é meus próprios Demônios interiores Isso é Meus pesadelos Sabe E não dá Para Lutar um carimbinho E chamar ele Para lutar Não é Não dá para colocar O carimbinho E chamar para lutar O amor é É É minha esposa Natália Ai Natália Beijo para você Um dia Eu vou te chamar Você Para você Que está aqui Respondendo as perguntas Eita Vai ser Um dia É Uma máscara Uma máscara Eu acho que Sinceridade É algo que a gente Tem que vestir Todos os dias Sabe Ser íntegro Ser sempre aquela Mesma pessoa Sabe Não adianta você Colocar uma máscara De uma Pessoa que você Não é Você tem que Trazer a sua Própria máscara Ser aquilo que você É Sempre Um corredor Motoqueiro Motorista Ou condutor De algum veículo Cara Um motoqueiro Mas Sem correr muito Sofri um acidente Uma vez De moto Tirei as costelas Do lugar O ombro do lugar E eu já tenho um pouquinho De trauma Até para andar Mais rápido Dizem Dizem que Dizem que O Mestre Pensa Poder Pelas Costelas Vamos deixar baixo Vamos deixar baixo Vamos deixar Pesquisa Joga aí Anderson Quando é que a vida Acontece? A vida acontece A partir do primeiro momento Que a gente chora Nossos pulmões Se enchem de ar E ali a gente começa A respirar E existir Para o mundo E a gente descobre Que é sofrimento Porque viver E por fim E por fim Nelamente importante O que é Anderson Silva? Cara Anderson Silva É esse cara Simples Nordestino Com sotaque Calmo Criativo Gosta de escrever Gosta de ler livros Não é só Focado nisso aqui Cami Raider É um cara que Gosta muito De Outras mídias Gosta de sci-fi É fã De Doctor Who É fã Da Nintendo É fã De Legendas Zelda É fã De Castlevania É fã De um bocado De coisa aí E assim vai Eu ouvi Quando você falou Que era calmo Eu ouvi calmo Mas Tá louco Mas uma coisa Que eu gosto Muito De você É De quando Valdemort Perseguia Com a sua marca Na testa É algo Que eu Nunca me esquecerei Dessa história Eu acho Que é uma linda Trajetória Você ter sobrevivido A isso Anderson Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Você Mas foi Você Formou lá Né Lá na escola Formou? Tá bom Formei Isso que importa Isso que importa Vai galera Exemplo de superação Ele tem uma mochila roubada Mas Nada Tirou ele daí Enfim Anderson Assim que a gente tiver Uma resposta Eu te passo Dessa parada Eu só te perguntar Uma outra Uma pergunta E tu só Porque eu sou Muitas Tá Eu sei que Me dá uma ajudinha Me dá um Botar por baixo Do corpo Mas E aí Passei? Ah sim Eu queria muito Responder Mas Esse negócio De ser Do Aqui De ter errado Qual também Rider De ter Um ponto De perder Então não A resposta Era Por conta De uma pergunta E gente Esse foi Mais um Entrevista Com o menino Anderson Silva Muito obrigado A todos Que me ouviram A gente Se tiver Algum Que a gente Está compreendido Mas ignorem Galera É mesmo Adeus Tá bom Deixa eu ver aqui Deu uma melhoradinha Deu uma melhoradinha Pronto Você aí Que se divertiu Que gostou muito Desse Desse programa Deixe seu curtir Se compartilhar Deixe sua machadada Em todos os lugares Comenta aí Quem que vocês gostariam Que fosse o Entrevistado Né Essas entrevistas Maravilhosas E eu só tenho A agradecer Ao menino Anderson Silva Anderson Deixa um recadinho Para as pessoas Deixa o seu Chave Pix Para o pessoal Já fazer o depósito De dois mil Para a gente Poder estar Te pagando Pois é galera Obrigado aí Por vocês estarem Aqui Não esquece Deixar o like De vocês E a Chave Pix Quem quiser É o número Do meu contato Passa lá Deixa o que quiser Deixa É isso galera Obrigado A todos Obrigado A Não sei Quem Mas muito Obrigado A todos E a gente Volta Em breve Com mais um Entrevista Todas as Segundas-feiras Aqui na Taverna Mas você pode Assistir Qualquer dia Porque temos Várias Entrevistas E gente Assista Porque está Muito bom Porque o Apresentador É ótimo Os convidados Aí vocês sabem Como é que é Não é mesmo É isso Tchauzinho para vocês Meu nome é o Ender Que ninguém liga E até nunca mais É Elisa Elisa é seu nome Então assim Não sei se você pode me ajudar Mas eu pedi um carregamento De crachás Porque eu estou Sei o meu Já faz um tempo Quer dizer Nunca foi feito Eu até mandei Minha foto Não 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 Eu mandei Por e-mail Foi naquele e-mail Lá que vocês me mandaram Eu preciso saber Quando Não Eu não quero Estar assinando Um convênio Extra Para reforçar Colocar um plástico Não Não quero nada disso Não Eu não vou Pagar isso também Não Não Eu não mandei Fazer o uniforme Você está conversando Com o que? Com o que? Ah Oi Oi Eu vou ter que te ligar aqui Está dependendo de conversa Oi Ah Eu estava resolvendo coisas Que o Corvo Maldito Pede para resolver Porém Entretanto Eu decidi resolver agora Mas fazer o que? É hora de trabalhar Eu tenho mais uma pessoa Para entrevistar aqui agora E você aí Por favor Deixe seu like Se eu curtir Se eu gostei Se eu compartilhar Se a sua Chave Pix Para que eu possa usar De alguma forma indevida Essas coisas Vamos ver quem é hoje Vamos lá Começa agora mais O entrevista Gente Eu estou muito E a mulher ainda Está me ligando de volta Não Eu não Eu vou ter que responder Enquanto isso Vocês veem a abertura Não Eu não Olha Ele 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 está querendo entrar Gente A situação está ruim mesmo A situação está péssima Não está Ivan É o que parece O que aconteceu Ivan Para você chegar Nessa Nessa vala aqui Para trabalhar Na taverna É difícil Assim Você queria Vim para cá Não sei O que aconteceu De errado É que eu recebi Muitas cartas De incentivo Para trabalhar Na taverna Mas quem te incentivou Quem me incentivou Foi a Oi A Semig A Light A Mastercard A Visa Nossa Você está devendo isso tudo Então Eu acho que Talvez seja uma boa Mas para qual vaga Ser esse candidato Que eu nunca sei a vaga O Corvo E ainda continuam Me mandando mensagem Agora Estão perguntando Se a camisa vai ser Linho É uma coisa aqui Gente Não Eu tendo Fazer um crachá E estão me enfiando Toda uma papelaria inteira Assim Dentro de mim Mas assim Ivan Qual é a vaga Que você está querendo Se candidatar Diretor de marketing É Você sabe que a gente Não tem Né Essa vaga Ah é É Não temos E agora A entrevista termina aqui Não Porque o Corvo Falou que eu tenho que fazer E tenho que dar um material Mas a gente pode te entrevistar Sei lá Para substituir o Lord A gente está querendo mesmo Há muito tempo A gente pode já substituir ele Ah pode ser Só preciso comprar um coro O que? Não Não precisa comprar Não Porque ele nem ele usa A única coroa que ele tem É do dente E quando ele nasceu Enfim Você é sério Já que é uma entrevista Com uma pessoa que eu adoro Você sabe que eu gosto muito de você Mas é que eu não posso Ter parcialidade Eu tenho que ser imparcial Eu tenho que ser Uma coisa muito boa Tá? Então vamos lá Aqui está Esse daqui está no seu currículo É verdade A que perguntou aqui Você já pensou Né Já aqui Essa é a pergunta aqui Você já pensou De ir no Toco Blog Ter um quadro Onde você Sai Numa van Da Apple A Ivan É... não Tem certeza? Tenho até porque Eu não uso Apple Eu uso Galaxy Tanto é que quando Uma vez eu encontro A Kira Cuxida Aí eu perguntei Você sabe qual telefone eu tenho? Ele me respondeu O Kira Cuxi Era pra ser engraçado? A ideia era essa Ih, vai perder o ponto Isso aqui Eu vou ter que anotar Na sua ficha É... Ivan, me fala Um ponto forte Que você tem Um ponto forte? Cara, no momento Eu tô com uma unha encravada Que tá doendo muito Esse é o ponto mais forte Do corpo até o momento Mas se sempre colocar Essa unha encravada Pra, por exemplo Carregar, sei lá Um saco de instrumento Ela consegue? Consegue E por que você não tá fazendo Isso pra ganhar dinheiro E tá fazendo entrevista Aqui agora? É mesmo, né? Tá aí uma boa ideia Pra viralizar Eu acho que não tem Isso no TikTok Vou fazer Não, ainda não Eu vou fazer Ainda não É, não Lá tem outras coisas Gente, usando roupa estranha Da Shein Aquela menina Que fica Que fuma E bate nos outros Lá da China Um cavalo Que eu não me pergunto Por que eu vi esse cavalo Mas é um cavalo Um cavalo um pouco exagerado E assim por diante Um ponto fraco Que você tem, Ivan? Um ponto fraco Um ponto fraco É o abdômen Onde eu costumo sentir cosquinha Mas assim Não, o abdômen Não é um ponto fraco, gente Mas é onde eu sinto cosquinha Mas você não sente cosquinha Em outra Nenhuma outra parte Do corpo, não? Só no abdômen É, isso é muito importante Pra cá Não sei como é que a gente Vai usar isso no serviço Eu tinha até Tem até um saco gigantesco De penas Que a gente tinha encomendado Que chegou por errado, né? Porque a gente pediu A gente pediu Coisas por Pina E mandaram penas Aí não veio certo Aí a gente pode Pra testar Porque pra mim A pena tem esse efeito Eu acho que a função Da pena É fazer risos Porque você já percebeu Uma galinha As galinhas nunca são tristes Porque elas têm penas Exato Entendeu? Você tem penas Na sua vida aí? Não, eu não tenho pena de nada Você não tem penas nenhuma? Nenhuma Tem certeza? Tenho Eu só tive Não, é Tenho Tenho certeza Uma pergunta Cinco contra um É justo? Com certeza Em que Me deu uma situação Prática aqui Cinco contra um É justo É justificável É justificável Porque se não for assim Como é que Os incels Vão Esvaziar O que se acumula No corpo Eu não estava falando disso não Amigo Eu estava falando de Sei lá Super Sentai Cinco contra um Monstro Então Cinco contra um É o mesmo que o Super Sentai São cinco Mas eu acho injusto Eu acho super injusto Mas deixa eu explicar Os cinco contra um Que eu estou me referindo Ah, tá É o mesmo que o Super Sentai São cinco contra um monstro E termina com uma explosão Mas assim Essa é a parte Que me deixa mais triste Eu acho Seguinte Eu sei que os monstros Têm tensões assim Ruins Mas por que explodir os monstros Sempre Gente Não dava só pra Sei lá Chegar lá Na hora que Ia abrir a bazuca A bazuca Chegava lá No momento Da bazuca Eles falavam Não Vou parar por aqui Aí vocês vão lá E prende Não dá pra prender Nesse momento Não Alguns prendem Os Deca Rangers Prendem Por exemplo Os monstros Não Eles não prendem Não Só em SPD Que prende Em SPD Todo mundo Vira cartinha Não Em alguns casos Eles prendem também Só em alguns Eu acho que é pouco É não Mas tem muito caso Que eles não prendem Gente Eu nunca vi Tem gente que Você tem ideia De como é que eles não prendem Tem até O menino lá Fica até de De cabeça Planta bananeira Pra não ter que prender Cria todo o mecanismo Pra não ter que prender Pois é E agora Tá parecendo Que a gente falou Sobre outra coisa Mas eu acho que não A princípio Era de outra coisa Até que a gente Desviou o assunto Não Não era Nunca foi Você Ivan 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 Como é que tá Eu não queria falar Sobre isso Porque eu acho Que é muito Excluente Mas assim O coito está em dia O dos outros sim Então não tem problema Porque a gente Vai ter que Trabalhar a sua felicidade Porque a gente Sabe que gente Que não pratica coito É triste O que que as pessoas Aqui tá falando Uma coisa aqui Na sua ficha Tá falando Que você já morou No Rio Né Sim Eu quero saber O que que as pessoas Fizeram O que que você fez As pessoas do Rio Pra te expulsarem De lá Eu era muito Reclamão Lá fazer muito calor Mas é amigo Reclamar de calor No Rio É quase uma Erescia Você não pode fazer isso Não É Tem razão Ainda mais Eu sou um Eu não me considero Um carioca Eu não gosto De verão Não gosto de praia Não gosto de carnaval Não gosto de futebol Então o que que eu podia Fazer lá Daí eu fui embora Eu acho que você não Você não gosta De brasileiros Eu tô sentindo isso também Ivan Uma cor pra ser Ranger Uma cor Preta Porque esconde a barriga Não é a boa não Mas esconde a barriga É porque Tem uma pontuação Aí se você Respender Dependendo Hoje a cor boa Pra você responder É fúcsia Ou magenta São as duas São a coca da vez Você respondeu errado Eu não consigo Me imaginar De magenta É Aproveitando Que a gente tá aqui Uma das coisas Que as pessoas Dizem aqui Que você tem muito Apreço por comédia Não é verdade? Sim E isso é uma habilidade Que a gente valoriza muito Principalmente porque Só tem uma pessoa Engraçada na taberna E vocês sabem Quem são Quem é, né? Sim Isso mesmo Márcio Militão Aí eu quero saber aqui De você Me faz um número De stand-up Como de agora É, tá difícil Mas você entendeu? Eu entendi Eu entendi O que você tava fazendo Aí agora Eu entendi Em cima de um stand-up No oceano É Eu entendi Eu queria não Talvez eu tenha que Sabe Finalmente eu vou usar O meu O meu O meu Convênio médico Com o psiquiatra Acho que chegou o momento Agora O convênio Daqui da taberna Vai finalmente pagar É Ivanet Niaj Como é que é? Ivanet Niaj Saúde Você também Tá difícil, né? Porque se você soubesse O que era isso Você ia ganhar todos os pontos Você já tava contratado A melhor música De Simpson Já feita É uma música Chamada Ivanet Niaj Se você não sabe o que é isso Pesquisem, tá? Mas é Ivanet Niaj Ivanet Niaj Eu não vou performar Me conta Se você fosse um botão De uma rede social Qual botão você seria? Dislike Você tá triste, Ivan? Vamos conversar Aqui agora Eu sou Eu tenho Eu tenho É Meia Trinta segundos De uma aula de psicanálise Já feita Então eu acho que eu tenho Bastante Né? Portfólio Pra te ajudar Você tá triste, Ivan? Não, não tô triste Não preciso de ajuda, não Você quer alguma coisa Pra você ficar triste? Dispenso também Até porque Se quiser a gente providencia Eu sou muito bom Em beijar as pessoas chateadas Tá, se um dia por acaso quiser Eu te procuro Se quiser precisar Eu tô aqui, tá? Pra te ajudar Nesse processo Porque eu sei que muitas pessoas Estão sofrendo hoje Porque não conseguem ficar triste E eu acho que essas Entendeu? Eu penso muito Eu perguntei se você estava triste Porque eu acho que falta isso A você Acho que falta Eu não posso dizer o mesmo Porque quem pode te ajudar O psiquiatra Você mesmo disse Não, o psiquiatra Meu filho último É Psiquiatra Ele fez receita Pra ele mesmo Depois De ter conversado comigo Da mesma forma Que me expulsaram do Rio O que faz o psiquiatra Se expulsaram de você No consultório? Ah, eu falo O que eu acho Do mundo e das coisas E eles ficam tristes Entendeu? Tem um que começou Ele aderiu Um look branco Recentemente Ele agora tá usando só branco É a famosa Camisa de força Então ele tá Mas eu tô tranquilo Aqui me conta Isso daqui É uma É uma pergunta Que é importante Você tem um lance de blog Tem o tal do Toco Blog Sim Que é um blog Sobre pedaços de madeira De tocos Não é isso? Não, é de foras Da adolescência Oi? Como assim? Foras da adolescência Tocos Foras da adolescência Não é? É, também pode ser Então agora Tá acertado E aí eu quero saber Você já teve um Um blogspot? Sim E quem não teve? Tinha restrição de idade Ou não? Não, não tinha Então perdeu pontos aqui Infelizmente A gente tem um teste psicológico Que a gente sempre aplica Em todo mundo que vem cá Porque é importante A gente aplicar E a gente sempre usa Para aplicar esse teste Alguma fonte Muito boa Sabe? Algum lugar Que tenha uma validade científica Para isso Então Eu quero Você vai me responder Ou fazer as perguntas E você vai responder Junto comigo Esse teste Que é Dessa grande entidade Muito boa Eu acho que é uma entidade Muito Penquista Pela sociedade atual E aí eu quero saber Se você pode resolver Tá bom? A gente vai fazer um teste Do BuzzFeed Acabou o seu conhecimento Todo mundo É a combinação De dois Rangers Qual é a sua? E aí a propaganda Da Beth Então vamos lá Eu vou perguntar E você vai me respondendo Tá bom? Você conhece Esse instrumento científico Que é o BuzzFeed? Sim, claro Então tá bom Vamos lá Em seu círculo de amigos Você é O líder O legal O inteligente O atraente O idiota mais adorável O divertido O discreto O durão Ou o responsável Discreto Você tem um grupo de amigos? Aliás Há uma outra pergunta Importante Alguns Embora estejam um pouco distantes E os grupos se mesclaram Agora tá tudo meio confuso Mas eu sou seu amigo? Claro Nossa que pena Eu fiz mal Vamos lá Que dinossauro seria O seu Dinozorde? Tiranossauro Estegossauro Mastodonte É dinossauro agora Parabéns BuzzFeed Mastodonte Velociraptor Triceraptor Arquilosauro Dentes de Sárquibre Paquilos Falossauro E Pterossauro Qual seria o seu Animalzinho Dentes de Mastodonte Dinossauro favorito Não? Tá aí Qual que é o seu dinossauro favorito? Parasauro Ele tem Então você vai ter que escolher O que tá aqui no teste Uhum Tá Vamos ver Qual que tá mais embaixo Tá aqui ó Temos aqui ó Aquilosauro O Triceratops Triceratops Velociraptor Tá esse mais Qual que é? Tá esse mais embaixo É o Paquicefalossauro É o Paquicefalossauro Sim Então vamos lá Dinossauro Dinossauro do ponto Dinossauro do fardo Exato Você tá bem pornográfico Ivan Não É o Dinossauro que tá Eu não Você tá Seguinte Num embate corpo a corpo Qual seria a sua arma? Espada Machado Bastão Adagas Uma arma de explosão Um arco e flecha Soco inglês Um escudo Ou uma lança Esse soco inglês Ele tá meio grande É um soco inglês É um soco Talvez seja o Reino Unido inteiro É arma de explosão É uma arma de explosão Então beleza Essa daqui Arma de explosão Qual dos vilões recorrentes Você mais odiava Quando criança? Rita Repulsa Goldar Goldar Finister Babu Squatch Scorpina Locar Masterville Ou Dom Ritão Hydro Hog Vamos de Goldar Só porque Eu nunca consegui ver o filme dele Tal como na música Eduardo e Mônica O Eduardo preferiu uma lanchonete Mas a Mônica queria ver O filme do Goldar Ninguém nunca Difícil né Aqui a gente tem esses monstros Aqui ó Escolha um monstro Com o qual você gostaria De lodar no Megazord Que você explodir E levar a morte Desse monstro O Porco O King's Fe O Porco Então não precisa Num jogo da velha Qual desses lugares Aqui você sempre colocaria Seu X Qual lugar você colocaria Isso tem a ver com o Power Rangers O X É o teste psicológico amigo Eu só estou aqui aplicando Colocaria no meio Não no canto Inferior e esquerdo Esquerdo Aqui Pronto No fim No que você mais confia Na sua intuição No seu senso de humor Na inteligência Senso de humor Por favor não Porque Tá ruim Na força Na sua paixão Ou na integridade Inteligência É Que é a parte boa Aqui falou que você é uma combinação Entre o Ranger rosa E azul Você é simplesmente Uma pessoa simpática De verdade Você é alguém legal Engraçado E inteligente Não tem uma pessoa No mundo Que não seja conquistada Depois de passar Algum tempo Com você É isso aqui Que diz O pessoal Eu Acho que eles estão Mas eu Já notei O resultado E isso vai contribuir Para a sua avaliação final Tá bom Ivan? Tá bom Você ficou feliz Que você é meio rosa É meio Azul Basicamente Um chá de bebê? Sim Feliz Então Qual que é o sexo? Do bebê? É Ah Espero que seja menino Tomara A gente tem aqui Umas fichas Que a gente faz Perguntas Para as pessoas E essas fichas São perguntas De conhecimento gerais Porque a gente tem que testar Tá bom? Tá aqui as fichas Eu seleciono uma E eu faço perguntas Imediatamente Começando a partir de agora Valendo Artes Quem é o pintor Violeta E a resposta é essa Certo Certo Gepeto 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 é o criador Do Inoc Acertou Pergunta de esporte Quem canta a música É uma partida de futebol Skank Acertou Capixaba é um termo usado Para quem nasceu Em qual estado? Espírito Santo Acertou Jânio Quadros Usava um objeto Em sua campanha Para dizer Que ia limpar O Brasil Da corrupção Qual era o objeto? Um quadro Era uma vassoura Enfim Né Me conta aqui Como é que se incrimina alguém? Colocando mal de uma nele O que? Como se incrimina alguém? É Colocando mal de uma nele Eu estou meio bugado agora Vamos para a próxima Gorende ou Gavã? Gavã Erro Era Gorende a resposta certa Desculpa Mas de acordo com você Não Era uma pergunta De certo ou errado Você escolheu a opção errada Eu não tenho Onde é que é o erro? Está aqui Gavã Gorende A resposta certa Gorende Eu não questiono o sistema Eu sigo o sistema Agora eu quero saber a resposta Você é desses Que entrevista E depois nunca dá resposta Dizendo se a pessoa passou ou não Não Eu não sei Eu não sou essa pessoa Não A minha fama está boa Seguinte Me explica Os quatro P's do marketing Mas por favor Faça um sotaque carioca Agora Produto Preço Praça Promoção Eu achei Por algum momento Que você estava tendo Um leve AVC no rosto Mas está tudo bem Tá bom? Eu achei Só assim Por alguns segundos Assim Sabe? Ou você estava em câmera lenta Também Que é a mesma coisa Quando alguém Fá É Eu sabia que o carioca Talvez era 0,5x É uma pergunta Pizza ou furadeira de empate? Pizza Com ketchup e mostarda Tá bom Você diz aqui A gente tem uma pergunta aqui Que a gente avalia muitas coisas Teve uma vez Que você me contou uma piada Que agora eu quero saber A etnologia dela A veracidade dela Você me contou uma piada A respeito que você mentia Nos aplicativos De paquera A sua altura Você lembra dessa piada? Sim Uma piada E aí você explicou Que a pessoa Quando chegava lá E te via Vinha que Era alguns centímetros abaixo Uhum E aí Essa pessoa Aí você fazia uma piada Falando que Esses centímetros Eram compensados Em outra área Uhum Essa piada é verídica? Essa é a pergunta Que a gente quer saber É claro Deixa eu pegar o polígrafo aqui Tem certeza? Sim Tem certeza? Tenho certeza Tem certeza? Tenho certeza Tem muita certeza? Muita Então Então pode entrar Renata Mentira Não é isso Não vai ser Mas agora Fica a curiosidade Tá? Se você quiser saber Onde está essa piada O Ivan O Ivan já contou Em vários lugares Não já, Ivan? Sim Você quer contar essa piada Para as pessoas Entenderem o contexto? Porque eu acho Que é importante Bom Você está Embaraçado Por revelar Tais constatações Não Não estou embaçado não Está limpa a câmera aqui Tá bom Então vai Mas é algo bem constatável Eu pensei que ia mudar Alguma coisa mesmo Quando você desembaçasse Mas continua ainda Meio Não É difícil de ver Continua É algo bem constatável Hoje em dia Nos aplicativos As moças Que participam Desse tipo de plataforma Geralmente exigem Certos critérios Como por exemplo Os homens serem altos Eu como tenho 1,65 de altura Não ajuda muito Então eu mentia Dizendo que tem 1,85 E aí imediatamente Conseguia encontros Com as moças Em alguma praça Algum lugar assim E quando eu chegava lá Elas me olhavam Com desgosto E diziam Mas você mentiu pra mim? E eu Transtornado Eu respondia Claro que não Por que que eu menti? Você disse que tinha 1,85 Sim Eu tenho 1,65 de altura Os outros 20 centímetros Você quer ver agora Ou a gente pode tomar Um chope primeiro? Essa é a piada E continua com a graça Que ela tinha E agora você Descobriu Dados Sobre o Ivan Eu não tenho dado em casa Esse é um problema Mas agora eu me pergunto Eu não sei se eu me atrevo Eu sei que o horário Talvez isso seja cortado na edição Se for cortado Vocês verão um outro vídeo Mas assim Como é que Sabendo dessa numeração Não há O coito Entendi isso que não Ele disse aí Então é sobre isso Agora Um pouquinho mais sério Qual que é seu maior sucesso Ivan Resiliência Ah que bonitinho Seu maior sucesso É uma dica que qualquer pessoa Indica num livro De alta ajuda É Seu maior fracasso Preguiça Ah Mas isso não é fracasso não Isso não é a minha virtude Talvez as melhores Eu mesmo Cada dia eu tô ficando mais preguiçoso Mais Se quiser a gente tem Progresso Não eu tenho que fazer Se não Não recebe no final do mês Existe esse corpo Na Flávia Um medo que você tem Alienismos Um sonho que você tem Com Recheio de doce de leite Ah Ótimo Uma cachaça Pra viajar Pra outro país Graça Um pesadelo Alienismos Um blog Que já acabou Posso falar o nome? Pode Mas aí Dependendo Não pode Tá É um blog Que eu fiz Há 20 anos Baseado em histórias reais De amigos meus Se chamava Clube do Zebronha Ok Passou Ah Me responde Uma coisa Não Ainda passou a resposta Ainda não Ainda tem mais duas perguntas Me responde assim Do fundo do seu Coração Quando é que a vida acontece? Quando a gente acorda Quando a gente acorda Nossa É chato Você sabe que esse momento É o momento De você fazer uma frase Para ir para o pensador Amigo Desenvolve Agora chegou o momento Que eu estou fazendo As perguntas sérias Eu quero Respostas bonitas Aquelas respostas Que as pessoas choram Que falam Ah Eu vou seguir o exemplo O Ivan Porque ele é um exemplo De superação Mas é isso mesmo Quando a gente acorda Quando a gente dorme A gente vai para Outros mundos Há quem diga Que a gente sai do corpo E começa a viajar Por aí pelo universo E a vida só recomeça Então Quando abrimos os olhos A gente acorda E é mais um dia E esse dia Pode ser um dia Em que aconteçam Várias coisas Quem sabe até Aquilo que a gente mais quer Que aconteça Então tudo ocorre Quando a gente acorda E é assim que a vida começa Ai Agora foi bonito Agora sim Veio a frase do pensador Eu pularia um history Se alguém postasse isso Mas Para a tia do sofá Que está fazendo Aquele crochê Para airfryer Perfeito Absolute cinema E por fim Não menos importante O que que é O Ivan De Souza Um cara comum Sem muitos atrativos Mas que tenta Fazer uma diferença No mundo Que bonitinho Nossa Eu parei com essa Já faz uns 3 meses Que eu percebi Que a gente vai morrer Em destruição Por causa de um meteoro Ou do aquecimento global Então Eu achei lindo Dia 8 de abril Dia 8 de abril Vai ser o dia maravilhoso Que vai ter o fim Daí Ivan A gente vai avaliar As suas respostas E em breve A gente deixa Toda essa entrevista Que eu não sei Como é que vai sair Eu assim Vários momentos Assim Ih Difícil Mas pra você Ai que gostou Da entrevista Deixa seu curtir Seu like Segue o Ivan No Toco Blog Ele precisa Né De seguidores De muita gente Seguindo Faça Valer O seu voto Vote No Ivan Não Esse é outro texto Pra campanha eleitoral É isso Ivan Deixa um recadinho Pra você Que passou Por essa Brincadeira Divertida Você se divertiu Você Gostou De ser entrevistado Sim Gostei Obrigado Menino N Agradeço Todo mundo Também Que acompanhou E por fim Quero deixar um beijo Pro meu pai Pra minha mãe E outro especialmente Pra você E outro pra Xuxa Ai que lindo A Xuxa vai receber lá Porque ela assiste A gente sabe Que ela vê Ela é desse jeito E pra você aí Também avisando O Ivan Tá Depois se você quiser Eu tenho O cupom de 50% Do psiquiatra Porque muita gente Tá pedindo aqui Depois que sai Dessa convista Conversa Né mesmo A gente expôs Muitas coisas do Ivan E aquela lei lá Do proteção de dados Que é uma lei Porque a entrevista De emprego Não poderia ser assim Não existe É isso Eu tô muito feliz E gente Assistam Tem toda segunda-feira Eu estou aqui com vocês Venham assistir Venham comemorar Venham me mandar Pix Que eu tô precisando Pra pagar a roupa Do Deadpool Você viu a roupa Do Deadpool, Ivan? Eu não Nem com roupa Nem sem roupa Não Então tchau Infelizmente Ele não me acompanha E eu tive que tirar É isso Obrigado E a gente volta Na próxima semana Com mais uma entrevista Meu nome é Wendrick Ninguém liga Até nunca mais Tchau 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 Vamos lá Nossa Toei Tá com um gosto Diferente Agora é uva Ah Oi Vocês chegaram Como é que vocês estão Desculpa Eu tava comendo Vocês não viram Então Hoje eu tô aqui Pra fazer mais um Desse quadro Que eu sou obrigado A fazer Mas agora eu tô gostando Que tá vindo Os convidados bons Os convidados ruins Vêm no início Então agora tá vindo Os convidados melhores E eu Vim cá Pra entrevistar alguém Que eu não sei quem é Mas antes Deixa Essa coisa aí Que você entendeu Em árabe Que eu acabei de falar Mentira Machadada no like Pois é muito importante Pro crescimento do canal Tá bom Se inscreve Compartilha Envia isso lá No grupo Da família No seu grupo De tokusatsu Favorito Num grupo Que você é bem aceito E é isso Vamos começar agora Mais um O Entrevista Antes que o Corvo Fala Que eu tô enrolando demais Mais uma pessoa legal Final Mas O que que deu errado aí No TokuCast Pra você vir pra cá Só pra avisar Ô Juzão Você tá procurando Vários de emprego aqui Me confundindo Com o Machidossauro Fui mandado embora Jesus Nossa É difícil Aqui Mas eu tô muito feliz Porque eu achei Que o sabor da toalha Era diferente E eu nunca tinha experimentado E é uva Né Já dizia Chupa que é De uva Mas entende Eu tenho que trabalhar Né Infelizmente Não dá pra eu ficar Aqui degustando Picolés De empresas Que fazem As mesmas séries Sempre porque Não tem capacidade De inovar Não é mesmo Infelizmente Mas como é que você tá Juzão Como é que você tá Meu amigo Tô bem Tô indo Você sabe que você é Uma das minhas pessoas Favoritas Daquele lugar lá Endemoniado Chamado Toconete Que bom Te agradeço Eu achava Que era das pessoas Que mais você odiava Da Toconete Talvez Não é não Tem Não na verdade Eu odeio toda Toconete Mas existe Um grupo De 3 a 5 pessoas Que eu vou com a cara Existe Aqui Qual vaga Que você se candidata Amigo Pra gente poder Que tá trabalhando Porque eu tenho testes Eu queria Eu queria alguma vaga Que eu não tivesse Que fazer nada Que eu não tivesse Que trabalhar Aparecer Dar opinião Ser comprado Por nada Mas ganhar um bom salário Por isso Ai todo mundo quer Ai todo mundo quer né Eu também quero Mas eu tô aqui Eu pensei Sei lá Limpar machados Afiar machados Eu acho que seria uma boa Mas a gente não tem Os machados A gente teve que vender Pra pagar A multa recisória De uma pessoa aí Que eu não vou citar Mas se Você ainda não sabe Tá Mas você já foi demitido Tá Você deve estar assistindo Isso triste Mas você foi Você só não quer Tem que ficar limpando A gaiola do Corvica Limpando Não precisa não Casinha do Corvicão Que tipo de coisa As pessoas Que ele frequenta Lá na rua Augusta Passarinho Já faz isso pra ele Seguinte Eu vou aqui Como sempre Eu peguei seu currículo aqui Eu vou fazer algumas perguntas Assim Porque eu preciso te avaliar Por mais que eu goste de você Que eu sinto a presença Pela sua pessoa Talvez olhar mais Que meia hora Talvez não Mas eu tenho Esse apreço Eu não fiz entrevista de boné Tem problema ficar de boné Eu acho esse boné legal Você tá fazendo merchandising Se sim pode Se eu estiver fazendo um mechã Eu vou fazer da antiga empresa Fazendo da antiga empresa Não, mentira, gente Eu tô com o cash Existe Você é tipo o Július Vários empregos Não é mesmo? Ah Sou Atualmente estamos nessa aí, cara É, a vida Seguinte Seguinte Aqui tá falando Que as pessoas escrevem Sempre o seu nome Errado Como Guizão Quantas vezes isso acontece? Cara Sempre Guizão E Gil com L Mas qual desses é pior Assim, né Sua opinião Porque Gil com L Sério que você não gosta Da Bela Da Preta Do Gilberto Não, não, não Não por isso Não por isso É que O Guizão Eu acabei meio que me acostumando Porque meu irmão chama Guilherme Um dos meus irmãos E aí a minha A minha mãe Sempre mistura Juliano com Guilherme Só não sei como E aí muitas pessoas Às vezes chamavam Gilzão Com Guizão Porque assim Invertiu E com U Então meio que me acostumei Cara, uma vez Eu não sei Eu atendi um telefone Uma vez não Várias vezes Eu falei assim Juliano E a pessoa falou Guilherme E era uma pessoa Que não tinha nada a ver Com a minha família Eu falei, caramba Eu falei assim Mãe Que só minha mãe Que me chama Sério que o seu nome Era de Juliano Eu sempre achei Que era de Gilmelândia Tal qual a cantora Dos hits Maionese E aquele outro lá Do Bat Não, esse não É o do Juliano No meio Da multidão Quero ver Uma latinha Bate uma na outra Você conhece Gilmelândia Só que maionese Eu não canto mais não Porque eu descobri Que a letra de maionese É muito polêmica É, amigo Ela fala o seguinte Maionese Ele me bate Bate feito maionese Amiga Eu chamo 190 Não tem como Essa música é muito errada Me fala um ponto forte Que você tem Muito errada Me fala um ponto forte Rapaz Eu tô aí Tá derretendo aqui Desculpa, tá? Ela tá já faz um tempo Já Ano que vem Supercentagem Acabou Já O ponto forte É sempre o ponto fraco Junto, né? Normalmente, né? Eu sou muito transparente Eu acho Talvez O ponto forte É o ponto fraco Normalmente Não me entrevista De emprego Quando a pessoa Fala que é transparente É muito bom Mas ao mesmo tempo Dependendo Da vara Que ela concorre A transparência Pode ser ruim, né? Mas, meuzão Eu acho que não Eu não consigo ver Seus órgãos Através da sua pele Eu achei E transparente Vamos ver Não dá mesmo Não, ainda não consigo Não vale Acho que não Desculpa Assim, vou aceitar aqui Porque tem que anotar Mas um ponto fraco Que você tem Um ponto fraco Que eu tenho A transparência Também Esse daí Eu concordo Porque realmente Não dá pra ver Tá? Eu acho que Isso eu concordo Nesse daí Gente, a Toei Tá muito gostosa Gente, nossa Eu tô ficando Com vontade Vocês que chupam A Toei sempre Não? Muito bom Enfim Em quantos X Você já pisou? Ah Eu já pisei Em muitos X Já, cara Sério? Não sei nem fazer conta De quantos X foram Mas qual é o X Que você mais gostou De pisar? Cara, porque o Kuroda Meu irmão Tudo pra ele Pise no X Cara Se a gente tá em cena De Natal Ele vê as pessoas E começa a falar Pise no X E não resiste Mas de onde veio Essa perseguição Do Kuroda Que nunca vai participar Diz aqui Porque tem ótimos Empregos De onde veio? A cor de palco Porque eu ponho um X No meio do palco Pra centralizar a galera Então sempre falar Pro cosplay Pra quem quer que seja Pra pisar no X Pra estar no meio do palco E aí ele absorveu De um jeito Que às vezes A gente tá em casa Sei lá Por que não pode ser Outra letra Pra pisar? Ele tem um X também Mas por que não pode ser Uma outra letra Sei lá Eu adoraria pisar Numa letra D Não sei, cara Eu acho que tem mais Um formato do P A letra D Que cabe certinho O X eu acho Meio estranho, gente E o pessoal Do X mainline Deve ficar ofendido Por causa daquele negócio Do X marco local Eu acho, né Negócio de tesouros As coisas antigas Que X marca local Deve ser tudo isso aí Se você diz Aqui Eu acho que eu já fiz Essa pergunta Algumas vezes Mas eu não vou Eu vou me atrever A fazer de novo Não, tem que perguntar Agora tá fora emprego Gilzão Se a gente chupar Uma laranja A gente se previne Contra a gripe Cara Segundo Os especialistas Né E segundo A gente sabe A vitamina C Ela é importante Né Então Chupar uma laranja Não quer dizer Que você vai te prevenir Contra a gripe Mas vai te ajudar Talvez a Ficar um pouco Melhor preparado Com a vitamina C No corpo Pra combater O vírus Da gripe Eu acho que sim Mas assim Olha Pra você ter ideia Existe vitamina C Existe vitamina D Existe vitamina E Mas não existe A vitamina X Olha só Ninguém nunca Pensou nisso Isso é coisa Deve ter na revistinha Do X-Men Cara A vitamina X Não é Aquilo lá Não Esse daí é das meninas Papadeirosas O elemento X O do X-Men Ou porque não chegou Do X ainda Não acharam Todas as vitaminas Ainda Mas você sabe Que eu descobri Que o X Do X-Men Não era O X do Elon Musk E nem daquele site Que as pessoas assistem Divertimentos adultos Mas sim Que o termo X É uma homenagem A franquia Velozes e Furiosos Antes dela ter criado Por isso que é X-Men Porque eles são mais rápidos Que os outros Exceto Não Todos eles são mais rápidos Se a gente for olhar O Wolverine é mais rápido Que você E eu O ciclope Ele dá o jato Ele pode andar de costas Fazer o Moonwalker E ele pode ir pra Sei lá Qualquer lugar Só andando de costas A Jubileu Faz fogo de artifício Todos eles São mais rápidos Olha só Até o Bloop É mais rápido Do que a gente Todo mundo No X-Men É mais rápido Do que a gente Essa é uma teoria boa Aliás Me fala uma cor Pra ser Ranger Essa é uma pergunta padrão Que eu escolheria pra mim Ou que eu escolheria pra você Uma cor Agora eu quero Pra mim e pra você Eu gostei dessa Vai Ixi Você sabe que Em entrevista de emprego Quando a pessoa fala vermelho É a cor da liderança Né Uhum Sim Como ser líder é fria Eu sei Eu sei que vocês não gostam Tanto vermelho Né Eu acho que vocês não tem Uma coisa com vermelho Não Nem um pouquinho Né Não Vocês não gostam Mas Eu gosto de verde Verde Mas por que a logo do Tokocast Não é verde Rapaz Essa é uma pergunta difícil Você tá me fazendo agora Porque é pra ver Sei lá Festival de São Patrício Uma versão É Criamos o vermelho Porque o vermelho Como é a cor Tá na bandeira do Japão É a cor do líder Que também tem a ver com a bandeira do Japão Também obviamente né Dos líderes de Super Sentai O vermelho também tá no No Ultraman Então a gente acabou Escrindo vermelho assim Esse pessoal japonês Se eu pudesse voltar no tempo Era verde né cara É ficcionado no vermelho Aliás Isso me lembra Vermelho me lembra Sempre uma dúvida recorrente Que eu tenho De por que nos comerciais De absorvente O líquido sempre é azul Sendo o correto vermelho Eu tenho essa dúvida É Eu nunca me Você já se perguntou Por que é azul Porque ninguém faz Você já viu alguém Então Talvez por eu não ser público-alvo Eu não tenha me dado conta Você nunca tinha percebido isso Não amigo Você nunca teve Não tinha Agora que você falou Eu não tinha Você nunca usou um OB Talvez Talvez em vulcano Porque o sangue dos vulcanos Acho que o sangue dos vulcanos É azul É verde Não é verde Não O sangue dos vulcanos É verde Gente Não faz sentido Nenhum líquido Que tem no comercial Ser azul Eu tenho essa teoria E qual seria a cor minha Já que você citou Que teria uma cor para mim Acho que o En Eu acho que é azul Ai gente Todo mundo sabe Que ninguém vai ligar para ele Na metade da série Ai não Nada cara Tem uns azul aí Me fala um azul bom Um Ranger azul bom Chicken Blue É muito bom Denzy Blue É muito bom Sério? Eu sei que o Denzy Blue É o Kenjioba lá O Kenjioba Eu adoro É o pior dele O Go-Kai Blue É foda pra caceta Ele tem aquele tupete Não Aquele negócio emo Jesus Não Não O Go-Kai Blue Tem cabelo comprido Tem um negócio assim Ele tem uma franjinha emo Estranha Não Hurricane Blue Também é legal Eu seria sempre O Roxo Eu gosto de Roxo E agora eu estou cada vez Mais me identificando Com o Ranger Roxo De Kill Ranger O Kill Commander Porque eu tenho As mesmas dores Nas costas que ele Então eu estou cada vez Me identificando mais Com esse personagem E minha cara De um dragão Obviamente Eu gosto de Roxo Mas eu queria Sei lá Está faltando um Fúcsia Um Ranger Marrom Por que não tem? Só teve Fúcsia Ranger Marrom Inclusive eu mandei fazer Boneto TocoCast Marrom Roxo E Laranja Que lindo Ai chique Será que Eu tenho que ver Se ainda eu vou Que ainda não está confirmado não Vem aí Será que vem aí? Seguinte Me fala uma usabilidade prática Da fórmula de Bhaskara No nosso dia a dia Você pergunta né Eu tenho que testar Os seus conhecimentos Cara eu acho que talvez A gente possa usar Essa fórmula Não Sei lá Para fazer um arroz De feijão É uma resposta correta Eu não queria te contar não Aliás eu tenho que pegar Um negócio aqui Olha Não Isso daqui não pode ser Mostrado aqui Mas depois da live Isso agora Ele ia ficar muito bravo Eu não sabia responder É eu acho que nesse momento O pai do Gilson Onde você esteja Ele vai aprender a fórmula de Bhaskara Em algum momento Mas você sabendo a forma O quadrado da soma dos catetos É igual ao quadrado da hipotenusa Já ajuda Já está ótimo Hipotenusa é o que Aliás Passa a minha ideia Tá difícil né Então estou tentando Para você dar esse orgulho Difícil Vamos lá É porque eu achei Que essa entrevista Era para um trabalho Mais simples Não achei que fosse Não a gente É o protocolo padrão A gente faz Aqui o Gilzão Você como um grande pioneiro E um grande explorador De lugares Que ninguém nunca foi Eu quero saber Uma coisa muito importante Que isso daí Não é nem da entrevista É de conhecimento pessoal Por um acaso Existe vida inteligente Na Tucunete? Existe pô Claro que existe Existe Que eu não sabia Olha só um pioneiro Como é que foi A viagem para lá Que eu sei que você Foi para lá Ficou Formou um condado Que fica cercado De um montão De gente paranoica E aí vocês tem que Se defender o tempo todo Porque aí vocês são atacados É quase Um montão de gente pequena Eu vivo na Tucunete Eu participo da Tucunete Há, sei lá 23 anos Eu crio conteúdo Para a Tucunete Então eu não posso Achar que na Tucunete Mas você não usa Sei lá Uma máscara de gás Para instalar Eu tenho esses questionamentos Ah não Tem lugares É igual o mundo Por exemplo O mundo Ele tem Pessoas inteligentes Não tem? Eles são a maioria? Eles são a maioria? Não Só tem um Wendt É igual a Tucunete Quantos Wendt Tem na Tucunete? Não tem mais Que eu saí Eu não ventei Ah, saiu nada Eu saí Eu visito Eu tenho uma embaixada Em outros lugares Mas agora Não cabe a mim Mas É... Se você fosse um monstro De Tokusatsu Para ser explodido Pelo Sentai Qual você seria? Eu gostaria de ser um monstro De Metal Hero Que ia ser o Paregontas Eu vou fingir Que eu entendi Essa resposta Você sabe Que eu tenho uma pergunta? Sei É daquela série lá Sabe aquela? Aquela boa É essa mesmo Sabe essa? Essa daí É essa daí É uma série ótima Mas é essa aí mesmo É essa É essa que eu imaginei Que a gente está conversando aqui Grande sucesso É do... Essa é Da época que passava Essa série É o seguinte Você curte Naftalina? Rapaz Naftalina eu não sou usuário Mas Às vezes é bom colocar em alguns lugares A Tokunet deveria ter? Naftalina? Aham Alguns lugares também Igual a minha casa É, eu também concordo Seguinte A gente tem aqui Como sempre A gente faz um teste psicológico Né, Gilzão? E uma das coisas Que eu levo em consideração É muitas aptidões físicas Que eles me mandam Assim Os testes vêm prontos E dessa vez Não, é um teste simples E dessa vez Tá, Gilzão? Só pra gente fazer É o seguinte Esse teste Ele é um teste Um pouquinho mais complexo Porque ele foi um teste Firmamente aplicado Ele era muito aplicado Aos sábados Por um cara Que tem um nome Parecido com o seu Só que a gente fez uma mudança Pra gente não ter Direitos autorais Pra ele não processar a gente Então A gente agora Vai fazer Vamos aplaudir Esse teste Pra quem você tira o capacete Eita Nós temos capacetes Aí Você vai escolher um capacete Eu vou te mandar O nome no chat Que você vai descobrir O que tem do capacete E depois a gente revela Pro público Pra testar As suas habilidades Então você pode escolher Um desses capacetes Pra você tirar Qual que vai ser O seu primeiro Vamos começar Mas você me fala Se você tira ou não O capacete Oi? Tirar a manchete Da da frente Vamos lá Então você vai tirar O Change Dragon Vamos lá Olha No chat Você está recebendo Porque aqui a gente Não tem tecnologia Pra fazer aquele negócio Pra você ver Infelizmente O orçamento Que a gente teve Que pagar a rescisão Mas é isso daí Que está Nesse capacete Você tira o chapéu Para esse capacete? Eu Eu tiro o capacete Pra essa Pra isso aí Tem certeza? Com certeza Então Você tira o chapéu O capacete Você tira o capacete Para Toconete Explica por quê Com certeza Inclusive fui eu Que fiz essa parada Eu adoro Eu tiro sim Foi o que eu falei Eu estou aqui Desde o começo Apesar de me considerar Uma segunda geração Da Toconete Eu crio conteúdo Pra Toconete Eu acredito Que eu seja Uma parte Tragável E não tóxica Da Toconete É aquele condado Pequeno Que tem Eu sou um representante De certa forma Desse fandom Porque Toconete É o nome Que se dá O fandom De Toconete Eu adoro Toconete Eu conheci A minha esposa Graças a Toconete Meus melhores amigos Graças a Toconete E atualmente Eu vivo Na Toconete Ai Nossa Não tem como Até porque Quem cria conteúdo Para a Toconete Quem Busca a audiência Da Toconete Não pode não tirar O capacete Para a Toconete Ah é verdade É verdade Eu não tiro Aliás Agora voltando Saiu da Toconete Você está livre Eu estou livre Eu estou livre Já fui Graças a Deus Fui liberto Você agora Tem que escolher Mais alguns Você vai Me falar E eu vou falar Quem que vocês Você pode escolher Temos o Akarendia Temos o Tairano Ranger Que eu estou usando É a versão japonesa O Gokai Red O Decared E o Akibared Vamos do Akibaredo Então Vamos lá Eu adoro Esse capacete Aliás Isso é o capacete Do Akibaredo? É É claro que eu tiro Eu adoro Você tira Então O Gilzão Tira o capacete Para Olha gente Que criatividade Aqui Esse foi Para Akibaredo Por que você Tira o chapéu Eu adoro Essa série Porque ele é uma série Feita Assim Ele é uma produção Feita Exatamente Para Otaku de Tokusatsu Para fãs de Tokusatsu Você assiste a Tokusatsu Adoro Adoro também Ele foi feito Para a gente Você sabe que Eu vou te contar Uma fofoca Aqui que você falou De Tokusatsu Que é um dorama Minha mãe Assistiu o Kamen Rider O dia inteiro Achando que era um dorama E agora ela está vendo Kamen Rider assim Para ela é um dorama Então gente Uma dica que eu dou Para você Colocar pessoas Que não gostam Meu filho Agora Ela falou assim Esse dorama novo É do que o Hendrik Aí eu falei assim É de um pessoal Que anda de moto E agita uns yakuts Aí ela assistiu Então é a dica Que eu dou para você Mas se você for Para ela ver o Kuga O Agito É ela vai assistir Ela vai Tem um empregador aí Que ele está dando O que falar Então É isso Hibik também Cara Eu adoro a Kibarand Acho bem divertido Foi feito para quem Curte 100% O fã brasileiro Às vezes não entende Que as produções Não são feitas Para o brasileiro O fã de Super Sentai O fã de Tokusatsu São feitas para o público Japonês O fã de Tokusatsu O fã brasileiro Tem uma dificuldade Muito grande Em se entender Que o japonês Não cria o produto Para eles E o Akibarand É um grande exemplo disso Quem não gosta Realmente Ele é A pessoa é do fã Do nostalgia Ela é do fã Do séries Que viu do Brasil No Brasil E não fã de Tokusatsu Super Sentai O Akibarand É bem legal E traz muita referência Maneira Eu gostei bastante De ter acompanhado E estou louco Para rever Assim que entrar Na pauta Do Dr. Kukest Vai vir aí Se você ver essa pauta Você nunca me chamou Para nenhum temático Essa série Eu assisti ela Quatro vezes Seguinte Eu amo Akibarand Amo É minha vida Meu filho Quando tem metalinguagem Você já me atrai Metalinguagem Eu sou Viciado Eu sou muito viciado Em metalinguagem Agora Nós temos Mais quatro Que faltaram Voltando Aqui nós já Foi o Change Drago E o Akibarand Agora você pode Escolher Mais um Eu vou De Lembrando Se você não tirar O chapéu Te revelando O final Igual Lá do seu Seu Quachará Por enquanto Tá tranquilo Eu achei que ia ser Mais quatro Então vamos Com o Tirano Então Vamos com o Tirano Tirano Você tira o chapéu Para isso? Ai Eu não tiro não Não vou tirar Então Daqui a pouco A gente revela o Tirano Escolhe outro Porque ele O Tirano Ele não tira O próximo Juzão Vai Você tira o chapéu Vamos com 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 Deca Com Deca Com Deca Tá bom Você tira o chapéu Para isso? Cara Eu nem lembro Você vai dar um minuto Pesquisar É um negócio Muito usado Para Pessoas Sobreviverem Quando elas Quando elas tem Alguma espécie De Ah Pode crer Nossa senhora Que ignorante Você é completado Né cara É claro que eu tiro Olha E agora Olha chique Né Esse daqui é o número 5 Já o O Juzão É tão difundido Na mente Do ser humano Que quando acontece Sempre aparece Alguém que sabe fazer Sabe A Manoma de Harris Ela é muito potente É Eu tiro sim Ele tira o chapéu Agora Falta dois Você tem O Gokai Red E o A Karendia Quem você quer Ver primeiro Vamos com o Gokai Red Vamos tirar o A Karendia Por último O A Karendia Você tira o chapéu Para isso? Cara Eu tiro O Juzão Tira o chapéu Para Vamos lá É o número Aqui Tem que ver Para o supositório Por que O supositório Ele normalmente Ele é um medicamento Né cara Ele tem medicamento Que tem que ser Introduzido pelo ânus Assim como tem medicamento Que você ingere Cheira É verdade Injeta É Medicamento É medicamento Quem tem frescura De tomar medicamento Só porque ele é no No rabicó Sempre tem que informar Tá O pessoal aí O pessoal aí Da Tokunete Usa bastante Aliás Vamos agora Para o A Karendia Tá Esse daqui Eu acho difícil Você não tirar o chapéu Para ele Eu achei que ia ter nome de gente Da Tokunete Vai ter Tem Ah Puta cara Esse daí você tira? Ah não tem como não tirar né cara Eu amo Ah Você tira O Gilzão O Gilzão Tira o chapéu Para Curoda Curoda Ah Tem que tirar né cara Ah Achei bonitinho Ele é Ele é uma parte Significante Maravilhosa Um ser Iluminado Um ser Isso aí cara Aqui no Toku Aqui no Tokukest É assim É Não tem Burjicha sem Claudinho Então também não tem Gilzão sem É feio Eu nunca vi um negócio desse Faz uma plástica decente Todo mundo faz harmonização Parece que volta com a cara inchada Com a cara quadrada Sacou? Com o base inchado Eu tava vendo esses dias aí O ator que tá na novela Que tá reprisando agora a tarde O Toze Ricardo Toze Acho que chama Ricardo Toze É isso mesmo Como é que chama a novela agora Da Cheias de Charme Cheias de Charme né O cara era bonito Bem apessoado né Fazia o Fabian lá E o outro personagem Que eu não lembro o nome Ninguém sabe o do outro Aí ele sumiu Sumiu cara O cara sumiu E aí Pô mostraram uma foto do cara O cara fez a harmonização facial O cara ficou horroroso Acontece E esse foi O Stênio Garcia É Mas o Stênio Garcia Não mudou nada não Ele ficou igual o Murphy O Robocop Sem o capacete Igual assim E esse foi Pra quem você tira O capacete Que eu tenho que lembrar Com o Gilzão Um grande momento O Gilzão tirou O capacete Para o Supositório Eu nunca achei Que isso ia ser Televisionado E foi Grandes momentos Ah gente Tem um teste aqui De perguntas rápidas Tá Que eu vou fazer Eu peguei uma Na verdade eu selecionei uma aqui Você tem que responder Rapidamente Valendo Que poeta português Amigo Amigo é fácil Elétron Tinha O Wendek Denzman Ai Tinha travado você pra mim Que aqui O zoom O zoom é um pouco Era Respondendo Era Elétrons Ctrl C e Ctrl V É Elétrons é Negativo Igual eu Ah Droga Ctrl C e Ctrl V São dois atalhos De softwares Que significam O que? Ctrl C e Ctrl V Eu acho que é Eu acho que é Copia e colar Acertou Tuna Luso Paissandu E Remo São equipes de futebol De qual estado? Eu acho Que é o Pará Acertou Qual é o nome da cidade Que em espanhol Chama Nossa Qual é o nome da cidade Em espanhol Chamada de Donostia Em Basco O que? São perguntas Teste de habilidades Sei lá Barcelona Erro É São É negócio São Sebastião Tá Eu só conheço Isso da experiência Que nome tinham Os três navios Comandados por Colombo Ao vir para a América Ai caraca Santa Maria Pinta E Nina Acertou Parabéns Você foi bem Não foi tão mal não É Eu não lembrava do Elétron Não lembrava o primeiro Que você falou Do Fernando Pessoa É São perguntas difíceis É Rapidamente Como é que se baixa É Um filme online De forma Gratuita 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 Sem Estar Exato Não Ah Cara Hoje em dia Você pode Procurar um torrent Pode Essa daqui É para a gente Ver Ah é teste É Ah tá É que assim Me contaram Que tem por telegram Que tem por torrent Ah tá Mas Mas você nunca fez Não Jamais Ah correto Jamais É Agora uma pergunta Eu assisto no Japão Né cara É verdade Você vai Propramente Lá no É É O Jardel Do O Jardel Do Brasil Ele tem um jatinho E eu Ele me convida Eu vou ter no Japão Para ver É achei chique Eu pensei que você assinava O T F Eu não sei qual o nome Mas é um nome assim TFCC CCFT Não sei É uma sigla KFC Eu sou assinante Do Tokushaltsu Né Eu tenho Tokushaltsu Tokushaltsu É legal É Aqui Kamen Rider Amazon Ou Kamen Rider Amazons Kamen Rider Amazons Errado Era Kamen Rider Amazon A resposta certa Tá bom É um pouco complicado É verdade Agora eu quero Eu quero um posicionamento Que eu acho que o Gilzão Nunca deu no No Em nenhum lugar Na internet Mas é um posicionamento Que agora pra mim É um questionamento Eu quero trazer essa pauta Para as páginas Importante Você é a favor Ou contra A explosão De monstros Justifique sua resposta Cara Eu sou contra Porque borracha Pode ser Pode ser Né Reciclada Né Mas Assim Os monstros Coitados Né Eles poderiam ser Reacredir negócios Sociabilizados Quem sabe Ter um emprego decente Imagina Aquela tartaruga Com semáforo lá Ela trabalha Ela vai colocar monstros Para quebrar pedra Pintar guia Né Limpar rua Né Fazer um trabalho Aí E as pessoas Ficam Criando Às vezes É até injusto Com os próprios monstros Eu acho Isso É uma pauta Importante Para você Acho Como o O monstro Normalmente Tem uma epiderme Né De borracha Né Eles podem Né Eu acho Que Uma Assim Eu me pergunto Se um ser humano Receber aquela rajada Ele explode também E por que Exploderia Queimar a borracha Também faz mal Ao meio ambiente Né Eu assim Eu sou a favor e contra Eu gosto muito De ver monstros Explodindo Mas eu tenho muita dó Porque é uma vida Ceifada Eu já vi monstros Botando fogo Em pneu Por exemplo Para barrar a rua E tal Eu acho Isso triste Eu acho isso triste Assim Eu acho que Às vezes Os renders Eles pegam Armas tão poderosas O cara Só tava Transformando Todo mundo Em sorvete Gente Difícil Verdade É Pizza ou furadeira De impacto O que? Pizza ou furadeira De impacto É Pizza É uma resposta Boa Não é a melhor Mas é uma boa Quando é que vem O Tokocast Do Tengaman Talvez lá Pro Tokocast 1450 Uma coisa assim Que é assim É um grande clássico Eu ainda E a Giga Já teve? Da Giga? Da Giga ainda não Mas Talvez no Tokocast No Não sei Em outro Tokocast Mas vocês tem que falar Da Giga Eu acho importantíssimo A gente tá reservando Número especial Pra ela Talvez o 666 O 666 Mas assim Mas vocês vão falar Da Giga Mas do Tengaman Não gente Eu gosto tanto Tengaman Vamos lá Por 1450 Provavelmente 1320 O Tengaman É importante Gente É muito importante Esse ramo Tá cada vez Crescendo mais Até o próprio Felipe Pina Valor Que vai lançar O Only Tokusatsu Que vem aí Pra trazer Essa variedade De Tokusatsu Que eu acho Que boa parte Da população Da Tokunet Tá precisando Já que não consegue Talvez Tokocast XXX A gente pode criar também Tem Tem Eu acho Que tá faltando Esse segmento Jusão Qual que é Seu maior sucesso? Sei, cara Tokocast Tem certeza? Não Seu maior fracasso? O Tokocast Isso aí É uma resposta Errada Não é Seu maior fracasso O Tokocast Meu maior fracasso Porque o Tokocast É uma coisa Muito legal Eu tenho amigos Que ouvem Cara Eu não sei dizer Que é o meu maior fracasso Eu acho Que Ah, já sei Meu catarse Do tramente Seis metros Vai Não Vai vir aí Eu vou doar Meu dinheiro todo Que Que eu não tô tendo agora Mas quando eu tiver Vem aí Tá bom, Jusão? Mas não é um fracasso não Vem aí O Ultraman Seis metros A gente quer muito Com aquele grande volume Né? Em riste No Anime Friends Vai ser lindo Apontando Pra todo mundo Exato É isso que queremos Um medo Medo Não ver os meus filhos Serem avós É um medo É um medo Pausível Um sonho Ir pra Tocutur Com tudo pago Por alguém Que não seja eu Eu vou Eu vou ver se Algum dos velhos Da lancha Que eu converso Vai te ajudar É um pesadelo Não consegui Conhecer a Kendra Lust É difícil, né? É um pesadelo Em não Pensar E não Conhecê-la Pessoalmente O amor É? O amor É lindo Ele é tonto, né? É um elemento Químico O amor É caro, né? Sim, também Um elemento Químico Tem que ser A tabela Periódica Ou posso dar O nome Não, pode ser O que você quiser Galera Pode falar Em napalm Em químico Água sanitária Amaciante É Pode ser É melhor Que monóxico De carbono Porque você Ficar preso Dá um ruim Eu ia pensar Alguma coisa Ela falou Desodorante Desodorante É um elemento Não, não é Elemento químico Não, não Não é não É Gilzão Quando é que a vida Acontece? A vida acontece Enquanto você Tá planejando Ela, né? Você sabe, né? Grandes momentos Eu Grandes momentos E por fim Não menos importante O que que é O Gilzão? Cara O Gilzão É só um Sonhador Que gosta muito De super-heróis E E fala de Tocuçaço Na internet Ai, Gilzão Ele é Ele me conquistou Né? Ele veio com esse jeitinho Aí De Esse jeitinho Aí De Eu não tenho Nenhuma comparação boa Todas as comparações Na minha cabeça São péssimas Mas ele tem um jeitinho Gilzão É o seguinte Obrigado por todo O seu relato E quando a gente tiver Um resultado A gente te passa Não dá nem pra adiantar Como é que eu fui Pra eu saber Não vai passar não A gente não quer perder você A gente quer que você Fique no TocuCast Todos os sábados Nas plataformas De Streaming De podcasts Aí Tá? Eu sei que A casa aqui Né? A Taverna do Sovica Não costuma Olhar bem Quem tá contratando A gente percebe Mas Eu achei que Eu não Eu Depois que veio cá Ninguém passou Mas enfim Esse foi o Entrevista Com o Gilzão Do TocuCast Barra Tokusatsu.com.br Barra Milhares de coisas Que ele faz Ele é Ele é um showman Galera Ele é Ele é o momento Ele é maravilhoso E ele está Com essa versão Do boné De TocuCast Chapolin colorado Esse grande herói Do Tokusatsu Mexicano Ele vai falar Que ele é Tokusatsu Porque ele é fiscal De Tokusatsu Olha o cabelo dele Eu sempre achava Que você era calvo Enfim Descobri agora Tem cabelo Ainda tem cabelo Ainda E ele tem Um corteado Meio Meio Ultraman Blazer Eu não conheço Esse daí Porque meu sobrinho E eu Dropamos no primeiro episódio Mas eu ia Comparar você Com o Peter Parker De Homem Aranha 3 Que esse daí Está igualzinho Falta só você Dançar pela rua Com o uniforme preto A roupa já está É isso Obrigado E usar um recado final Para as pessoas Para a audiência linda Desse Ai gente Compartilhem O Taverna Sovica Compartilhem O Entrevista Valorezem Esse cara aqui Porque ele faz Um negócio Que não tinha Antes aqui na Tokunete Que era Um entretenimento Para se divertir E vão lá O Vitor Com o Cast E compartilhem Tokusatsu E antes de reclamarem Que evento Só traz Artista Velho Né Parem de comparar 20, 30 anos De exposição Em TV aberta Com Alguns anos Que A empresa Que traz Conteúdo Não divulga Porra nenhuma E vamos divulgar A gente Eu não vou falar Eu vou falar O seguinte Quando eu fiquei Sabendo dessa situação A primeira coisa Que eu olhei Eu falei Gente Não né Gente Não Onde você tira Isso Gente Eu fiquei sabendo Na hora que eu vi Eu falei Legal E aí voltei a trabalhar Gente Falta uma louça E um coito A ser feito Para esse povo Por favor Faça um coito A Tokunet Necessita De coito Consensual Por favor É isso Precisa É isso que vai resolver A Tokunet Quando a Tokunet Começar A Ter coito Esses problemas Serão resolvidos A Tokunet A Tokunet Começar a valorizar Conteúdo Que trabalha Por eles Vai pra frente Né cara Porque a Tokunet Tem que ter o coito Que aí a pessoa Valoriza E Eu não sei quando Vai sair nossa entrevista Aqui de emprego Mas Esse ano O Anime Friends Vai ser top Você vai ter que vir Ah Eu não sei Eu tô Eu tô Eu sabe Eu nunca fui Eu não tô querendo Perder O meu Posso dizer Que a era dos shows Está voltando Ah E vem aí É isso galera Muito obrigado a vocês Se vocês ainda não curtiram Compartilhar E fizeram essas coisas Todas que tem que fazer Façam Porque É isso Tá E eu encerro essa entrevista Com muito gosto Que finalmente Uma pessoa que eu gosto Da forma que eu encerro Todas as outras Meu nome é Wendrick Ninguém liga E até nunca mais Tchau Tchau Galera Todo mundo Façam coito 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 Vou criar uma música sobre Procure Quarmed Procure Que Procure 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 Não! Não! Nenhuma ficou boa! Ai! Oi! Vocês estão brincando! Vocês chegaram! Eu tava tentando tirar uma foto pra Thambi Mas eu acho que não ficou bom não Ai! Como é que vocês estão? Tirando tudo? Vocês estão tudo bem aí? É mais um quadro aqui Mais um dia que aquele corpo mal que me manda E tem mais uma pessoa que eu não sei quem é Que eu vou entrevistar, não é mesmo? Então, vocês aí deixem seu like Se eu curtir, se eu compartilhar Porque pode ser uma pessoa legal Que a gente tá vindo com pessoas legais Que tava numa época ruim, aí veio um clube chato Agora parece que vem uma pessoa legal Uma pessoa que eu acho que é carismática Eu tô sentindo que hoje Vem alguém que tem carisma Então começa agora mais um O entrevista mais complivo que vocês acham Que fica melhor pra Thambi Fiquei nessa dúvida O que você tá fazendo aqui, ô Rafa? Você não é a fila do banheiro? Não, não era... Não Não, Rafa Não Nunca foi Oi? Ainda bem que eu tô de fralda então Nossa! Mas assim, Rafa Ah, e o Rafa Vocês não sabem quem é o Rafa? Ele tem mais engajamento que qualquer pessoa Que eu conheço Ele é engajado Eu conheço pouca gente Não, você é a única pessoa Você faz um vídeo De cinco dias de duração E tem aquele tanto de visualização Pra mim é um recorde E era pra você falar agora É assim que funciona Eu paro de falar e você fala Ah, é que não era uma pergunta Mas aí você fala É assim que... Eu fiquei esperando a pergunta Não, eu só falei e aí você teria que fazer É assim que funciona o jogo, amigo Eu falo uma coisa, você comenta Mas, Rafa Você sabe que eu te adoro, né? Eu te acho uma pessoa maravilhosa Você gosta de mim, Rafa? É... Eu não tive ainda nenhum motivo Pra não gostar, né? Por enquanto, até agora Depende do que tu vai perguntar Nossa! É que... Já aproveitando Você vai ficar aqui Você não quer fazer uma entrevista Pra trabalhar com a gente, não? Não, mas eu faço sem querer Então já que eu tô aqui Tá, já que você tá aqui Vamos fazer Que é a entrevista que eu faço O que eu não quero é ter que trabalhar Tá, a gente faz Vamos fazer porque Se não me cobram Eu tenho que fazer tantas entrevistas por mês E aí me cobram Sabe? Esse sistema maldito, né? Aqui, Rafa Eu vou fazer aqui É uma entrevista de emprego Eu sei que você não vai pegar vaga Mas vamos conversar Ah, sim, mas assim Eu queria que você gostasse mais de mim, Rafa Eu tô muito triste agora Ainda tem tempo Ainda tem tempo Era pra... Não era uma pergunta Era o comentário Agora é a parte que você comenta Vamos lá Vamos trabalhar isso Entendeu? Ainda tem tempo de me convencer a gostar de Gina Ah, mas eu gosto Mas você gosta de mim, não gosta? Por enquanto sim Por enquanto Então Ele tem apreço Pela minha pessoa Tomara que continue tendo Porque ele Quando ele foi lá no meu canal No meu outro canal Ele foi a maior audiência de lá E eu até hoje Tenho vontade de só chamar Ele é só pra dar audiência Eu ganhei Mil inscritos Mentira Eu não consegui ainda monetizar Aquela Aquela jossa Que chamou de multivote Mas uma hora vai vir E a gra... A maior audiência Ou a segunda maior audiência? Ah, depende... Não, ao vivo foi a maior audiência Gravado não foi Aí... Aí gravado A gente não fez ainda gravado Né? Mas agora nós estamos aqui gravados Então... Vem aí essa audiência Eu quero sim Hype Quero sim Vem aí Até porque o Rafa É essa pessoa bonita Olha como é que o Rafa é bonito Não, eu acho você... Eu acho você bonito Mas isso daqui a gente não pode falar muito Porque é uma entrevista de emprego E pode virar sede, né? É sede, é sede Mas... Você é bonita e você é alto Eu que eu descobri isso E fiquei chocado 1,87 1,87 1,87, viu? Então vamos lá, Rafa Vamos começar esse jogo aqui É... Seu carisma atualmente Hoje você avalia como? Porta, portão, porteira ou porta geratória? Portão de garagem Aqueles que abrem para cima com motor Com motor Com motor... Por quê? Ah, porque tem uma... Será? Funciona... Você acha que é funcional? Eu tenho uma boa autoestima Eu acho que abre e funciona Mas eu lembro que uma vez te falaram que você não tinha carisma Isso é recorrente ou é mentira? Eu tinha carisma de uma porta, não é que não tem Ah, então você tem... Mas agora você evoluiu para um portão que abre Exatamente, portão de garagem Olha, tá melhorando Quem sabe um dia você pode ser tipo aquela porta gigante da Ana Hickman Que ela abre e pá É uma coisa maravilhosa É um ponto forte seu, Rafa O de exclamação Quando eu faço no caderno eu faço com bastante força No final da frase Mas por que você faz o de exclamação com muita força? Porque é uma exclamação, sei lá O personagem vai gritar, é para ter um impacto Daí eu me emociono e faço o ponto de exclamação com força Certo? Destruiu quantos cadernos com isso? Alguns Eu acho que você talvez tem que parar de gritar mais e perguntar mais Interrogação é bom É um bom ponto É, mas não é tão forte A interrogação tem que ser mais sinuosa É mais técnica A exclamação é mais força Eu nunca pensei nisso O reticência é um ponto ou três? Não, é um só Que é formado de três Mas é um só Mas para fazer no teclado Você aperta três vezes o ponto final Não É o ALT GR O ponto no Word Oh Eu acho que é o ALT GR É um dos ALTs Ele aperta mais o ponto E daí ele faz reticências Você é um safado mesmo Me ensinou coisas E um ponto fraco Que você tem Um ponto aí mais fraco Deve ser um ponto normal Porque ele é só um pontinho assim Mas você usa Porque a maioria das pessoas que eu conheço Não usam o ponto final mais O ponto final foi Não É que assim Um dos critérios Para saber se a pessoa É completamente maluca É a pessoa que escreve textos longos Sem colocar ponto E sem colocar vírgula E ele acha que os outros Estão entendendo o que ele está escrevendo Quando a pessoa chega nesse ponto É que ela está de alívio Mas você já tentou Quando você faz o roteiro Lá para o Ilha Caju Tentar colocar um ponto Você não É Como é que você não faz roteiro? Me explica Eu não faço roteiro Ah então Eu assim Eu tinha fé em você Mas agora não Não O máximo que eu faço assim Quando tem nomes e datas Eu escrevo as datas Porque as vezes eu não lembro Na hora de falar Ah Eu acho que você Eu acho que Conhecendo a gangue que você anda Essa gangue Eu acho que vocês não tem ponto nenhum assim Sabe? Nenhum Por isso que é aquela maluquice que eu faço lá no canal Não tem roteiro Muita coisa Você sabe que eu tenho um sonho Eu já te contei que eu tenho um sonho Qual sonho? Eu tenho um sonho de fazer uma collab com você Mas o que a gente está fazendo agora? É Você tem um ponto Você Acertou Agora Eu Assim Me canta pra mim Qual que é a Canta pra mim Eu quero que você cante pra mim A pior abertura de Tokusatsu da história A música de pior abertura de Tokusatsu da história Uma música que você canta aí Canta pra gente Pra mostrar que você tem dotes de canto Mas não Primeiro que eu não tenho dotes Mas como é que eu vou escolher a pior da história? É a pior da história Eu tenho Mas é que a pior da história envolve as que eu não assisti também Então a pior da história que você assistiu Aí ficou boa Não sei Eu tinha que me preparar Eu nem pensei antes Tem que Aqui a gente precisa de raciocínio rápido Eu tenho uma música que eu acho muito boa Qual que tu acha? A que eu acho bem ruim É aquela do É aquela do Qual que é o nome daquela série terrível lá Que é muito ruim É Abarendia Eu acho muito ruim A música de Abarendia Abare Abare Eu acho muito ruim Aba Aba Abarendia É essa daí não É a música do final Não é a música do início Da abertura Abare Abarendia Abarendia Eu acho muito ruim Obrigado Não pode ser de outro lugar Não pode ser de outro lugar Mas pode Vai Canta aí a música do Friends Eu acho que Melhor não Acho que Vamos Vamos fechar nessa Tá bom Se o inimigo é demoníaco Sua luta É mortal Pra quem não sabe Quando o Cavaleiros do Odio passou a primeira vez no Brasil em 1994 Eles tiraram completamente a abertura original Tiraram Pegasus Fantasy Pegaram o filme aquele do Abel Fizeram um recorte com aquele filme E botaram essa música de abertura Porque ninguém sabe explicar Isso é completamente maluco Graças a Deus a gente teve que ouvir E assim Realmente você não tem dotes de canto Isso é uma coisa que a gente descobriu agora Mas por sinal ainda continua sendo Cara Não Também não Continua sendo inteligente Inteligente Isso daí ninguém pode tirar de você Ah Sei lá Vai que tipo de substância tóxica eu posso usar Que pode tirar isso também Qual substância tóxica você já usou? Não Eu nem uso Eu nem bebo Pra falar a verdade Sério Eu sei que você não tem celular até hoje Não tem celular também Ele não tem celular Ele não bebe Ele nunca tira Ele Ele não Ele Eu não sei mais o que você faz assim De pecaminoso né Me Já Uma coisa que eu sei que você é um cara que entende bastante de história né Não sei se bastante É Então me fala um uso prático no dia a dia Pra gente usar os conhecimentos sobre o Império Bizantino Império Bizantino? No dia a dia No dia a dia Eu lembro que o símbolo do Império Bizantino Era aquela águia bicéfala Que te ensina a olhar pro passado Ao mesmo tempo que tu olha e planeja o futuro Pra tu pensar o futuro a partir dos teus erros e acertos do passado Olha chique Mas eu não vou fazer isso não Porque eu olhar pro meu passado meu filho É só desgosto Eu não fiz nada que presta até hoje Sabe Até hoje não Me fala uma cor pra ser Ranger Beige Beige? Beige É uma cor boa Acho que não falta Rangers Beige Você não acha que tá faltando? Tá faltando Mas talvez tenha um motivo Ah mas vai que ele é medroso Aí justifica Ele tá olhando assim O que que esse menino tá falando? Ei filho Eu quero saber alguma coisa de você Rafa O que que você sabe sobre mim? Que tu tem bastante tempo livre pra fazer perguntas aleatórias Não, eu não tenho tempo livre não Isso é mentira Hoje meu filho Você não sabe o quanto de compromisso que eu tive que desmarcar Pra gente conversar Isso é uma coisa verdade O que mais que você sabe sobre mim? Que... Tu me acha simpático Porque tu disse no começo Eu nunca disse isso Disse? Eu disse que eu te acho... Eu te acho bonito, não simpático Tá, então tu me acha bonito Mas tu disse que era carinhos mágicos Mas é muito mais sobre você do que sobre mim, ô Rafa Você sabe poucas coisas sobre mim Então, o que eu sei de ti é o que tu me disse E tu disse que não falou mais sobre mim do que sobre mim Você tem... Você tem... Mas então eu vou me abrir com você Gente, que terrível essa frase Eu vou me abrir com você Eu sou uma pessoa legal Sou aleatório Você sabe que eu sou aleatório Você sabe... Eu sou engraçado, não sou engraçado? Às vezes Às vezes Às vezes Acho que pegou um pouco, assim Acho que feriu um ego aí Às vezes sim Às vezes sim Às vezes não Né? Eu sou simpático Eu sou legal Eu sou... Eu sou uma pessoa com... Língua geográfica Tá... E o quão simpático tu é Carismático tu é Na escala de portas Numa escala de portas Hoje eu devo estar a porta da Ana Hickman A porta... Sabe aquelas portas de gente rica Que é gigante? Então, eu tô nessa escala Na escala de portas Eu já cheguei na Ana Hickman Meu sonho é um dia ser tão carismático No nível Porta dos Desesperados Do Sérgio Malandro Esse é uma porta boa Mas você... Você é carismático do seu jeitinho O problema é que a maioria O jeito tradicional não é De ser carismático não é o seu Então é um pouco diferente Rafa Eu sou carismático de um jeito O problema é que esse jeito Não é aquele que a maioria das pessoas gosta Exatamente Não é o padronizado Mas eu não tô satisfeito não A gente tem que fortalecer a nossa amizade Rafa A gente tá muito ruim de amizade Eu sinto que Você não me conhece metade de mim Que você não gosta de mim Que você deseja que eu receba pauladas nas ruas Eu tô sentindo isso Não... Violência também não Vamos montar um grupo tipo Super Amigos então Vamos, vamos Só que aí você não usa WhatsApp Não usa nada Eu adquiria grupo hoje em dia Não sei Eu tava pensando na... Enquanto isso Na sala de justiça Vamos A gente vai Você sabe que Meu sonho era que você tivesse mais tempo de vida E eu também Pra gente ver enquanto Só abrir assim E bater um papo Porque eu acho você muito inteligente Eu queria muito aprender Muitas coisas que eu não sei Como por exemplo Quais são os sintomas do diabetes? Tem tipos diferentes de diabetes, né? Mas tem a ver... Um deles é se a pessoa tá com... Não só a pessoa, né? Eu tive uma cadela que ela tinha diabetes Quando ela tava com a glicose alta e tal Saia no xixi dela, inclusive o açúcar cristalizado Ficava no chão com aqueles açúcares Com as coisas meio cristalizadas E aí você já usava já pra fazer o adocecimento das coisas? Não, porque eu não gosto muito de doce Ah, você tem cara de ser maior chatão de comida, né? Sou Você deve comer o que você come Eu não como coisas que eu não sei o que é Uma comida nova eu só vou comer se eu souber o que são os ingredientes Olha, ele faz toda a análise química Aproveitando que a gente falou de comida Você gosta de suco de caju? Ah, mais ou menos É meio iônico, né? Se eu não gostar de caju Se tiver, se não tiver outra coisa Mas eu prefiro suco de fruta cítrica Mas o seu canal é caju? É, mas não pra suco Não espremo meu canal, por exemplo Infelizmente, mas você, por exemplo Mas, por exemplo, qual caju você comeria a carne? Eu sou vegetariano Por isso que você... Então você... O biolante, que é a rosa Então, como eu sou vegetariano, eu só poderia comer assim Mas uma coisa, agora que você é vegetariano Agora achei chique Nunca entrevistei vegetariano na minha vida Você é chique Porque é vegetariano Você é vegetariano E aí, beleza Você é a favor, então, das explosões de monstros? Ah, só quando não tem alternativa, né? O Ultraman Cosmos conseguia resolver quase tudo na conversa É, o Ultraman Cosmos É o único E os Time Rangers É o único que não matava os monstros também Às vezes, é Não, eu acho que os Time Rangers não matavam muito, não Acho que não Já em compensação, os Deca Rangers tinham Eles executavam na hora e julgavam na hora É, os Deca Rangers eu acho mais problemático Eles não aceitavam a sociabilização Eles são mais difíceis Por isso que quando virou Power Rangers Eles tiveram que inventar as cartinhas, né? Pra dar uma amenizada É, você sabe que diz que o cara da Hasbro Falou assim Que eles não iam adaptar a Lupin Ranger Vest pra Trend Por causa disso Que não tinha como Colocar polícia executando o peço Né? E depois do que aconteceu nos Estados Unidos Aí eles falaram que não Se você Fosse um livro Um livro Pra ser segurada assim Numa thumbnail Qual livro você seria? Improvisão agora? É, um livro Eu quero saber qual livro você seria É uma pergunta que determina a sua personalidade nesse teste Dependendo do livro que você responder Ah, enciclopédia Mas... Como assim? Como é que a pessoa vai carregar? Ela vai fazer assim, ó? Assim Não, mas sei lá Mas qual o volume da enciclopédia? A, E... Não, W O W O W de... Mas aí é de W a Z Ou a... De T até W Porque você lembra que enciclopédia é assim Não, mas depende Se tiver uma enciclopédia bem extensa Ela pode ter um volume pra cada letra Você teria... Mas por que o W? Porque W é uma letra que eu gosto até É... Em homenagem ao teu nome Ah, e... Você sabe que... Você se casaria comigo? Acho que não Depende de qual regime dos bens A gente vai dividir Tá, mas tu é rico? Se for rico, compensa Eu posso assaltar um banco pra isso Tá, então assalta o banco primeiro Depois você me procura Tá bom, já aí nós teremos aí Aqui a gente costuma fazer testes psicológicos Pra descobrir a desenvoltura A desenvoltura das pessoas E aí foi me dado a tarefa de fazer um teste psicológico com você Só que o seu teste vai avaliar algumas habilidades suas Uma vez que a gente acha que você é uma pessoa estudada sobre ilhas Então a gente quer saber se você sabe identificar essas ilhas Só se eu te mostrar Então eu vou te mostrar algumas ilhas E você vai falar se você sabe qual é a ilha ou o nome Tá bom? Esse é o seu teste psicológico Então vamos lá Primeira ilha Tá, isso aí é a ilha das feras lá dos Galrangers Mas qual que é o nome? Puta merda Ah, esqueci Mas é a ilha onde moram Virem as 100 feras lá dos Dos Galrangers Dos Galrangers Essa ilha se chama Animário Difícil Tá difícil? Vamos pra próxima ilha Ah, essa ilha eu não sei Nem sei se é ilha Não tô vendo a outra ponta pra ver Mas é uma ilha É uma ilha Não lembro Essa daqui é a Ilha do Lost Ah, tá É porque ninguém voltou de lá pra É, então Mas você é meio perdido assim Você tem essa vibe meio perdida Ou não? Você acha que se encontra muito? Não, perdido não sou Porque eu planejo as coisas e tudo Eu sempre tenho Tem o plano de contingência Olha Sabe o que eu acho legal do Rafa? Que primeiro o Rafa Tem cara de ser cheiroso Parece que não Mas tem De ser o que? Cheiroso Você tem cara de ser uma pessoa cheirosa Eu vou fazer uma revelação aqui exclusiva no teu programa Eu tenho Eu nasci com um superpoder Que é o inverso do Wolverine Eu tenho a O olfato sub aguçado Então você não consegue cheirar nada? Não, eu sinto o cheiro Mas é bem fraco Tem coisas que eu não sinto assim Porque eu tenho Sei lá, eu acho que é da rinite crônica Ah, entendi Mas você Mas você Rafa Uma pergunta assim importante Você É uma pessoa Que toma banho regularmente? Eu tomo banho todos os dias Eu não consigo dormir sem tomar banho Eu me sinto mal Eu não consigo dormir sem tomar banho Quando você Ó, vou te falar Quando o homem Consegue dormir sem tomar banho Coisas erradas aconteceram Aconteceram com essas pessoas E sim Eu estou falando de você Continente europeu Vamos lá Ele riu, ele acha engraçado Então vamos lá Qual ilha é essa? Uma grande É uma ilha que tem a ver com cultura O que? Cultura? Cultura Sim Bah, eu acho que eu nunca vi essa ideia Então É uma ilha muito Ela é uma ilha da cultura Ah, deve ser a Ilha Rá-Tim-Bum Isso Ó Ilha Rá-Tim-Bum Parabéns Acertou Uma ilha Tá bom de ilha Vamos pra próxima ilha Que aqui a gente só tem um pedaço dela Qual ilha é essa? Que que é isso? Essa ilha é famosa Por conta de uma comida A Ilha Sanduíche do Sul, por exemplo Oh, acertou! É ela mesmo Agora A ilha mais Eu acho que é assim É uma ilha vencedora Tá? Então vamos ver se você sabe Qual ilha é essa? Não sei Que? Não faço a menor ideia do que tu tá falando Qual ilha é essa, gente? Ah não, Rafa Não, Rafa Não Não Tá bom Esse daqui é o vencedor da Fazenda Ex-Polegar Rafael Ilha Ah Ai, difícil, né? Nunca, nunca ia acertar Nossa, Rafa Você Foi muito fora Foi muito fora da minha área de atuação Você não é muito do mundo da sub-celebrities, né? Você não entende bastante sobre sub-celebridades, não é mesmo? A gente tem agora um outro teste psicológico que é o teste da cartinha Só que eu vou fazer um novo teste da cartinha Porque eu comprei perfil Perfil Então A gente vai pegar uma carta do perfil Aqui Olha, jogo de cartas E aí Eu vou pegar uma carta aqui Tá bom? E aí Você vai ter que adivinhar O que é Que tá aqui Tá bom? Vou te falar o que que é Vou te dar uma dica E eu vou começar a ler É uma carta Aí dependendo do número de De Dependendo do número de dicas Você tem 10 dicas pra acertar o que é Tá bom? Então vamos lá É o Deixa eu ver aqui Uma carta bem Tá, mas tu tá escolhendo Tu tá pegando aleatoriamente Ou tu tá escolhendo Eu tô escolhendo porque eu sou do mal Então Vamos lá Aqui, ó Pronto Acho que essa daí Olha Tirei uma carta aleatória Ih Foi aleatória Parece a vontade Você vê não Eu faço o que eu quero O nome chamou Wem Entrevista De Wem Entrevista Então é isso Ó Eu sou um filme Tá Tá bom? Tá Primeira dica Sou um filme de drama Histórico Épico E de não ficção Tudo isso pelo tempo Disse muito, mas não tem nada É Mas é a primeira dica Você tem ideia Épico Não ficção Então é um épico Não ficção Um épico que aconteceu de verdade Mas será que é Tá, mas se é uma história baseada em fatos reais Mas que teve algumas mudanças Tipo Coração Valente Ele conta como não ficção ou ele é ficção? Ah, então não é ficção Não é essa Segunda O meu personagem principal era um espião lá daquele povo lá do Hitler Um espião? Ele era um espião Lá na Alemanha? Na Alemanha Mas diz aí que época? Diz aí o Hitler especificamente ou não? É do Hitler Não posso falar mais Tá É não ficção É não ficção E é um drama histórico épico Tá, eu sei lá Podia ser Coisas tipo a lista de Schindler Mas se é épico Acertou! É a lista de Schindler Aqui, a lista de Schindler Eu tô na dúvida se a lista de Schindler conta como épico Mas isso daí Ah, tá escrito aqui que é Se a Glow diz que é épico Eu vou acertar A Glow tá certa Pronto Ai, que bom que você acertou Então significa que você é inteligente Ah, eu ganhei um prêmio? Onde é que eu retiro meu? Não, não ganhei Você ganhou um prêmio A nossa amizade Ah tá, e um milhão de reais Não, só a nossa amizade É... Tem uma pergunta aqui Ah, peraí Se eu errasse A gente não ia mais ser amigos? Sim Mas eu quero ser só amigo Porque eu tenho interesse Se não fosse por ontem do interesse Não Um dia É uma pergunta difícil O vídeo curto do seu canal vai vir? Mas não foi o último vídeo que eu fiz? Foi o curto? De 16 minutos? Que? Veio vídeo curto? Mas é porque eu achei que passou Eu acho que foi 16 minutos e pouco Nossa, mas é vídeo curto Eu tava pensando assim No shorts Quando vai vir a era shorts? Jamais, jamais Short envolve uma coisa Que eu sou completamente contra Que é vídeo vertical Jamais vou fazer vídeo vertical Jamais Lafa Eu te amo Agora a gente vai ter É, sério Eu também sou uma pessoa contra Ah, vídeo vertical Eu vou vir assim De lá no meu nome Eu... 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 Eu também sou contra vídeo vertical Mas eu produzo Porque você sabe, né? Eu sou um cara que não tem ninguém Eu não tenho fãs Eu não tenho seguidores Eu tenho... Não cheguei nem nos mil inscritos No meu canal Então eu ainda não tenho engajamento As pessoas não sabem meu nome Eu perguntei sobre o que era sobre mim E você não sabia Então... Mas eu sou a favor É... Como é que se lava dinheiro? Na máquina, né? Porque esfregar no tanque dá muito mais trabalho É desnecessário Olha, respondeu certo É... King Kong ou Godzilla? Depende Pra quê? Se precisar de polegar opositor É o King Kong Se tu não precisa do polegar opositor Pode ser o... Não, você tem que dar uma resposta King Kong ou Godzilla? Depende pra quê? Então a sua pergunta é muito vaga Não, você tem que dar uma resposta Me obriga? Me obriga? Tô te obrigando Dê uma resposta King Kong ou Godzilla? Não posso... Faz uma pergunta mais elaborada Então eu falei que as minhas respostas seriam proporcionais às perguntas Eu tô te dando a pergunta É o King Kong ou Godzilla? Você tem que responder Eu tô te dando a resposta Depende do... Tá bom Polegar opositor Se precisa do polegar opositor Daí pode ser o King Kong Sim, você acertou Nossa, ridículo isso Eu faço... Toda vez eu faço essa pergunta pra todo mundo E a pessoa só escolhe Normalmente tá errado Você foi a primeira pessoa que acertou Tá, mas depende do critério É porque a pergunta... Não, o critério é o que eu quero Tá, eu não vou ficar discutindo Mas a resposta vai ser proporcional Eu não vou ficar discutindo com você não Porque eu vou ficar rico pra você ter interesse Então, vamos lá Aproveitando Você me falou mais cedo Mas eu só quero confirmar Você já usou uma fralda geriátrica? Geriátrica não Só era de criança Quando era criança Mas geriátrica ainda não Ainda não O que você acharia de usar na fase adulta uma fralda geriátrica? Ah, dependendo das condições As necessidades Pode ser útil, né? Na verdade eu queria mesmo Era uma roupa de astronauta Porque as roupas de astronauta Elas tem toda a tecnologia Pra tu fazer ali Processar tudo Eu acho chique Eu acho chique Eu já usei uma vez fralda geriátrica Na minha vida Mas eu só usei pra saber se era bom Por quê O que aconteceu E era bom? Eu era 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 bem conforto Chegou a usar? Chegou a usar? Chegou a usar o lugar do cara Chegou o lugar do cara Não, eu não cheguei a fazer com que ela tivesse a saúde militar Ah, mas eu não usei a usar o lugar que era boa Tem que ter a experiência com a usar Não, mas aí é por que não deu É por que eu sou uma pessoa Assim que não vai tanto no banheiro Eu já tenho esse problema Meu rim tá a qualquer segundo pra morrer Porque eu não vou ao banheiro Então o que acontece? Só que eu vou te explicar da onde veio isso. Eu tive uma fase na minha vida que eu era um louco da amostra grátis. Então eu ligava para todos os sites que tinham amostra grátis. E aí um dia falou, olha, fralda geriátrica, adivinha? Por que não? Por que não? Entendeu? Na época era fralda geriátrica e corega. Eu nunca usei... Corega eu nunca consegui usar, infelizmente. Porque eu não ia arrancar meus dentes para poder usar. Então eu usei a fralda. Foi um período legal? Foi. Mas eu não consegui. Eu não consegui usar ela. Mas é confortável, tá, galera? Se você tiver uma fraldinha ou se você tiver uma bolsa de colostomia, você pode usar. Não, mas a bolsa de colostomia é para você não ter que usar isso. Mas eu acho que a questão é se ela é confortável quando ela está cheia, quando ela está ocupada. Então, mas aí eu não cheguei a suíça de fato. Esse é um problema, Rafa. Esse é um problema. Minha experiência foi incompleta. Mas se, por exemplo, alguém falava use, se eu usar isso, você ganhar de presente. Não, depende da necessidade. Se eu estou num contexto muito absurdo, sei lá, eu estou preso dentro de um... Mas se eu falar... Rafa, eu vou te mandar um pacote de fralda geriátrica de presente para você. Ah, mas eu não vou usar. Eu não vou usar se não for necessário. Preciso de um contexto. Você me decepcionou um pouco. Eu achei que você tinha cara de que usasse fralda geriátrica. Não, sem motivo não. Uma pergunta. Eu sou um homem de razão. Eu sou um homem de lógica. Eu tenho que ser um motivo. Ah, então... Mas é lógica a nossa amizade? Mas a amizade é baseada em lógica ou é baseada em afeto? Se a amizade é baseada em lógica, então ela deve ser por interesse, talvez. A nossa é. Não, a minha não é. Não, não sei. Assim, se a casa é amarela e todas as coisas amarelas são de ouro, a casa é de ouro? Deve ser, né? É lógica? Eu estudei. Eu tive essa matéria na faculdade. Eu lembro só desses questionamentos loucos de lógica que tinha que ser. Muito questionamento louco de professor de lógica. Se tal coisa é tal, todas as coisas são isso, era maravilhoso. Pizza ou furadeira de impacto? E aqui seja rápido. Essa é difícil de escolher. É uma pergunta difícil. De que é pizza? A pizza é havaiana. Ah, então furadeira de impacto. É, que ela é da Bosch. Então, daí é melhor. É a resposta correta. Eu vou fazer uma pergunta. Vamos ver se você consegue me responder ela. A gente gosta aqui, aqui, de fazer umas perguntas um pouco mais reveladoras. E assim, vamos falar do seu caju. O seu caju. Se a gente puder falar. É um caju. É um cajinho? É um caju médio? Ou é um caju gigante? Meu caju? É, o seu caju. É, o seu caju, sabe? O seu caju. Aquele que causa estrago. É que assim, ó. Tendo o Giodai, qualquer caju pode virar gigante. Mas o seu? O seu. Ele fica gigante? Se tiver o Giodai adequado. Mas você consegue ter o Giodai adequado? Ele é azul? O Giodai seu é azul ou não? Você não precisa do azul. O Giodai é azul. Que é o famoso Giodai das pessoas. Isso aí parece aqueles e-mails que a pessoa recebe. O Giodai é azul. É. Compre e aumente. Mas a resposta é com o Giodai fica gigante. Ou sei o Giodai também fica. Depende. É, a pergunta. Ninguém fez essa pergunta pra você ainda na internet. Então eu vou responder 42. 42? 42. Mas 42 é o quê? O número que diz tudo igual a KKL? Como dizia Douglas Adams, 42 é a resposta pra todas as perguntas. O Douglas Adams tá doido. É porque tu não fez a pergunta certa. Não, a pergunta que eu fiz é o seu caju é cajim, é médio ou gigante? Você só tem três opções. Já respondi a 42. 42. Então, você aí que ficou na dúvida sobre essa... Até ele tá ali que pergunta é essa? Fica aí, tá? Assista ele a caju que um dia ele vai falar sobre o tamanho dos cajus, né? Que é um tema bastante comentado por homens em mictórios. É o assunto do momento. É? É. Eu não tô frequentando os mesmos mictórios. Você não tá nesses mictórios. Não conhece. Tem alguns que tem até buracos. Assim, que é o buraco... Que é um buraco glorioso. Não conheço ele. Você não conhece. Eu conheço é que existe um impacto social não escrito que é quando tu chega no mictório e tem uma pessoa usando, tu nunca usa o do lado da pessoa. Tu deixa sempre o intervalo e usa o espaço. Mas e se tiver aquela gretinha assim? Que tem uns que tem a greta. Que se separa. É um negócio... Não é uma greta, não. Eles têm uma divisória. que aí você não... Mas mesmo assim... Vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Uma vez eu tava no shopping. Tava fazendo xixi sozinho no banheiro do mictório e daí veio um cara e entrou e veio parar justo do meu lado. É uma coisa muito desconfortável. Tu tá sozinho num banheiro, tem um monte de opções que tu tá usando ali e vem uma pessoa e quer usar justamente do teu lado. É um pouco invasivo. Sabe aquela noção de espaço pessoal que quando tem muita gente num ônibus, o ônibus tá cheio, tu até deixa a pessoa chegar bem perto e a gente... Agora esse ônibus tá vazio e tu tá num banco e tem todos os outros livres e a pessoa ao invés de sentar em qualquer um... Insiste sentar do teu lado e dá um desconforto. Esse daí queria saber mais sobre a Ilha dos Cajus. Vamos! É isso. E a cara do Rafael é a melhor de todas. Olha a carinha. Rafa! Agora que a gente passou desse momento que eu talvez eu tenha invadido um pouco sua privacidade. Talvez. Só lembra da regra do Mictório de distância. A regra do Mictório é... Então vamos colocar alguém aqui no meio e aí a gente conversa. Seguinte... Mas aí é a dança do Machife, né? Eu não sei. O que acontece? Mas era... Eu nunca sei qual que é a... Enfim, se você souber aí, gente, comenta. Qual que é a ordem correta da dança do Machife? Eu nunca sei. Qual que é o seu maior sucesso? Meu maior sucesso? Isso. Tá aqui no teu programa. É o auge cada vez eu quero mais ser seu amigo BFFBest. Só que a gente só conversa pro DM no Twitter e quando eu quero alguma coisa. Então... Mas eu vou começar a mandar mensagens assim de coisas legais pra você. Vou mandar as coisas que eu gosto. Que é o... Fotos fofas de gatos com motosserra. Que é coisas que eu aprecio. É... A foto é fofa ou a motosserra do gato que é fofa? A motosserra, sempre. A motosserra toda peludinha de pelúcia na mão do gato. Sim, é fofinho. Eles ficam assim tchu, tchu, tchu. Aí eles batem em outros animais e sai sangue. Por falar nisso, quem tá assistindo não sabe, mas tem três pessoas envolvidas nessa entrevista. Tem um gato aí. Um, eu e o Lime da Fim do Polo. Olha, muito fofo. Ela já fez o ritual satânico já, dela? É o Plínio. Mas o Plínio? Mas o Plínio seu gato não faz rituais satânicos, não? Plínio faz rituais satânicos. Se ele faz, ele não me conta. Não, então você tem que descobrir que sempre eles fazem coisa de gato. Ritualzinho satânico. Pegar uma... Sabe aquela pomba que você olha assim e tá partida. Não, eles não fazem. A outra gata irmãzinha faz isso, mas assim, ó. Geralmente, quando eles são mais novos, quando eles percebem que tem comida sobrando em casa, eles perdem a mão. É, aí depois que percebe, depois que passa, o Malfão fala assim, gente, eu preciso valorizar, eu preciso ler a Bíblia. É assim que funciona. Qual que é o seu maior fracasso, Rafa? Não consegui responder todas as perguntas que você me passou. mas você respondeu. Eu gosto de você. Um medo que você tem, Rafa? Um medo? Da próxima pergunta que você vai fazer. Um sonho que você tem, Rafa? Um sonho? Eu tô acordado agora, então é difícil. No momento, eu não tenho nenhum. Mas é uma coisa que você almeja conquistar na sua vida? Dominar o mundo. Desde criança, eu sonho em dominar o mundo. Posso ser o Pink? Ah, pode. Então, você é o cérebro, eu sou o Pink. Mas você sabe que a gente vai fazer amanhã à noite, né? Sim. A mesma coisa que nós fazemos todas as noites. Dominar o mundo. Ah, então sim. Eu amo. E agora só falta achar a Felícia, que eu gosto da fase com a Felícia. O Pink é a Felícia e o cérebro. É, eu gosto dessa fase. Um pesadelo que você já teve aí? Um pesadelo que eu já tive. Ah, meus perguntam. É por isso, eu tenho muitos sonhos estranhos que envolvem do zumbi, explosão, dinossauro, assim, são muito malucos. E o peito do Doug Kruger? O pesadelo é quando eu tenho aquela paralisia noturna, paralisia do sono. Sei que você está fazendo, você está parando. Mas quando eu tenho paralisia do sono, que é quando... Porque sempre que eu tenho paralisia do sono, tem um personagem que aparece e tenta me perceber. Então, ele é... É o homem macaco correndo atrás de mim. É uma criatura bizarra, assim. É o peito peludo do Doug Kruger. Não, mas se tem o Doug Kruger não é pesadelo. Você já teve sonhos com o Doug Kruger? Não. Mas você toparia o Doug Kruger, assim, se ele aparecer para você aí na sua frente? Aquele peito peludo? Eu dava um pratinho de ração nele, adotava, fazia uma casinha, adotava. Não, o cara derrota cem pessoas com uma espada, você quer dar uma... Não, o melhor do que eu vou fazer. Se alguém me incomoda, pega Kruger, pega! Qual resolveu? Nossa, é lindo, né? Ele vai lá e ainda faz o judgment time. Tem a contagem, tem a contagem. Tem a contagem e o judgment time, que é o mais legal, que ele faz assim, tá? E é a pessoa, sei lá, a pessoa fez pirataria de série na internet, já é executado. Tem uns crimes... Eu lembrei de um caso quando eu trabalhava no judiciário numa cidade no interior aqui. Tinha um cara que ele era o justiceiro da cidade e qualquer coisa que ele via, ele ia lá no... Ia na delegacia, na prefeitura e quando ninguém resolvia, ia no fórum incomodar a gente. Um dia ele apareceu lá porque no centro da cidade tinha um cara que tinha uma banquinha que vendia CD pirata e ele queria muito acabar com aquilo porque era um absurdo, criminoso, que tava vendendo CD pirata e foi lá e ficou um tempo. Passou uma tarde lá tentando convencer a gente que a gente tinha que fazer alguma coisa pra juíza fazer alguma coisa pra acabar com o carinho que ele era o maior ameaço da cidade. O cara que ele via da CD pirata na avenida. Se, por exemplo, os decarentes aparecerem e fazerem Judgment Time e você, você passaria? É que eu não explodir sem planetas, né? Porque às vezes tem um cara que tá no episódio e ele comete um crime que é bobo e na hora do julgamento ah, ele cometeu um crime bobo e destruiu 93 planetas. Tipo, é isso, né? É isso. Mas eu já vi, já, eu assisti The Carrendia, assim, todo episódio do The Carrendia eu ficava meio horrorizado porque eu achava que assim, eu olhava assim, isso tem que ir pra criança mesmo. Aí eu olhava uns, assim, tem um que me deixava do menino que era filho do cara lá da Embaixada dos Estados Unidos e ele perseguia pessoas, ele fazia caçada de gente. Esse episódio aí eu acho pesadíssimo, né? Ficava caçada. Mas tem uns lá que é ah, o cara fez cometer o estelionato. Tinha uns, assim, tô falando sim. E aí você olha, eu tenho certeza se Judgment Time em mim acabou o Henrique, tchau. Coloca o cãozinho, vem o cãozinho. A questão é se tu cometeu crimes fora do episódio por trás dos bastidores porque ah, o cara cometeu o estelionato e chacinou a espécie do planeta beta. Exato. Mas eu acho que eu deveria, eu acho que eu não ia passar no Judgment Time. Aqui, Rafa, o que que é o amor? É uma coisa que mexe com a sua cabeça e nos deixa assim... Ah, não lembro a razão. Olha, é o... Ah, ele é romântico. Para, Rafa, para. Para. Por favor, para. Para, boba. Um jogo de tabuleiro. O órgão. O melhor? O esporte dos reis. Inclusive desafio qualquer um que esteja assistindo para jogar o War contra mim. Eu vou jogar. Um dia eu vou no Rio Grande do Sul porque eu tenho muito pensando no Rio Grande, né? Eu posso ser um fracassado em tudo na vida, mas se tem uma coisa que eu sou bom é jogar no War. Não, você não é um fracassado. Muito pelo contrário. Eu me sinto um fracassado. Você é maravilhoso. Consegue ter mais de mil views em cada vídeo que você posta. Isso é muito importante. Eu não consigo isso. Isso é uma história. Se você é um jovem, é uma pessoa jovem que está aí sim sem saber o que fazer da vida, sentindo perdida, eu tenho um caminho para vocês. Joguem o War. Joguem o War. É isso. Rafa, quando é que a vida acontece? Olha, entre o nascimento e a morte. Todo mundo faz uma frase de um pensador nesse momento. E você decidiu falar essa. Você tem certeza mesmo? Sim. Tá bom. E por fim, não menos importante, o que que é o Rafael Machado Costa? Ele é um. O que que é? Não, essa resposta sou eu. Um ser humano. Floreia um pouco. Vamos florear um pouco. Um ser humano que quer... Uma entidade biológica orgânica. Um amontoado de carne, vivendo numa... Nada mais do que muitos átomos acumulados. Ai, você tem que se valorizar mais. Sua autoestima é boa, Rafa? É, depende do dia. Se depender do dia, sua autoestima é boa? De qual dia? Não, hoje tá bom. Hoje tem problema. amanhã não se sabe. Teve... Última vez que não teve boa. Hoje eu tô participando do maior programa de entrevistas da internet. Então, hoje não é... Amanhã... Amanhã não se sabe. Você sabe que... Não, Rafa, para. Não, Rafa. Não me deixe... Não, Rafa, para. Enfim, Rafa, eu vou pegar seus dados e aí em breve a gente entra em contato pelo fax. Não, ele não deve ter. pelo e-mail para poder passar o resultado da sua entrevista. Tá, mas assim, eu quero um cargo de chefe. Eu quero vice-presidente júnior. Mas você não passou não, amigo. Não importa, eu quero, mas você... Tá bom, eu vou te... Não, mentira, eu não vou te dar esse cargo não, porque não é meu, é do Sovica. Eu sou a Vica que já tem. Diz para que eu quero o cargo de vice-presidente júnior. Então, eu vou falar com o... Esse é o Pina. É o Felipe Pina que tem esse cargo. Mas aí você pode ser outra coisa. O Felipe Pina, tu tá na rua. O cargo agora é meu. Eita. Você sabe que o Felipe Pina é doido para conversar com você também, que ele tem um canal Somos Tocufãs. Não, mas agora já foi despedido. Não, mas ele foi despedido da taverna. Ai, eu gosto disso, tirania, gente. É assim, vamos... É anarquia! Seu corvo, você não manda mais em mim, corvo. Eu sou o dono disso daqui agora. Eu faço o que eu quiser. E esse... E é isso. E esse foi o Entrevista com o Rafael Costa. Ah, gente, eu amei, porque eu adoro o Rafael. A gente tem essa amizade maluca onde eu sou interesseiro. Ele nunca me mandou uma mensagem. Mas eu sempre respondo os tweets dele. Mentira, agora ele tá favoritando os meus tweets. Quando ele favorita os meus tweets, sai uma live. De vez em quando tem isso. Rafa, obrigado por ter participado dessa pocilga aqui. Tá? Foi muito importante você ter vindo. Eu espero que a gente tenha mais vezes, a gente converse mais, troque mais ideia. Você também venha cá fazer uma live com o Solvicão, que o Solvicão tá doido pra te conhecer, né? Que isso daqui é o início de uma longa amizade maravilhosa. Início de uma longa amizade. Cheia de interesses. E, Rafa, deixa os seus recados aí onde o pessoal pode te encontrar, os lugares onde você tá. Bom, eu tenho um canal no YouTube, né? Que é o Ilha Caidu, tá escrito aqui embaixo, nesse cantinho. Aqui. Sim. Que é o meu canal no YouTube que eu faço crítica de quadrinhos. Às vezes eu falo de outras coisas que não são quadrinhos, porque eu me perco, eu sou de vago muito. Mas a partir de perspectivas da história da arte, da teoria da arte. Vocês têm interesse dar uma olhada na filha e caí de novo. É um cara inteligente. Não é igual um outro cara que faz um canal onde o tema do canal é ser aleatório. Né? Que é meio fraco, né? Sei lá, ser aleatório é um escopo ainda maior. É um escopo maior. Mas é um escopo... O meu lado da gente era aleatório. Ele fazia pintura e fazia canhão. Eu faço música gospel com o Iá e tier list. Então, é isso. É assim, meu mood, né? Meu mood. Leonardo da gente está no Brasil. Ai, ai, Rafa. Para, Rafa, para. Seguinte, vocês podem ver todos os episódios de uma entrevista na playlist que está nesse episódio. Assistam todos. Não deixa de curtir, deixar sua machadada no like, ajudar aqui o canal do Sovicão e também visitar o Ilha Caju, que em breve vai ter um vídeo... Não, mentira. Não vai ter, não. Sabe aqueles canais que fazem vídeo duplo? Eu acho muito chique. Sabe? Quando a pessoa lança um vídeo no canal dela... Continua no outro canal. No outro. Eu ia falar isso, mas não tem. Infelizmente. Mas quando eu fizer... Eu falo desse tipo de collab. De sair um vídeo no meu e no seu canal. Se você topar, faremos. Vai ser um vídeo de quatro horas para poder dividir. Vai ser quatro horas em cada canal. Um vídeo assim... Dá dois e duas horas em duas horas. Ah, mas... É, eu não sei o que eu falaria. Mas eu sempre quis ter a thumbnail assim, ó. Calma, faz. Eu autorizo. Não, não. Não, mas eu não... Eu não quero fazer isso, não. Hoje, não. Porque isso é muito... Enfim, é isso. Obrigado. Beijo para vocês todos e eu termino com esse programa, né, Rafa? Da mesma forma que eu termino com todos os outros. Meu nome é Wendrick, ninguém liga e até nunca mais. Tchau! Tchau, olha, Rafa. Ah, e agora a hora Paula. E aí não pode fazer mais. E aí... Ah, e agora... Ah, e agora... Ah, e agora... Dá pra conviver com todo mundo aqui da taberna tranquilo Ah, nossa E hoje é ao vivo Gente, que vergonha Que vergonha Tá começando agora mais um Entrevista E hoje sim Estamos lidando com pessoas difíceis Quem será meu entrevistado? Vocês viram no thumbnail Então não tem nem surpresa mais agora Porque esse episódio de O Entrevista é ao vivo E tal pessoa não vai entrar na live Tá bom? Porque é ao vivo e ele nunca participou Só do primeiro Ele vai ficar quietinho no canto dele É assim O RH é minha terra Mas entra aí Já que você tá querendo entrar Já que você quer entrar Podia estar assistindo O quê? Tá falando comigo? Tá falando comigo? É não, é É o Corvo É o Corvo, maldito? É, sou eu Mas você não falava assim Porque algum problema? Não, eu quero que você vá embora Eu vou falar um que vai fazer o Cru daqui a pouco Não, eu tô trabalhando aqui Já trabalho há tempos aqui Não aguento mais Eu já pedi já pra me mudar Eu que não aguento você Eu já mandei pra falar pro outro Só ouvi que ia te mandar embora E você não vai Eu não quero ir Ninguém Eu não quero Tá? Eu não quero ir Mas eu também quero Por causa que eu gosto dos benefícios Eu posso Familiar três pessoas em lives Então esse Você tá me devendo cinco pacotes de pipoca Não tô devendo não Você mandou Na requisição de material É Apenas quatro pacotes de pipoca Eu mandei o suficiente Sacanagem Vou falar com o seu Vika daqui a pouco Daqui a pouco você recebe uma ligação E você vai ver Se ele me ligar Era demitido da empresa Eu espero que ele me ligue ao vivo Tá? Eu espero Mas eu vou agora Enquanto ele não me liga Eu vou fazer meu trabalho Que é o quê? Lidar com pessoas Vai trabalhar vagabundo É o que você faz melhor Meu trabalho Tá bom? Seu Corvo Lazareto Enfim Eu tive uma pequena discussão Eu acho que eu não aprendi nada Eu não aprendi nada com esse livro Porque eu não sei como viver com esse Corvo Enfim Começa agora ele O nosso lindo, amado E que tá acabando Graças a Deus a temporada Vai ser renovado? Temos que saber Temos essa dúvida Começa agora mais um O Entrevista Aqui na Taverna do Solvica Olha Eu nem sei Você tá na capa Eu ia fazer espanto Mas não tem como Boa noite, galera Tudo bem? Ah tá Boa noite, galera Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Ah, gente Não é uma live não, amigo Isso aqui é uma entrevista de emprego Ah, tá É Eu queria saber Eu fiquei sabendo dessa vaga Eu queria saber se Do que que é essa vaga? Não sei Falou que tinha uma vaga aqui Eu tô no desespero Eu tô precisando trabalhar Então eu vim aqui Fazer essa entrevista Nossa Ô gente, esse LinkedIn Tá super errado Galerinha Estamos ao vivo hoje Agora são 20h38 Então se você quiser Deixar seu comentário Deixa no chat Mas temos uma enquete Você acha Que o militão Deve ser contratado? Eu vou usar Pô, gente Me ajuda Eu tô precisando Então vocês vão analisar E vão dizer Se ele merece ou não Então a resposta Tá bom? Vamos começar Essa entrevista De emprego Dando boa noite O menino Leandro Eu quero deixar Essa entrevista De emprego aqui É porque assim Qual vaga Que você é esse candidato? Só pra gente saber Não tinha nada Falou que só tinha vaga E eu vi Que pessoa Doente Que do meio do nada Esse candidato Pra uma vaga Que nem sabe Do que que é Ah, mas é que a empresa É uma empresa grande Eu acho Deve ser de escritório Pra trabalhar O militão Tá sendo cortado Com o layout Ele tem que Centralizar um pouco mais Olha só Ao vivo Agora E tá melhorando Não Aí não Aí sim Agora volta Pro outro lado Porque a gente não quer Ver sua cara É agora Ih, é melhor Vamos fazer a entrevista Assim Sem precisar até olhar Pro seu rosto O que que você acha? Você é o que manda Eu preciso de emprego Então você é o que manda Não, mas deixa assim Tá bom Tá bom Tá bom Seguinte Eu tenho aqui O dever moral De fazer Perguntas E tentar Descobrir Se você está apto Pra essa vaga Que eu não faço ideia De qual seja Tá bom Aí você vai me perguntando Se você gosta Se não Pede o pessoal Da sua família Pra entrar no chat O povo da igreja Pra fazer uma oração aí Pra ver Se você vai passar A primeira pergunta É o seguinte Você É militão O que? Militão Márcio apareceu Militão Militão de Minas Gerais Mas militão o que? Militão 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 Mas você é tão o que? Tão o que? Militão Bonitão Inteligente Não, é Você está Falando mentiras, né? Não, não Estou não Aqui já Já é ponto negativo A pessoa começa A entrevista mentindo E eu Tipo Você olha Pra esse rostinho De Lego Você olha Hum Não, né? Acho que não, né? Militão Você ficou por acaso Opendido com a gente Na Airfryer Você ficou Não Não Eu fiquei me perguntando Porque todo mundo me falou Que você não estava rindo Não Você não ria nada E aí o pessoal falou Nossa, esse menino é assim Você está amargo com a vida? Militão Graças a Deus Não Eu não tenho Nada Pro reclamar da vida Tem não? Não Tem nada Aqui só entra gente triste Já viu O pessoal da taverna Todo mundo tem algum problema Ah, mas o único que eu vejo aí É o que está tentando entrar, né? O único que eu vejo que é meio tristão É daquela cara É o Maurício, né? Não, mas ele a gente já providenciou Distrato essa semana Talvez ele nem volte Então É assim A minha vaga Essa vaga é pra ele? Pro lugar dele? É, pra me ocupar ele Faz uma cara aí De quem acabou de comer croquete É só isso, né? Tá bom É, Márcio Militão Um ponto forte que você tem Um ponto forte? Isso Companheirismo O quanto é ser um ponto forte? O Márcio Militão É, companheiro Eu sou um bom companheiro Eu sou um bom amigo Aqui em Minas Gerais Isso tem outro nome É? É o quê? Broderagem Você já fez uma broderagem? Não Não Você sabe o que é broderagem? Imagino É companheirismo? É Você é uma mão amiga Quando é necessário, Márcio Militão? Nas minhas possibilidades, sim Nas suas possibilidades Mas você é uma mão amiga? Sim, sim Interessante Márcio Militão Me fala Qual que é seu maior ponto fraco? Além das pernas A gente já sabe Mas o outro Você é fã de Naruto Ô corvo maldito Calado Dá pra depenar esse corvo, não? Não, não dá, não Eu tentei Mas ele é Vou cair na água quente Tem o Pedro de Lara lá de cima Me depenar que eu arranco os estama, piche O Pedro de Lara lá de cima Esse corvo aí não tá muito corvo, não Tá mais pra galinha Tá igualzinho É a nossa galinha da Angola Tô fraco, tô fraco, tô fraco É assim Um ponto fraco que você tem além das pernas Um ponto fraco? Cara São tantos, mas um ponto fraco eu tenho Você é bonzinho demais Você é bonzinho demais, Márcio? Sim Sou de anjo, eu não sou um cara que gosta Você nunca pegou um martelo Martelou a perna de alguém E ainda jogou limão por cima? Não Nunca, sei lá, pegou um taco de beisebol Saiu correndo atrás de alguém Jogou um taco de beisebol na pessoa A pessoa jogou em você de volta Você pulou Mas pegou a pedra que tava no lugar E tacou em cima dela Não Eu já fiz algumas coisas ruins Mas eu não posso falar aqui Porque senão é perigoso Não posso falar Não pode, a gente quer Mas de qualquer forma Eu tenho uma surpresa Sim, a gente descobriu todas as coisas ruins Que você fez E agora quem tá entrando aí na sua casa É ela A Polícia Federal pode prender Não, mentira Imagina Do nada a Polícia Federal te prende Aqui na taverna A gente preza muito por habilidades Você é uma pessoa que tem muitas habilidades? Sim Algumas Então eu quero saber as suas habilidades de teatro Eu vou pedir pra você fazer expressões De sentimentos Com seu rostinho lindo E aí você vai mostrar a sua expressividade no teatro Tá bom? Certo Então vamos lá Primeira Feliz Triste Com raiva Lorde Engel Solvica Felipe Pina O Hendrick Gente Não, foi muito ruim Foi péssimo Foi péssimo Nossa A audiência até caiu aqui agora Aliás, continue comentando Faça perguntas Quais perguntas vocês querem fazer pro Márcio Militão Aproveita Nunca vocês vão poder fazer pergunta pra ele Perguntar coisas íntimas Podem perguntar qual é o sabonete íntimo que ele usa Se ele usa falda geriátrica Como é que se usa um supositório Essas perguntas Se você pudesse mudar algo no seu corpo, Márcio Militão O que você mudaria? Ah Eu posso, né? A barriga A barriga? É Muito grande Perna que deveria ser a opção certa Não, minhas pernas estão boas Você tem certeza? Tenho Todo mundo fala das suas pernas Você se incomoda? Inveje 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 Mas por que as pessoas teriam inveja? Ah, vou falar Vou te falar quem é que fala mal do mesmo É o Pina Pina não tem perna Porque aquele corpo dele lá Parece que é a perna e a canelinha só Mas ele é bonitinho Porque ele parece aquela forma número um do XS É assim, ele parece Ele é bonitinho Ele parece o pinguim do Batman Só que a diferença é que ele não tem cabelo E também não tem pernas Então é isso Mas a gente não pode ficar falando mal do Pina não Porque o Pina é uma boa pessoa, não é? Sim, sim, sim Entendeu? Ele só é assim Daquele jeitinho dele Meio assim Devagar E aí ele fala assim E aí os amigos do Somos Tô com fãs É assim Uma cor pra você ser Ranger Azul Azul Apesar de não gostar de Power Rangers Por que você não gosta? Mas por que você não gosta de Power Rangers? Porque eu prefiro o original Ah, você prefere o original? O Sentai Nunca curti, nunca gostei Então Agora chegou o seu momento Vamos lá Márcio do Militão A ordem dos 48% Começando agora, vai Não sei não, pô Não sei não Não sei Qual que é o primeiro Super Sentai? O meu primeiro? O meu primeiro? O primeiro da história O que foi criado Super Sentai? Gorenja? Gorenja Não é Gorenja? O segundo? O segundo? Vamos lá Vai vir O segundo? Eu não sei Eu não sei E aí disse que gosta mais do original Ah Mas eu gosto mais dos atuais Eu gosto do Qual o atual que você gosta? Dos atuais? Gosto do Gokai Gosto do Rissotja Não é G-11 Nem é atual O atual agora? Gosto do King Giorgia King Giorgia eu gosto Tô gostando desse atual Do Boom Booger O Super Sentai é atual E é Boom Booger E eu tô gostando É mais aí Já é uma coisa Mas atual, gente Atual é o que tá passando Se não tá passando mais É porque não é atual Já ficou velho É assim, tá? Ah, esse foi uma decepção É E aqui, ó Uma cor pra ser Ranger, amigo Serve tanto pra Super Sentai Quanto pra Power Ranger Porque em Super Sentai Eles são chamados de Rangers também, tá? Então você errou Me canta uma música em outro idioma Agora Deixa eu ver Ai Uma música agora E é outro idioma Não precisa ter base Mas canta uma música Uma música Deixa eu pegar uma aqui Ai Tem hora que a gente canta tanto Agora dá um branco na gente É Don't want a short stick Essa? Não Canta É Bluebird Do Naruto Chegou o seu momento De brilhar Bluebird? Bluebird é Não Bluebird é difícil, cara Tá Gente, quer que você canta, Márcio Bluebird 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 Posso colar um pouquinho? Posso colar um pouquinho? Não Daqui a pouco você vai cantar Hoje vai ter No final daqui Ele vai cantar Você pode pegar a letra Mas eu quero que você canta Ó, ele tá Ele tá ali falando em dialetos Então é isso Eu tenho um teste de lógica pra você Vamos ver se você é bom Aqui a gente quer testar as suas habilidades cognitivas Teste de lógica É o seguinte Eu tenho Uma barraca de limão Certo E você tem uma barraca de caquis Certo Na minha barraca Eu grito Só limão Só limão Na sua barraca Você grita Só caquis Eu sabia que ele ia se entregar uma hora Com a boca, Galinha Galinha, seu passado Peixe sem cabelo Na verdade, esse peixe sem pé Eu não aguento mais esse corpo, gente Eu tenho que gritar o dia inteiro Enfim Setembro ou chove? O que é isso? Eu tô te perguntando Setembro ou chove? Não Nem sei o que é isso Eu prefiro falar que não Tá bom Aqui em Minas Setembro chove bastante Todo mês de setembro chove Ah, tá Entendeu? Vamos lá Próxima Pergunta É o seguinte Se você fosse algo Para as pessoas entrarem O que seria? Entrarem? É Uma coisa que as pessoas podem entrar O que você seria? O que você seria? Uma coisa Tipo assim Um quarto Um quarto Um quarto de felicidade Um quarto de Eu tenho até medo Enfim Márcio A gente aqui testa as pessoas Com as habilidades cognitivas Que elas têm E eu decidi testar você Com uma habilidade muito boa Que é a habilidade Da fluência em inglês Então a gente vai fazer um teste aqui agora Onde Eu vou passar Eu vou colocar o nome de um filme em inglês Você vai ter que pronunciar o nome do filme em inglês E depois me falar qual é o nome do filme em português Tá bom? É um teste Bem simples Bem fácil Sacanagem Vai lá Vamos lá Primeiro título Leia pra gente Em inglês? Em inglês Eu quero que você leia em inglês E depois fala qual é o nome em português É The Croning of Narnia The Lion The Itch And Our Derby Olha Qual é o nome do filme em português? É As Croningas de Narnia O Leão O Guarda O Guarda-Roupa Agora o Itch Eu não sei The Itch Eu não sei The Croning of Narnia O Leão Guarda O de Guarda-Roupa Eu só não sei o que significa essa palavra aqui As Croning of Narnia Não, já assisti já O meu título é As Croning of Narnia A Feiticeira e o Guarda-Roupa É isso A minha nota pro seu inglês foi assim É Fiscal A nota fiscal De devolução Tá bom? Próximo Termo em inglês O inglês fala de Wembley Daqueles bêbados malditos Não é pra falar É O próximo filme em inglês Pra você falar aí pra gente Spider-Man Cross Spider-Verse Ó Qual é o nome do filme? Homem-Aranha No multiverso Será que é? A resposta é Homem-Aranha Através do Aranha-verso É Você errou um pouco, né? Mais um filme Pra você falar em inglês Pra gente Please Brewer They day off Very Brewer As They Off Tem a mínima ideia Que Que Me Esse filme Que você falou que é Ferris Bueller Day Off É apenas Curtindo a vida doidada Caramba Sou E de inglês Próximo Próximo filme Em Dote De Live Red And More Nós temos que saber Exato nessa live Que é We Don't Live Here And More Que é O filme Tentação Sim Nossa Português Não tem nada a ver Mais um filme Pra você Ai In Com White You Did Last Summer Last Summer Também não sei Que filme é esse I Know You Want You Did Last Summer Também conhecido Como um filme Eu sei O que vocês fizeram No verão passado E a tradução literal É isso mesmo É Agora O meu filho Tá aqui pra me ajudar O último filme Eternal Sunshine Of the Spot Mid Você coloca isso aí Só pra usar com a minha cara Não Não fiz Não É um teste Eternal Sunshine Of the Spotless Mind Numa tradução É O eterno brilho De uma mente Sem lembranças Até que você Não mandou Tão ruim Quanto eu imaginava Eu imaginava Pior Mas assim Foi bom A gente sabe que não Agora eu tenho um momento Que eu faço perguntas De vários temas Pra você Ih Esse momento É um momento Que foi Eu peguei qualquer carta Pronto Peguei É hora De Quiz Valendo Artes O filósofo grego Que escreveu O mito da caverna Se chama Passo Platão Ciências Qual desses inventos É atribuído A Alfred Nobel A metralhadora A dinamite O submarino Ou a bomba atômica Dá pra falar de novo A metralhadora A dinamite A submarino Ou a bomba atômica O Alfred Nobel Qual é Eu acho que é submarino Errou A dinamite Qual animal É o ligeirinho 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 É o camudongo Errado Não acertou É o camudongo Eu queria falar tanto Que tá errado Mas eu amo De quantos em quantos anos Ocorre uma copa no mundo Quatro anos Certo Qual o idioma É o mais falado Na Argélia Na Argélia França Para vocês Errado Árabe E por fim Que nação Invadiu Parte do sudeste Quasiático Em 111 Antes de Cristo E manteve-se Por mil anos Sobre o controle Dessa região Que é o Japão Errou É a China Acertou A China Você tá ruim Né É Mas E essas perguntas É as fácil Eu peguei a mais Não Não é não Eu Não vou Calado Tô cansado Vamos agora Eu tenho mais uma Eu tenho uma pergunta Aqui pra você Militão Como é que você Explona um carro Como que é Como é que você Clona um carro Como Clona um carro Eu não sou Muita coisa Mas é Pegando a placa E No mesmo Chatee Não Justo Clona das sombras Idiota É Justo Clona das sombras Que eu uso Pra ver se você Tem Se você Jesus Ele tá fazendo Ele tá fazendo Uma dança do tic-tac Com a mão Mas não tá fazendo Junto É É o seguinte Ô Márcio A gente faz uma pergunta Pra testar Se você tem boa Indo ali Você conseguiu Responder Se essa daí Não era pra responder Ah tá Entendi Caí na pegadinha Você caiu Na pegadinha Aliás Eu quero uma pergunta Rebel Moon Parte 1 Ou Rebel Moon Parte 2 É filme? É Rebel Moon Parte 1 Ou Rebel Moon Parte 2 Cara Eu não assisti Nenhum dos dois Mas você falou Que era bom Esses dias Não tá vendo Que você tinha tido Eu? É Você disse? Não Não Ah Tá 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 Eu acho os dois Bom Mas acho que O O 2 É melhor Eu gostei do 2 Errou Errou A resposta correta Era nenhum Tá Pra essa pergunta Ah pra você Você errou A pergunta Você errou Ah Então você tem que me dar Uma cartilha Tá bom Se eu entrevistar Se é o patrão Eu não faço Bater pouco Desculpa Desculpa Perdão Conta Aqui Qual que é o melhor Energético Pra você tomar Tem gente aqui Nos corredores da empresa Que bate de frente Que o Solvica Mas ele mandou embora Cala a boca Eu vou fazer a pergunta Pro meu convite Que é Qual é O melhor energético Pra se tomar Pra ir pra igreja Red Bull Olha Aí te dá rasas Né As rasas Aí vou rapidinho Vai Lindo Achei lindo Próximo Aqui Estamos aqui Agora Agora é uma pergunta Que você tem Você tem que acertar Essa Tá Ela é decisiva A ordem de todos Os coming riders Da era receio Valendo Sei não Receio Receio Vamos lá Vamos ver se eu Primeiro Da era receio Não sei Difícil né Vem no canal A gente tem um arquivo Rider Kick Mesmo assim Eu assisti Mas não sou bom Pra decorar as coisas Aqui ó Kuga Aguto Ryuk Faz Blade Ibuki Kabuto Denô Kiva Decade W Forze Não W Oz Forze Wizard Guy Drive Ghost X-Aid Build Zio Você viu Eu usei a musiquinha Que eu tenho a musiquinha Que você aprende Se você souber Essa musiquinha Pizza ou furadeira de impacto Pizza Ou furadeira de impacto Pizza Ótimo Eu tenho uma pergunta Aqui Que a gente sempre faz uma pergunta Pra saber um pouco As pessoas perguntam Sobre a intimidade Das pessoas que vêm E eu tenho uma pergunta Você fica dizendo Sempre aqui na taverna Que você Pode ter as pernas finas Mas você tem algo Que é grosso e grande O que é? Porque essa é uma pergunta Que os fãs perguntam muito O que que é? O braço Abil Olha Você Achava Que nós tínhamos O cadeirudo da tabeta Mentira Olha Ele falava Isso E foi mentira Aproveitando Esse momento Eu quero que o Nosso querido amigo Cante Bluebird Para alegrar A audiência Vai Começa Vai Ele tá doido Pra cantar O Bluebird Não Já deu Já tá bom Já tá bom Não precisa mais Ninguém quer Qual que é o seu maior sucesso Márcio Bonitão? Minha filha Ah Que bonitinho E qual que é o seu maior fracasso Márcio Bonitão? Meu maior fracasso? Meu maior fracasso, cara É assim Não é O treino de perna O treino de perna Tô brincando Cara Posso falar a verdade? Ah É Não Ah Ter conquistado Uma faculdade Ah Tá bom Gostei É porque aqui nós estamos achando Ser muito feliz E todo mundo aqui Tem que ter pelo menos Umas duas doenças mental Aqui Eu tenho culpa Eu tenho culpa Que o povo desse grupo É amargurado Eu não sou Graças a Deus Olha Amargurado Olha só Amargurado Só porque a gente tem necessidades De uma notinha De manhã De tarde De noite Do jeito Então Graças a Deus Eu só fico pesado Quando o pessoal Fala besteira Mas tudo bem Mas a gente vai te dar Uma doença mental Em breve A gente vai fazer isso Tá acontecendo Todo mundo merece É Um medo que você tem Medo? Uhum Perdi meus pais Ah O medo do válido E um sonho que você tem? Um sonho que eu tenho Vê a minha filha formada E casada Bem Ah Lindo Um pesadelo Em vida Que você já passou Um momento desesperador Não consigo Ah Eu tive uma depressão Muito Eu tive um pouco De depressão Quando Tive o meu Primeiro É Quando Como posso dizer Quando eu me separei Da primeira vez Eu entrei muito Em depressão Mas Eu Primeiramente Foi com Deus Família E amigos Que me ajudaram Muito Ai Militão Eu sei que uma pessoa Tão legal E é tão triste Ver que você passou Por isso Mas graças a Deus Você tá aqui Ah não Isso aí foi Bem lá atrás Graças a Deus Tendo alegria Falhando no treino De perna É isso que a gente Quer ver Ah Um medicamento Aí Medicamento É um medicamento De pirona É o É a resposta Correta O amor É Platônico O que é o amor Platônico Um amor Que Pra mim É um amor Que engloba Tudo Mas amor Platônico Isso não 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 Eu chutei Feito Mal Chutei 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 E acertei O gol Lá no Maracanã Amor Platônico É quando você É apaixonado Por alguém Mas não é Correspondido Isso é amor Platônico Então não Não é isso Então amor Não é platônico Não 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 Graças a Deus Amor Amor é vida Ah Isso é bonitinho Um elemento químico Elemento químico Água Água Não é elemento químico Não H2O H2O São dois elementos químicos Ah Então Hidrogênio Hidrogênio Pronto Por que hidrogênio H Porque É através dele Que Sai a água É É assim Eu tô gostando do lúdico Vamos deixar pro lúdico Nosso militão Quando é que a vida acontece? Quando a vida acontece? Quando você vira pai Aí você Tem que lidar com o peso Das despesas Da responsabilidade Das despesas Responsabilidade pra quê? Você coloca o filho na coleira e leva Tadinha Tadinha É Esses dias eu dei ração pro Jão Tava ali Tava ali É É É assim que é prato As crianças É Por fim Não menos importante O que que é O Márcio O Litão? O Márcio O cara Feliz Primeiramente O cara tem mente a Deus Que é uma família Né E E amigo Tem graças a Deus Tem bons amigos Tem muito bons amigos Ah Bonitinho Olha A vontade de apertar a bocheça Mas não quero Porque eu não quero realmente Apertar sua bocheça Vamos lá É Aqui o pessoal do chat Que mandou boa noite Mas a gente tem uma pergunta do chat Pessoal falando do Duolingo Que você talvez Talvez precise Estar fazendo Duolingo 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 é um aplicativo muito bom de inglês Você aprende inglês Baixa No seu celular Igual o do Links E você vai ver Agora eu tenho uma última pergunta É Que foi mandada Pelo Pelo Cara do O Márcio Eu vou ler a pergunta Porque tem uma palavra Que não pode passar aqui Então eu vou ler Uma versão bonitinha Tá Adriano Fernandes Márcio Você ficou chulo Quando o Nando Disse Em live Quem é Márcio Militão? Não Não Eu queria que você Eu nem lembro Quem foi Eu nem lembro Nem lembro Sinceramente Corvica Eu vou me arrepender muito Mas o Sovica lembra Não Mas eu quero saber Aliás Deixa eu ligar pro Sovica Deixa eu fazer uma ligação Pro Sovica aí Vou colocar o Sovica em live Vou ligar pra ele aqui agora Ó Vocês vão ver uma pessoa Aqui Pronto Ó Tem dentro do telefone De uma forma Sovica Você tá aí Sovica Ai que droga O que você quer rapaz Você não tá assistindo a live não? Pô mano Eu tô Acabei de sair do hospital O que que houve? Então Eu tô ligando pra você Porque o que acontece Parece que o Márcio Militão Fez várias respostas aqui Né Só que assim Eu não sei se eu vou aprovar ele não Tô indo em vida O que que você acha? Por que? O que que aconteceu aí? Por que você não vai aprovar ele? É porque eu acho que ele é fraco Sabe? Eu achei fraco Mais fraco do que o Lorde Angel? Não Isso daí não tem possível Aquele lá foi desastrado Mas ele é fraco Ah, entendi É mesmo É mesmo E o pessoal Tá, resolve aí Resolve essas paradas Eu tô de saco cheio Vai, vai Ah Você não vou te demitir Vou demitir você também Se você parar Não Não Não, você não aguenta viver sem mim Eu sei Eu vou desligar aqui Tchau Pronto Liguei aqui Olha Tecnologia, né Márcio Militão É o seguinte A gente vai tá Eu conversei aqui com o Sovica Acho que você não ouviu, né? Então Eu conversei com o Sovica E a gente vai Te mandar o resultado em breve Da sua vaga Tá bom? Tá bom Eu espero que eu consiga Não, você não conseguiu, não Mas a gente vai mandar um e-mail Formalizando Tá bom Bom, é isso E esse foi o Entrevista Com o Márcio Militão Nessa noite aqui na Taverna E o chat pediu pra não te contratar também, tá? O pessoal não curtiu É isso, Márcio Deixa um recadinho final aí Pra gente dar tchau aqui pro povo Ah, obrigado, viu, galera Eu sei que vocês não gostaram De mim Mas como Vou copiar o meu amigo Meu nome é Márcio Se não gostaram de mim Eu quero que se dane E tchau Nunca mais Nunca mais é comigo É isso, galera Brincadeira, gente Ó Deixa eu fazer uma coisinha aqui, ó Coraçãozinho, tá? Coraçãozinho Dorama Vai, Sardinha Vai pro Croco fazer Vai, o Galinha Preta É isso, tá? O Corvica não vem mais A gente espera Depena ele Eu não vou depenar Porque ele é protegido Do lado de lá de cima Sabe? Ah, tá É, gente Enfim Eu mandando depenar ele É bem capaz Que eu não consigo emprego, né? Não, é verdade Mas no Entrevista Estamos mais Estamos agora No final da temporada Em breve teremos Quatro programas Pra encerrar Que é a temporada Do primeiro semestre Em breve Saberemos se vai ter renovação Será que o Entrevista Será renovado? É uma grande pergunta Que as pessoas estão se fazendo Mas vem aí Mais episódios E Já falo Segundo semestre Tem um novo programa Nas segundas-feiras Com Ainda não podemos falar Mas O Sovica vai estar envolvido Tá? A gente tá ainda Elaborando ele Mas vem aí, tá? É isso Obrigado a todos vocês E eu me despeço Da mesma forma Que eu me despeço Todas as vezes Meu nome é o Hendrik Tchau, Fusotário Tchau Meu nome é o Hendrik Ninguém liga E até nunca mais Tchauzinho Tchau Tchau